E aí E aí Calica tá ligado é o magão Toda a vida correndo atrás Ah, manda toda a tristeza Embora Bora rapaziada Boa noite, eita Deixa eu ver aqui, alô, alô Oba, ei, ou, ei Ei, som Oi, testando Fala galera, boa noite hein mano Maravilhosos, quem tá chegando aí já dá um Salvezão aí mano, deixa eu ver quem chegou já Pai E aí E aí Teófilo, fala Tales Fala Lucas, fala Thali, Lariele E aí mano, beleza Boa noite, e aí Elias, fala Jacques, fala João Pedro, fala o Emerson Boa noite galera do Facebook Sim, graças a Deus hein pai, bora que bora Mano, maravilhosos Deixa eu ver aqui, pá, ajeitar o cabelo O pai tá na régua hein O pai tá na régua E aí Jacques, fala João, fala Emerson Fala Santiago, fala João Fala Patrick Ah, vai lá Comigo, meu são Passa lá Visão, meu parceiro Passa lá Visão, meu são E aí E aí Will Miguel, fala Emerson Boa noite, boa noite João Fala Aldori Fala Michael Fala Adriano E aí Aleph, boa noite Boa noite Ricardo Deixa eu atualizar o placar aqui ó Placar Magão 246 Elo 222 O placar atualizado aí pra vocês hein mano Esse é o placar E aí o Denício Fala comigo Fala, meu são Vai ter final hoje Meu são Pelão Hoje tem final Meu parceiro É Meu são Hoje vai ser Coco Bala gelo Na cara Boa noite Boa noite Maravilhoso E aí mano Fala Gilmar Fala Gerson Gênesis Fala Gênesis Fala Jackson Fala Wermerson Essa conta é sua Essa daqui é minha mano Eu comprei sem conta E aí Giovanni Fala Cauã Beleza Fala Alexandre Fala Beca Gosto Eita Que isso hein Beca É dureza E aí eu daí Fala Wellington Fala João Marcos Fala Salvador Fala Larissa Beleza Boa noite mano Beleza Como é que vocês estão galera Como é que foi o domingão de vocês aí mano Qual a boa galera Qual a boa Qual a Tem a boa E aí Ricardo Dias Boa noite Beleza Fala Gabi Tamo junto É nóis E aí Aldaí Fala comigo Henrique Fala Aldenício E aí Magão Vai jogar hoje Magnus vai sim mano Magno vai Sua batalha Seu estilo Bora Daniel Bora o Hermeson Bora o Wellington Bora o William Fala Raul Fala Júlio César Fala Igor Fala Jameson Fala Ricardo A tropa do M Tá todo mundo aí galera Aí sim hein mano Coisa linda Coisarada Fala Dinei Boa noite Chaca E aí Cansado Quer ser campeão né Você quer ser campeão né Chaca Hoje o Magno vai jogar Pai Aí é dureza E aí Val Fala Bivaldo Fala comigo mano Que isso Beca Você é Você é minha parceira Mano Fala Galeno Toda vez eu respondo Seu comentário Guerreira Aí tô valendo Não é nada Mano Tô valendo Não é nada Mano Oxi Prudo Levou um capo Ele não morreu Mano Bora galera Só bora Só dali Só chama Ai morri Tá Travou 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 mano Aí é dureza Irmão Aí é dureza Primeira do dia Já comecei Sendo um amassado Humilhado Irmão E aí Diego Galera Compartilha live aí mano Boa noite aí pra geral mano Calica Já faleci mano Bora pra mais uma Vamos pra mais uma Trolei Joguei mal Ei Romário Beleza Fala Guilherme Fala Eder Boa noite mano Galera O placar Da final Tá fixado aí Mais uma semana A gente vai começar aí Vamos tentar ser campeão Bora que bora mano Mais uma semana aí Vamos ser campeão Se Deus quiser Sim graças a Deus Olha o Chaca Amizuando Ainda aí Chaca Tudo não tá com zero ponto Seu cansado Receba E aí Xande Receba Fala Zé Bernardo Tamo junto mano Também tô bem Beca Tranquilo mano Graças a Deus Tava meio doente mano Meu Eu comi uma pizza De camarão Aí deu alergia Em mim galera Eu tô com o rosto Um pouco inchado Não sei se dá pra vocês Verem O lado direito Do meu rosto Tá mais inchado Do que o esquerdo Ai cara E aí Hamilton Fala com a lenda Luiz Aí é dureza Bacana Aí é dureza Bacana E aí o Daí Fala o Daí Fala Larissa Bruno Tamo junto mano Boa noite Boa noite E aí Darliane Boa noite mano Belezinha Tem uma dúvida Que te carrega Nessa clássica Treinar Treinar Hoje eu vou ser campeão Hoje o pai vai ser campeão Perceba Graças a Deus Mais uma semana Mais uma semana Vamos para a terceira Já E aí Bruno Fala boa Bruno Fala com a lenda Tá travando meu jogo Sua batalha Seu estilo Vamos lá Denício Vamos que vamos Mano Tá confiante no campeonato Hoje é Denício Vambora E aí Magão Ajeita essa tela Cara Essa tela é o hype Mano Tá ligado Bora que bora Zé Tamo junto mano Valeu sério Deus abençoe você E sua família também Mano É nóis Fala Bruno Fala Antônio É nóis pai Tamo junto Deus abençoe vocês Aí mano Tamo junto galera Muito obrigado aí Pela presença na live Ontem Ontem foi folga Né mano Ontem Ontem a gente Ficou de folga Galera Acredita que eu não fiz nada Na minha folga Ontem mano Folga ontem Eu só fiz ficar em casa Assistindo Netflix Nem jogar Eu joguei Mano Na folga E aí Jean Fala ao Denício E aí Karenine Boa sorte Valeu maravilhoso Tamo junto É nóis minha parceira Tá legal não A tela mano Mas galera Vou ter que deixar a tela Assim por conta mano Não posso trocar não A tela assim É a indicação Do próprio Facebook Tá ligado Ah Eu já sei Por que eu tô O ajuste tá errado Agora que eu vi O ajuste tá todo errado Tô remando muito Cara meu Meio que meu ajuste Tá errado Meu ajuste tá errado Galera Tem uma parada Errada aqui no emulo Caraca Irmão Pra pôr minha aqui Olha lá Que cara safado Irmão Aí é dureza Hein mano Não Aí não tem Aí não tem condição não Bacana pra pôr minha kill aqui Tô vendo que eu tô jogando Malzão hoje hein galera Vou ter que dar uma treinada Aqui antes que comece O x-treino Aí Que que é isso Magão Ave Maria Já foi dois na cara Galera De 0 a 10 Eu anoto pra essa ciência aí mano De 0 a 10 Eu anoto pra essa ciência aí galera De 0 a 10 mano De 0 a 10 De 0 a 10 E esse era o Thaís Boa noite Maravilhoso Fala com a lenda Minha parceira Tamo junto é noi Maravilhoso 0 a 10 0 a 10 A sinceridade galera Sem mentir pra mim hein Ó De novo De novo Vem costinha Vem costinha Seu ridículo Não tô gostando dessa sense galera Sinceramente Vou mudar agora mano Não tô curtindo essa mira hein Troca Não gostei Não gostei mano Mas calma aí Não vou mudar agora não Na real Vou deixar mais um pouco aqui Vou mudar agora não galera Calma aí mano Pera lá Pera lá Pera lá Vai dar bom Caraca O maluco matou todo mundo aí Tropa lá Que isso E aí Sara Só de boa Tranquilidade total Irmão Ai penei Nossa 4200k Agora pegou Agora grudou Mano Eu tô jogando mal Eu vou ter que aquecer aqui O mais rápido possível Tô jogando aqui nem Na moral Tá nada bom galera Eu vou ter que aquecer aqui mano Rapidão Atividade total Entendeu Não tá legal mano Eu preciso treinar mais mano Eu preciso treinar mais Que eu tô Tô perdendo minhas habilidades Tô perdendo minhas habilidades Tropa E dureza Fala Zéu Ferreira E aí Jota Choro Vamos cair no bigolão Hoje é o Jota Choro Na live aí tropa Ai calica É o Jota Choro Ai calica É o Jota Choro Fala Carlos Fala Tatiane Beleza Fala David Boa noite Fernando Magão Jota e Elo Agora pouco discutindo uma forma de vencer Vocês estão Estão falando que as armas dele Tá pouco dano em vocês Oi mano Galera Nós tá com a pontuaçãozinha na frente mano Se nós Nós jogar certinho Nós temos muita chance de ganhar hoje Tá ligado A vantagem é nossa mano Hoje É só nós fazer o básico mano A pontuação tá aí ó Tamo na frente Tá ligado Vai dar certo O campeão voltou Quero ver a torcida aí mano Cobrando Quero ver vocês cobrando Errou cobra tropa Não pode deixar passar nada Família Hoje não pode passar nada Ninguém pode errar hoje mano Tem que ser logo derrboia Pra os caras nem jogar Tá ligado Eita Mais um capa Vai Aparece Bota a cara Bota 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 Eita Olha só Olha só Começou a grudar Eita Que que é isso magão Jogador de clássica É um magão hein mano Magão é amassador de boteco da clássica mano Aí dureza E aí de Carlos Beleza Como ficou magão A pontuação A pontuação tá aí mano Que horas é o X-Trainer Galera Tá previsto pra começar Oito horas em ponto hein mano Daqui a Dezoito minutos Mais ou menos Tá bonito na foto Que você postou Valeu Obrigado mano Galera Quem viu a minha foto Aí no Galera Quem viu a minha foto Tá aí nos stories mano Tô bonito Tô gostoso Ai Carlos Que que é isso magão Que que é isso Tá ligado É o magão Bora que bora Minha tropa Bora que bora É o homem né vida Missão aceita Lá vai magão Já mano Vamos russear Tropa Vamos pular Encaixando nos caras Toma Já dormiu Primeiro aí ó O primeiro já foi Chabuso Chabuso Ué feio aí na foto Que isso mano Nossa mano É dureza Terror do J Terror mano É o terror do J É o terror do J Meu parceiro Escranzinado Hein mano Ó bora galera É o terror mano É o magão Valeu Ai Tá ligado Tá ligado É o magão Rapaziada Rapaziada Compartilha a live aí mano Que ainda não é seguidor Valeu Valeu Jackson Tamo junto Kelvin Fernando Mike Ficou mais o J É nóis mano Máximo respeito Mas hoje quem vai ser campeão É a tropa do M Hoje quem vai ser campeão É a tropa do M Meu bacana Hoje a tropa do M Vai subir mais um troféu Aí pra galera Hein mano Que graças a Deus Pai Vambora Mais feio do que peidar Ave Maria Peidar na missa Ah não Esse cara tá querendo Esquenazinar Irmão Não é possível Mano Ó o peitoral do homem Mano Ó o peitoral Mano Ó o braço Além de bonito Eu sou gostoso Meu parceiro Deixa de ser invejoso Mano Tá ligado Ai calica Bora Lucas Bora Ed Ed Vidal Boa noite Maravilhoso Beleza Qual é a boa mano Fala com a lenda Que treino aqui Olha daqui a pouco mano Daqui a pouco Vai começar o projetinho Menal Daqui a pouco mano Ai meu amigo Tá bugando Nossa clima Climpa 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 Que essa bala foi Mano Na boca Do menino Mano Que Que isso Magão Isso aqui Você só vê aqui Caramba É a tropa Do pulo em caixa Menal Só bora Menal Só bora Ai calica Me chama de cachorro Tropa E ae Daiane Maravilhosa Boa noite Lindona Fala com a lenda Dai Qual é a boa Minha parceira Conta ai As novidades Do domingão Deixa eu mudar Deixa eu mudar Essa ciência aqui Galera Que eu não Eu não gostei muito Calma ai Bota outro ajuste Aqui Tá ligado Bota o ajuste Padrão O cara ficou Banguelo Tá ligado É toma Toma Vapo Vapo E ai Vivaldo Vai a boa Fala com a lenda Semana que vem O elo vai Tirar C80 Por causa do magão Que isso mano Não É dureza Tropa E ai Tatiane Tem que dar na cara Do Jota hoje Ah As vezes você já sabe Né mano O Jota me vê Começa logo a tremer Quando o Jota me vê Começa logo a gaguejar Olha o babá Olha o babá Olha o babá Olha o babalinho Eita Pinei tudo PIX de quem? Erickson e Lucas Valeu Edson Valeu Lucas Obrigado pelo PIX Aí hein mano Maravilhoso Tamo junto É nóis Muito obrigado Irmão Ai o cara Caraca irmão Caraca O cara Matei um Aqui mano E agora É um squad Contra eu Não Ó Já foi dois Já foi dois As balas ta acabando Tropa As balas ta acabando Minha tropa As balas ta acabando Minha tropa Mas é só na cara Que o menino dá Hein mano Vambora As balas ta acabando Jogador de classe Que é o magão agora Hein mano Que isso Só bora E aí Shake Canela de azeite Fala com a lenda Meu parceiro Fador de bife Esse cara é um brincalhão Hein mano Ai dureza Vamo que vamo galera Vamo dar o primeiro Boiazinho aí ó Família Quem puder Compartilha a live aí mano Digita GG Quem acredita no Boiazinho Aí ó Boiazinho aí tranquilo Mano Boiazinho de leves Boiazinho tranquilo Mequetrebs Lá vai magão Vai puxar o capa Tentou Não conseguiu Tentou de novo Gel Ele na cara mano X1zinho insano X1zinho dos cria Puxou o capa gel Puxou o capa gel Não deu O cara vem recuando Sai do gás bacana Sai do gás Sai do gás Sai do gás Sai do gás bacana Sai do gás irmão Vai morrer pro gás ó Toma na cara aí Seu ruim Horrível Ai Dali É boia galera Conhece ou não conhece Mano Conhece ou não conhece Mano Tá ligado Meu parceiro Boiazinho Só pra começar GG Tropa Que gente é GG aí Minha família Vamos que vamos Calça feia Respeita Mano Respeita Esse daqui é skin De profissional Pivete Esse daqui é skin De profissional Mano E aí Morena Silva Fala Thiago Tamo junto E aí Albert Tamo junto Ricardo Boa noite Fala Mike Fala Giovanni Fala Edson Bora que bora E aí meu boteco da Garena Beleza Bora que bora Tá ligado Ai Calica Tá ligado Que é o magão E aí Damião Beleza Fala José Fala Código Fala Marciano Antônio Fala Fábio Fala Devani Fala Cosmo Boa noite Troca essa skin Mano Essa skin aqui Essa skin aqui É instaplay Tropa Qual foi Mano Ele não vai não Ele não vai não Trocar skin não A skin é de pro play Tropa Instaplay aqui Mano Jogador de campo Tropa Recebo Graças a Deus Mano Vamos que vamos Mano Eu quero ver a galera aí Mano Na minha torcida Deixando um likezão Compartilhando a live E aí Pablo É tu Pablo Que pegou lá o O negócio Da Blazer Pablo Vai lá Edson Deu certo brother Deu certo ou não Vamos desenrolar Vamos desenrolar Em pivete Hoje tem a final do X-Trainer Hoje tem meu irmão Hoje tem a final mano Daqui a pouco vai começar O projetinho aí Meu parceiro Insanamente Insano Né boy Naquele jeitão Que vocês gostam Quebra de cal Bala Gelo Coco Na cara do seu inimigo Não dá Não tem jeito Magão O Prime Hoje vai ser só Toma Toma Vapo Vapo Mano Eu quero só ver A torcida do Jota Choro Chorando Ai Magão Aperlão Ai Magão Aperlão Eu quero só ver Mano A torcida do Jota Choro Chorando Ai Magão Aperlão Magão Só tá dando capa Ai Magão Melhor zoom do momento Quantas partidas vai ser Doze Doze partidas Mano Vai de onde Do Nordeste Tô de Natal Boy Tô de Natal Pô Tá ligado Ah mano O cara Só me deu peito Mano Meu Deus Cara Vacilei Mano Aí é dureza Velho Trolei Agora Não vi Esse cara Me atirando Mano Nossa senhora Mano Que bobeira Que eu dei Agora pra morrer Pra esse horrível Mano Puta F Tropa Fala Denilson Fala Jackson Boa noite Mano Vacilei Mano Quebra Quebra de cal Vai embora Pode vir Tenta sorte Vai ficar Telando Tenta sorte Meu mano Tenta sorte Na quebra de cal O azar é certo Mano A moitinha Vai cantar Na cara De vocês Caraca O cara Me deu só o peito E farrapou Ainda Mano Aí é dureza Qual o placar X-treino 246 Time do magão 222 Time do elo E aí André Fala comigo Mano Foi a boa Agora é GG Mano Bora Galera Aqui é só Aquecimento Aqui é só Aquecimento Aqui é só Pra aquecer Bagulho Vai ficar doido Na hora do X-treino Mano Entendeu Bagulho Vai ficar Escranzinado Na hora do X-treino E aí Leandro Tava pra Pernambuco Mano Joga assim No telefone Também Jogo não Jogo mal Mano No telefone Hoje vai tá bom Viu Bem disputado Vai mesmo Viu Maria Eu espero Que meu crime Hoje esteja Todo mundo Jogando bem Mano Tá ligado Caraca Como que esse cara Não tomou um capo Mano Olha lá O cara tomou dois capos E não caiu Meu Deus Tô entendendo é nada Aqui mano Tô entendendo é nada Que tá rolando aqui Troca Ai minha bala Acabou de novo Mano Ai Pula eu boto Pula eu boto Só bora Meu parceiro Naquele jeito Hein mano Naquele jeito Aqui já foi Eu acho Será que tem mais Quebra de calo Aqui Magão Levou todo mundo Meu parceiro Ficou um vivo Pra contar a história Vambora E é Ariston Boa noite Irmão Magão Joga na minha conta Não posso Mano Não posso Mano Eu já tenho a minha Mano Eu já tenho a minha Continha aqui Queimadinha Coisarada Já tenho a minha Continha aqui De boa Pra fazer o projetinho Tá ligado Vambora mano Tem X-Trainer Hoje tem mano Tem sim Final Final Hoje não só tem o X-Trainer Como tem a final Mano Grande Final E aí Wagner Fala Rinaldo Rinaldo E aí Rinaldo Tranquilo mano Qual é a boa aí Pai Agora qual personagem Ativo você tá usando Moita No momento moita Mas na hora do X-Trainer Eu tô usando Evelyn Pra quem não sabe O que a Evelyn faz Ela Entrega a posição Dos inimigos Que bacana Olha esse cara Vamos lá né Vamos ver qual é Então né Pai Deixa eu ver aqui É toma 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 Vapo Vapo Dentro do meu carro É tomar Toma Vapo Vapo Vambora Vambora mano Vamos pro ruxadão Agora filho Tá pensando o que Que o pai não vai ruxar não Ativou Que isso Magno vai jogar Hoje Hoje o time completo Vai jogar mano Eu Magno Motoka E o Reiki Irmão Vai ser a seleção Da tropa do M É a seleção Melhor do mundo Graças a Deus Pai A melhor Melhor time Mano Hoje vamos tá Naquele jeitão Pulando Encaixando Mano Quero ver só os caras chorando Ai Magoabelão Ai Os caras não morrem Ai Os caras Melhor do mundo Graças a Deus Fala Carlos Fala Rosimar Beleza Galera Compartilha Live aí A galera Que ainda não fez O compartilhamento Vamos aqui Quebrar a cal Aqui Troca Bacana Aqui Vamos Toma Eita Receba Graças a Deus Pai Olha a sense Do homem E aí Júnior Achei que tinha aqui O Magno Mas Não entendi nada Júnior Não entendi nada Pivete Sinceramente Explica pra mim O que você tentou falar Que eu não entendi Não Irmão Sinceramente Não Humilda Volta aí Que isso Fala Carlos Ô Pablo Eu não vi se é tu ou não E aí Matheus Henrique O carro não quer descer Que isso O carro não quer descer Nem subir Aí é dureza Irmão E aí Júnior Essa sense É pra iPhone iPhone tem uma sense Bem melhor que essa É só você dar uma pesquisada Legal que você acha iPhone 8 Então iPhone 8 É a melhor sense Que tem no cenário Fala Samira Beleza E aí Leandro Tranquilo mano Galera Deixa o likezão aí Tem quase 500 pessoas Na live Quem puder aí Fazer a boa do like Vai ajudar muito Cara Eita Deixa eu ver O X-Trainer Já deve estar começando Calma aí Aqui não Oba não sei mano e aí qual é a boa e aí morri mano não acredito mano morri para três botecos jogando ai vacilei digita é tropa oito minutos vai dar bom então deixa eu trocar aqui a roupa aqui mano e como aí rapaziada deixa eu trocar roupa aqui vai começar em oito minutos vamos tomar um centímetro peguei o magno aí tá atrasado e aí é dureza em mano e aí não tem condição né atrasar hoje logo no não na final é troll demais mano é troll demais atrasar na final hoje vai vai chutar o balde não vai não e aí e aí e aí e aí eleandro fala caiu e hora que dá tempo vamos que vamos meu são vai dar bom mano vai dar bom vai dar brasil meu são vai dar bra bra vai dar bra bra só bora rapaziada pessoal aí deixa o likezão mano e o magno já falou que vai chegar atrasado a e é pisada mano e é pisada e é pisada galera o magno vai atrasar hoje mano aí é dureza mano logo no dia da final tropa vou abrir e aí nem significa isso na pílula de fruta ar ok e hago even invest получилось é nem sabem né mentira venda CC de entendi pessoal aí ó o Pior que os amigos que eu chamei aqui ninguém respondeu Nossa vai dar muito ruim hoje não E aí Dudu fala comigo mano, Rick é massa demais, quem é Rick mano, não tô ligado não Sua batalha, seu estilo Já abriu a sala mano, tô ligado, tô ligado O motoco já falou aqui, relaxa galera, relaxa Daqui a pouco eu entro na sala Olha o reggae aí, é o reggae? Nossa senhora, quanto menos mal Menos mal, menos mal Ou é o reggae? Se tu achou que eu não ia jogar não? Eu já tava já achando mano Luka, chamado o Peliz e o Guiana aqui já pra Luka, não entendi É o motoco falou que nem o Magno tinha dado sinal de vida Tava já chorando engano aqui Não, não, não Tão por sua voz Ele fala Fernandes, tá ligado? Você, você e dois né no caso É porque eu passo dentro sem falar né Tem que acessar a voz pra começar a falar assim Hoje deu boa de manhã demais Graças a Deus, abençoei que seja noite, seja assim também Fazia tempo que eu não passo em casa Casinho de pessoas? Aham Ah não, aí coisa boa mano Hoje foi GG muito Nice demais, que é isso Imbora Logo, mano, logo hoje mano que eu tô machucado Machucou o que? Achei bata por Poxi Tá ligado quando o cara acorda de manhã já naquele speak Fica ligado Ah o cara acorda naquele speak quer dar uma mijada né meu irmão Tô em live Pronto, não tem problema não por Não, mas isso daí não dá nada não Aí Aí meu amigo, eu fui lá dar uma mijada no banheiro Aí o sanitário aqui é bem bem curtinho, tá ligado? Aí na hora que eu O bicho doidão lá, na hora que eu entortei pra baixo Eu mijei Deu aquela dorzinha fina que só pega Que isso velho Aí eu já comprei até um remédio Aí é pisada mano Aquela entortada já chega fez toque Aí o jogador tá com uma comprometida Lesionado, lesionado Lesionado Aí motoboy tá Naquele jeito Acho que faltou dois minutos pra dar gol, se eu não me engano Aí tem o médico na minha live Eu passo um remédio, eu comprei, eu já melhorei Eu disse que um 3D, no caso de boa tem que ir no médico Tô vendo cara, tudo chega pra atrapalhar o cara Eita Deixa eu ver aqui se o Feliz respondeu A sorte doido é que eu Meu irmão ferrou mano Meu irmão é muito ácida Eu bebo 5 litros d'água por dia Meu irmão tá rasgado Galera, deu muito ruim hoje, troca A moto vai fazer a live Eu vou Eu espero A ordem aí do paciente pra fazer a live Amor meu paciente, vai ruxar quem? Que bacana Eu tô dizendo pra ele que tá saindo que eu nem tô no assalto, tá ligado? Minuto pra dar gol Vou quitar agora, vou quitar agora Errou mano, vamos começar Galera, vou quitar aqui pra começar lá o X-Trainer Tá ligado? Que Eita Faltou um minuto pra dar gol Chama aí mano Eu vou botar a Evelyn aqui O personagem já tá certo O pet é pra ir com o voo né É, o voo Beleza É, não tem ninguém pra completar não aí bicho Chama pra sala aí por favor Motoka Pera aí, eu vou entrar aqui na sala Pera aí E bora Eu vou chamar o Chaka mano Pelo menos nós não jogamos com menos um Alô Olha aí Olha aí ó Apareceu Olha aí Começou a primeira? Apareceu Vai começar agora Vai começar agora Faltar um minuto Fala pra ele segurar Pera aí Pera aí, deixa eu pedir ele aqui Fala pra ele segurar ali É, boa, boa, boa Oi Elo Um minutinho aí mano Oi, fala comigo Um minutinho aí mano O Magno tá entrando Sim, sim O Magno até desistiu de ir pra igreja mano Ele sabe que se ele não for Você está lascado É não Tem que ter né Vai Tem que ter o time completo Senão é dureza É Eu já apavorei na mente dele na semana O Bel Tava Tava enchendo a cara por aí mano Não sei se vem Poxa, quem é que vai jogar hoje no time de vocês? Sei Talvez o Nescau Não sei Ih Elo Tá preparado já pra usar a peruca já? Olha aí rapaziada Tá contando a vitória antes da hora Clipa aí já rapaziada Dessa parte aí Ah que isso Não, só assim Porque a peruca se eu perder Eu já tenho aqui né mano Pois é Eu vou ter que comprar uma se eu perder mano Vou ter que comprar uma peruca aí Vai dar certo, vai dar certo mano Boa sorte aí Que vocês percam Alguém vai Vai sorrir pra alguém chorar né É verdade É nóis, é nóis mano Valeu, valeu Bora Magno Bora Magno Em nome do Senhor Pode chamar, pode chamar Ué Ué, mas os caras estão sem dois lá ué É o Jota tá aquecendo na ilha do treinamento E o Bel parece que não tá on hoje não Caraca, o Bel não tá on mano O Bel não tá mano E aí o Bel vai usar batom próxima semana né Ele vai posto também Vai usar batom Bel Vai usar batom Jota Vai usar batom Elo Aí eu quero ver menino Se eles vão cumprir com a palavra Porque eu gosto assim Se eles não cumprir com a palavra Aí vai ser cancelado Legal mano Rapaziada Se lembra que Eu acabei de falar com ela Ele já disse que vai ter que Arrumar uma peruca Se der ruim pra ele mano Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Mano Se a gente perder Tá de boa Já tem a peruca aqui mano Tá ruim É a boa já É Olha o apeludo Mano mas por que o apeludo nunca joga com o nome dele Porque todo dia banido Ele acabou de mudar Apeludo, MDM2 Toda não Toda tinha uma conta diferente Mas tá uma tristeza mesmo Viu Bel tá na cachaça Cadê o placar geral Deixa eu ver aqui galera Eu vou atualizar de novo aqui mano Eu vou falar o placar geral E vocês Vocês colocam aí mano Por favor Se tiver como Calma aí Deixa eu ver aqui ó O placar geral 246 magão 222 elo Terceiro lugar Tá o O MM O NP né O time da NP Com 195 Quarto lugar 186 apeludo mano Deixa eu Deixa eu colocar aqui ó Placar Placar 146 Bora, bora, bora Bora que eu quero abrir live Cadê? 16 Não, NP 195 Fernandes Peludo Pronto, acabei de atualizar o placar aí galera Top 5 aí pra vocês Muito bom Vamos embora família Desenrolar aí Que hoje eu quero dar só Capa no gelo E gelo agachando E bora Desenrola Bate Desenrola Bate Joga de ladinho Bora Boa, boa Fixar aí Valeu, valeu galera Valeu moderadores Quantos buia hoje? Quantos buia hoje Motoka? Boi A gente der Se a gente der Eu vou dizer pra você Posso dizer? Passa a calma Motoka Você é o cara Irmão Se a gente der 5 buia acabou pro nome É isso Tropa Motoka falou Tá falado mano Só quem tira essa palavra do homem É o Bolsonaro E olha lá Simbora Deixa eu abrir, leva aqui Pera aí Abre aí, abre aí, abre aí Abre Motokinha Pelão Só bora Rapaziada Ai, calica Tá ligado É o magão E aí, Reguí Tá desanimado, Reguí? Bora, mano Cadê o Vavá? Meu irmão Hoje eu matei 30 bonecos No Vavá E perdi, mano Aí é dureza, mano É, Reguí Às vezes precisa do time É isso que não pode É por isso que eu não jogo aquele jogo Eu vou soltar logo um foguetão aqui, mano Eu sou o cara que não ajuda nada no time Aí eu não jogo Verdade Aí é dureza Fala, Wani Começou Deu gol Deu gol Os caras entraram em 3, mano Que isso Poxa, os caras entraram em 3, mano Ou não Mano, o Jota de peruca vai ser um sonho realizado, mano Ver o Jota usando peruca vai ser um sonho realizado, Motoboy Não vai? Eu vou xingar ele todo Se ele não usar, mano Não, o batom ele não prometeu, não Porque ele não gosta de passar nada, não Tá ligado? Mas a peruca, sim Eu apostei com o Jota Com os caras Quem perder Usa peruca ou batom Aí o Jota escolheu usar peruca O Elo também O Jota não gosta de usar maquiagem Ele diz que dá agonia nele Tá ligado? Sua batalha Seu estilo Véi, o tanto de coisa que ele bota na jabutou na cara, velho Acredito, velho Não, pois é Até hipocrisia, né? Beleza Vambora Vou pular É até uma piada, mano O homem tem 80 mil de plástica 30 mil é só nos dentes dele, mano 30 mil o Jota que botou nos dentes Não está nada na cara, não O cara não alterar a estética, né? É natural dele, mano Enfim, né? Enfim Não, mas o cara O cara O cara Fazer Fazer Não pode Eu estou com um bypass Boa, boa Não pensei nisso, motoka Eu estou aqui para salvar a sua vida, meu amigo É verdade É verdade E aí, motoka Já se mudou já, parceiro, ou não? Ainda não Estou esperando o Pedro de fazer alguma coisa essa semana A gente vai dar água Que a água está fechada Meu amigo Ô, eu pulei com vocês? Pulou, bacana Pulou Eu já ia reclamar contigo Eu ia dizer Pô, vai ficar roubando meu loot mesmo, Mago Fechou meu emulador, mano Eu ia abrir o meu emulador aqui E aí, NPI já começou Faz já Ei, presta atenção, tropa Tem uma blau blau no meio do coisa aí, hein Tem uma blau blau no meio do coisa aí, mano Ué, eu abri outro emulador aqui, viu? Tô no meu não Pra cima Ô, mudou a zega pra coste não, né? Não, mudou não Mas vai mudar a coste não vai Eu vi um chorozinho ali, viu? Não, mas não é nada certo não ainda, pô Ele disse que tem que tirar essas coisas que quebram gelo É por causa do personagem, pô Sim, tá Mas foi muita hipocrisia, Magão Porque, tipo, véi Eu não entendo Tu viu como é o comentário lá? Eu olhei por alto, boy Na real, tá ligado? Ô, Matocco Tu pegou essas casas tudo aqui, ó? Não peguei nenhuma, mano Ele falou assim Tem que tirar esses negócios de quebrar gelo Pra ter trocação sincera e coisa bonita E trocação bonita e etc Aí eu falei Ué, véi Tipo, só vai fazer o quê? Qual é a mudança que vai se tirar o... Essas armas aqui quebram gelo? Sim, vai ficar bugando o pixel, é Real Não tem nenhuma... Isso é bonito? Eu vi, eu vi isso, eu vi Eu acho que é isso, véi Papo reto Ou isso ou o cara for na lógica, né? Ah, isso é bonito, véi Não acho bonito, não Pois é O cara fica bugando o pixel e quebrando o gelo De todo jeito, de nada, de nada E daí fica tentando matar os caras do pixel extensa Aí é dureza, né? E não tem como controlar esse bug de pixel Não tem como controlar Não, não tem como falar Ah, não Se você matar no bug de pixel, vai tomar banho Aí é dureza Aí é engraçado, eu quero saber Como é que eles vão fazer a análise do bug de pixel Mano, eu acho que do jeito que tá Se mexer é vacilo, mano Rapaz, eu ainda botaria as duas barras por mobile de volta Não, humilde Eu, eu particularmente Eu também, particularmente Também É, deixa A verdade é que não era Para ter cuidado, né, mano Mas o cara chorando Não, acho que não Acho que os mobile eram para ter duas barras Mas o problema, sabe qual foi? Não foi só os caras que choraram, mano Porque teve uma votação, entendeu? Mas por que, Magão? Todo mundo dá um aluno Mas a gente dá um do saco A gente sabe Não, então, mas então É que nem naquele dia Quem quiser que tire corde Digita um no chat Porra, agora os caras vão votar para tirar Mas teve gente já lá Ah, teve gente que não votou, pô Tá ligado? Não, então é porque a maioria eu lambe saco, mano Mas a real é essa, mano Mas nós ganhou, Matopa Nós ganhou a votação de não tirar corde Se não ia tirar, pô Não, não ganhou não, mano Ganhou Não coisou porque ficou todo mundo chorando A gente deu aquela choradela no chat e tudo mais Mas na hora que for, vai votar Só que ele disse assim Galera, quem não tá a favor da corde De ficar um no chat No chat do X3 não tinha ninguém falando errado Só a gente Tá ligado? É, mano Eu sei que Deu tempo já? Deu tempo já? Já, já Já, já deu tempo Vamos pela ponta Cara, eu não peguei Eu achei colete não, velho Isso foi colete um Rapaziada, compartilha essa live aí, minha tropa Cadê o pessoal aí, mano? Compartilha o live aí, pai Cada um de vocês É sim, motoca Dois tiros do SVD com raiado O cara cai, pô Não, mas a C80 eu acho que não A SVD, cara afina A SVD eu dou um K Pra tira o C80 Que o K Deixa eu falar uma coisa Eu dou 100 moedas pra comprar as coisas Também Eu tô só com o K Não era pra ter falado antes Eu tô na ponte, viu? Pera aí, Magno Eu vou dropar pra tu Eu ia rodar ali, mas eu vou dropar Galera, eu vou Sem capa e sem colete Eu não moeda, cara Eu tô na ponte, tá? Eu tô na ponte já Adiantando vocês aqui Eu vou correr pro lado da tirolesa E o moeda aí, Magno? Fica Ok, tô aqui É nóis de nada É corajoso Na final pegando tirolesa Esse homem é meu ídolo, mano É o Cleitinho, né, vida? Tá ligado? Mano, eu tô com 5 gels só, mano E aí, Cleitinho? Fala, David Eu comprei já Eu já tenho já O problema da C80, mano É que agora tem um bug, mano Você dá capa Se você souber fazer o bug Você dá capa de todo jeito, mano Mano, a C80 era pra atirar, viu? Mano, a gente sabe que a C80 ali não é bug, né, Magão? É bug A C80 é É bug, sim Vou te falar porque é bug, Matoca É... Tiraram da NFA Sim É bug mesmo, então? Sim, bug comprovado Tem que tirar, tem que tirar a C80, mano Como é que é esse bug aí? Só pra testar Você, você aperta o botão de atirar e abre mira na mesma hora Às vezes pega um capa de cara O cara pode estar de qualquer jeito Ah, então ele já faz isso aí, eu faço com qualquer arma de um tiro e dá certo Não, de cara a pina não faz de jeito nenhum A C80, A C80 É exclusiva da C80 Colhei 3 aqui, Magno, ó Eu já tenho já, obrigado Eu quero, eu quero Foi 3 aqui, viu? Pois eu vou dar só na cara hoje assim Vou testar pra ser verdade Mas é difícil fazer, tá? É, não é tão fácil não, mano Quem sabe quando, é, sabe Quem sabe fazer, quem sabe fazer diferente Vê, como é, como é Peraí, eu não perdi atenção gente Como é que tá funcionando esse pistola de cura no gás, velho? Não tá Porque agora não cura no gás, Pedro Eu não estou no gás, eu Eu não estiver no gás, eu curo quem tá dentro do gás Agora se eu estiver no gás, não funciona, entendeu? Entendeu É porque dentro do gás a pistola não funciona, entendeu? Entendeu, agora sim Ah, não funciona Não funciona, não funciona Faz sentido agora Ah, você, eu tava totalmente perdido esse negócio da pistola Pensei que eu tava bugado, entendeu? Eu peguei esse fadu aqui, velho Tô 3x3 Boa, também tô, também tô Tem uma mira 4 sombrando comigo aqui, quero? Quero E a granadinha, já jogaram a granadinha? 4, 4 granada, pega aqui comigo Vem, mãe, que drop só tem uma Tô dizendo que a carapina também tá pegando o bug, hein Não, não tá, não tá Mano, eu não sei, não sei não Eu saiba não Alguém tem moeda aqui pra roletar aqui o bagulho aqui, ó Então é bom guardar, é interessante Tem um gelo aí, mano Ah, Berto, outro coletriz aqui Tô até coletriz aqui, tem um fadu ali 3x3, tô 3x3 Vou sem fujilo, vou 6 3x6 Meu amigo, tô lascado, viu Tô com nada de empunhador, nem de boca Tô de baobau e empunhador a 2 na C80 Alguém tá de capa 2 não, né? Não 3x3 Beleza Ó, mas não, aqui é um canto muito perigoso da gente descer, mano Como é que vai ser? Eu prefiro descer aqui, casa L, mano A gente vai descer casa L, hein Eu prefiro descer casa L aqui, né? Cada outra vida a gente vai descer, mas eu tinha uns páginos lá embaixo, já Aham, não, é É, eu acho que, ó Tem cara lá, ó, passando, ó Lá no 255 Não, atira Quer atirar? 3x3 Não, agora não, peraí Ele tá no aberto? Agora, agora dá Vai Peraí, peraí 3x3 2x1 Viu, viu nóis Já viu, já viu Desceu já? Desceu Tá aí, tá aí, ele tá aí Ele desceu, tá descendo, aham Desceu, motoco, desceu à direita Mas tá bom, tá bom Eu gosto de ir ali por angá, porque aí a gente sabe que vai indo pra mim Eu acho que por angá não, mano, mas muita guarida Ele me esvague Tem que ter medo da guarida, L, eu não sei É, eu prefiro descer aqui, retão, casa L aqui, ó Mas o cara foi pra onde, mano? Pra direita, ele tava sozinho, eu ignora ele Não, só tô falando porque, mano, ele tá indo pros quadros dele, então Tá, eu tô passando direita ali, ó Vai passar pra casa L desse lado, ó Tá aqui ele, tá aqui ele, casa L, eu acho Fica aqui O cara tá aqui, mano, casa L, algum lugar aqui Consegue sair daí, Magno? Tô com o Magão aqui Vai lá, ele lá na cerca, lá na cerca Ali é o Magno que mata ele Vamos subir, Magno, vamos subir já Vamos passar por esse drop, então? Bora, bora Qual drop, deixa eu ver Aqui na frente, aqui, ó Pistarinha, uma pistarinhazinha Pistarinha, esse aqui, gente, ó Cuidado do cara aí, pra não atirar na gente Boa, só de apura Ó, tá aqui na casa L, aqui, aqui, lá Deixa ele aí, deixa ele aí Bora, bora, pega a posição Bora Chamaram muito drop ali na direita, ó Aqueles que pinham lá Dá pra nós ficar aqui Fica aqui de boa por enquanto Qualquer coisa, bota a bomba de fumaça e... Valeu, Lucas, valeu, Joaquim, valeu, Lourenço, valeu, Cossê, valeu, Jair, valeu, Henrique, valeu, Bruno, valeu, Edson Mano, a boa, a boa é nós olhar a costa Nós ficar aqui olhando a costa, se for Pra ninguém subir, mano Tá ligado? Guarita, aqui, esses caras, tudo rotacionar É, acabou E se a gente prender um, fica brigando com o outro, se pá É não, jogando nós quatro aqui, depois nós entra safe, mano O bagulho é nós, esperar ele se chegar safe E vir brigar com nós Ó, o cara lá na casa L, lá no posto, 150 Vou derrubar um Tem 70 de dano nos dois lá, ó Beleza Acabando eu Magão, não vou olhar aí, vou olhar Não, é atividade Vem cara direita aí Ó, tem loja pra comprar coquinho, dá pra comprar ou tá muito arriscado aqui, ó? Eu acho que tá arriscado, mano Mas se quiser aí eu tô contigo Tem cara aí? Eu vou comprar dois Bora, bora, vou te dar coquinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai 165, presídio de vocês Vou quebrar, deixa eu ver 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 Para a mira aqui, motoca Vamos subir já, mano Se pá Vem daí, vamos Mano, os caras saíram um tiro Mano, empunhadura um Não vale a pena, não vale a pena ir atrás Não, é, não vale a pena não, eles vão passar Olha a esquerda aí, mano Os caras da casa aérea terão subir, mas já vai subir aqui na frente aqui, com certeza, viu? É, mano, eu tô sem empunhadura, não acertei nada Eu tenho um empunhadura dois, viu, pra tu Tá, joga aqui no chão depois Vou subir, me dá com ver que... Ai, ai, ai Eu tenho um 4x sobrando aqui, gente Joga aí, Mago, já Tem um silenciador também sobrando Pera aí, motoca, ó, ó, joguei Joguei, motoca Tem um cara aqui na minha frente, motoca Subiram aí eles, subiram, subiram Cuidado, motoca, é dois squads Cuidado, cuidado, recua, recua É dois squads, é dois squads Quebrou, quebrou no gelo Joguei uma granada Joguei uma granada de... Deixe ele descer, mano, deixe ele descer Nossa, tá de boa aqui Cai, cai, cai Avançou muito Lá pra baixo, lá pra baixo Salva Tá avançando aí Ai, mano, avançou muito aqui, mano Precisava ter avançado aí, irmão É verdade Porra, pra que descer isso tudo, pô Mano, eu não desci o muro não Tava em cima ali, mano Só ia pegar o cara da esquerda Segura as pontas aí, motoca Vou tentar pontuar aqui, mano Já deixei a arma na mão já, motoca Ih, não, não, troca não Já tá aí já Tive de Evelyn Já viu já, motoca Já viu você Já viu, já viu Viu, viu Ah, mano Essa daí, mano, pô Presa, digita E É, mano Aí foi EF, velho É Fizada Valeu Indiano Valeu Juninho Valeu Gilmar Valeu Ivan Pedroso Valeu Guia Valeu Lucas Carlos Valeu Gabriel Valeu Rezinho Valeu Anderson Valeu Cauê Valeu Valeu Aqui é deles Magun tá com a mira cansada Papo reto Tô com a Sem diferença Pronto, meu irmão, meu Windows bugou Joga de Scar Joga de Scar, mano Pior que eu já sou o cara de Eu sou o cara que joga de De Evelyn, galera Não posso trocar não, mano Valeu Combo Alta Valeu Juizinho O personagem novo não pode não, galera Tá proibido O personagem novo não pode não, galera Se eles pegassem pelo menos um top 2 era bom, mano Se eles pegassem pelo menos um top 2 era bom, mano Era menos ruim Boa noite, Cris, boa noite, Victor, Manuel Fala comigo, tá quanto pra cá Eles tão começando ganhando, mano Eles tão começando ganhando, mano A gente não pontuou Eu acho que eles vão ganhar 9 pontos agora A pontuação tá aí, mano A gente não pode ficar sem A gente não pode ficar sem pontuar Essa granada que pegou todo mundo Essa granada que pegou todo mundo A moita é muito bom Ai, rapaziada Puta é, galera Ai, eu dei bastante dano neles na granada aí Eu dei Bala Nobel mano, mas que avançou muito ali pô Avançou demais, mano Eu dei 140 na granada em 1 Mas relaxa, relaxa Nem é hora de cobrar não A gente tá na frente Só tem cuidado Eu vou relogar o emulador aqui, mano Deixa eu pedir Vamos falar, Cris Fala, Leozinho Boa noite Rapidão, galera Deixa eu relogar o jogo aqui, tropa Não, humildão Ai, calica Tá ligado Magão Eu não consigo jogar nessa resolução de 1980, mano Minha sensação fica horrível, mano Só dei peito nesses caras GG, mano GG, tropa Vamos lá Vamos ver se nessa purgatória aí A gente pontua melhor, mano E os caras ainda caíram com quebra de cal, mano Eles não estavam legais de loot, mano Com certeza Caiu o NP Caiu um monte de time com eles Boa noite, Ana Costa Bora, Edson Bora, bora, bora Vamos ter que correr, mano O X-Train não ganhou o quê? Rapaz, tem que ver, mano No momento tá ganhando nada, tá ligado? Passando só a resenha Por exemplo, se nós ganhar Se nós ganhar Os caras lá vai ter que fazer live de peruca Vai ter que fazer live de... Dá um jeito lá de fazer live zoado, tá ligado? E aí, filho do magão, beleza? Ai, caramba Tá travando, meu amor Tá abrindo nem o cofre, irmão Ah, meu Deus Vou botar minha roupinha de InstaPlay Cadê ela? Cadê o... Cadê o Magno? Eu tô aqui Foi relogar Meu emulador tinha fechado Tava em outro emulador Ah, sim Só bora, só bora Falta só vocês dois aqui Tô indo Fazer minha... Cabelinha Pra Play, mano Aqui não tem, não? Pode chamar, pode chamar o... O Gui, por favor Valeu Foi E aí, tropinha Bora, bora Pra próxima Tropa Por favor, tropinha Atenção Pra gente não morrer Isso aí foi besteira, pô Total, total, mano Não pode não Morrer assim com os caras vindo do gás Eles na pressão todinha, doido Se eu deu bala em alguém lá Reguei também Na verdade, eu só quebrei gelo E salvei o Magno Me chama aí, me chama aí Porque, tipo, foi muito... Esse cara tá muito lascado já, mano Tava, mano Nós deu muita bala neles, mano Ah, cara Esses aí eram o que? Tava lá na esquerda lá? Não, era não Eles vêm de outro lugar Eles vêm debaixo da ponte, mais ou menos Ok Depois eu falei Não é possível, hein Não era não, não era não Era os caras que... Ali eu e o Motocke scranzinou os caras, mano Mano, esses caras aí Era pra ter perdido essa trocação agora, mano Não entendi como caiu todo mundo tão rápido Depois do Magno, né? Eu só voltei, mano Um pouquinho de água e café, porra Tomaram bom? Vocês tomaram granada, foi? Não, eu acho que sim Eu acho que eu tomei Eu tava sem HP Tomei Skyler e morri Porque morreu Reguei o outro, né? Foi no rush deles mesmo? Eu morri no... Foi no rush, velho Nem se acha que eu morri granada, mano Nem vi, sinceramente Porque você morreu tão rápido, mano Eu morri muito rápido, né? Gente, eu acho... Tenho quase certeza que todo mundo morreu pra capa, velho Menos o Magno que não deu tempo de rilar, né? Ele tava caído, o leão todo E não deu tempo de rilar Só ouvia a fogueira só no chão Mas, velho, eu acho que o pessoal... Eu morri em costa, mano Na verdade, eu morri pro elo, velho Eu morri pro... Foi pro tipo deles que eu morri também E aí, Eric Fala comigo lá no Instagram, irmão Que nós é um jeito de botar aí, beleza? A gente ainda tá 15 pontos na frente É só não deixar Eles abrirem a vantagem, mano Vamos focar 100% Ah, tamo tranquilo, mano Tipo assim, o bagulho é não deixar de pontuar, né? Nem que seja em segundo Com certeza Cara aí, mano Deram só na cara, viu? Eu tomei na cara do elo, mano Nem vi da onde Então, também tomei, pô Eu tomei na cara Eu não sei de quem foi Mas eu tomei na cara também Se não deu doido, eu tive de reagir Vai ver Charly, Camargo, Cauê, bora Bora, só falta dar gol aí, né, mano? Mano Tá baixando o mapa ali, pô 3-min, eu sei, pô 3-min Mas foi porque ele não trocou de mapa antes, tá ligado? Mas o cara joga todo dia, pô É, isso aí, não Isso aí é total, pô Mas isso é mesmo Todo dia Todo dia tem alguém que não tá com o mapa baixado Todo santo dia, mano O pior é que, tipo assim Se fosse Kalahari Kalahari, beleza Mas é Purgatório, pô Você é o time Nunca vi ninguém precisar baixar mapa aqui no time, mano E o cara ainda faz drama Se quiser o time sai Ah, meu Deus Pelo amor de Deus Aí só pode tá de pegadinha, irmão Ah, peraí, mano Tá todo mundo no mesmo barco, mano Assim como Assim como nós tá em live Assim como ele tá em live Nós tá também, pô É, ele roubou meu chiclete, cara Meu Deus, mano Aí não tem condição, não Vem embora da tropa Falta uma BMW X-Vip de 72 Ave Maria Tá ligado Rapaziada Manda muito GG no chat aí Pra Pra dar Pra dar Pra dar Sorte, mano Manda muito GG no chat aí, mano Pelo amor de Deus Tava, pô A ideia era só essa Tipo assim Não dá Não dá chase Esse cara, tá ligado Mas bora lá, tropa Era pra recuar Tipo assim Tentar recuar atirando Não avançando Relaxa Vai, vai, bora Relaxa, danada Calvou, galera Calvou, mano Vocês sofrem muito Com antecedência Com antecedência, mano Agora vai Vamos tentar dar Um buiazão aí Pra Tá ligado E distanciar Mais ainda Vem, vem A stinker Blicó Viu Não, não tem Aparentemente não Mas vou cair Aqui de casa rosa Tá aí a escola, viu Beleza Talvez não, mano Porque esses caras da Guarita Iria subir Pra cima da gente Já, tá ligado Não, porque eles estavam indo pra direita Não, eles estavam indo pra direita Porque nós meteu bala neles Não, não, não Aí como eles iam Não, não, não 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 Mas eles tinham visto Moto que ele não ia Ele não ia Qual a lógica Vamos supor Se os caras não tomam a bala Nossa Me diz aí qual a lógica De eles querem rodear tudo É Pode ser que sim Né Mas Tem muita coisa com lógica É tudo improvável É E outra coisa Moto Eu já vou colocar nós Se for o caso Nós não vamos correr pra direita não Tá ligado Nesses casos assim Trabalha o magno E avança a gelo na cara Mano Porque não adianta você ficar Tá ligado É Não adianta Não adianta Os caras correndo Levando bala É Os caras correndo Levando bala Botando gelo E levando gás Bota gelo e ruxa Pô Embora Sei lá Eu sei que eu dei de ontem Eu tô rindo da toa Tá ligado Iiii Moto Eu também sei mano Que Eu já vou ao dia Quando a pessoa tá feliz demais É que eu perdi Eu digo Tá repreendido No nome de Jesus É eu já ouvi falar Diz nada aí Ou senão é Que você ri muito no dia Nossa eu vou ter rave daqui a pouco Pois é Eu falei de ontem Eu tô só rindo Aí é Talvez é porque Tu vai ser pai Moto Não Não tem nem chance não Para os amigos aí Que estão Mas acontece 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 Vacila Às vezes você pensa Que não vacila Não rola vacila É todos Um solto Previndo Não Ela se previndo Eu me previndo E já era Com prazer pra cá Não mas vai que você compra A prevenção errada E ela também Só precisa de um motoca Para vir um motoquinha Não Nem se preocupe De um milhão De um milhão E cacetada Só precisa de um Passar Passou Fudeu Você disse que para uma pessoa Ter pelo menos 20% de gravidade Por relação Tem que ser 50 milhões Soltados Entendeu Então 50 milhões É menos de uma gotinha Irmão Não Então Mas você disse que Só de um Aí tem que dar logo 50 milhões Uma gotinha Que vale Papo de 50 E poucos milhões Motoboy Eu acho que sim Mano Já vi amigo meu Aí já mano Prevenindo de tudo Quando der fé A mulher começou Amor Coisas cranzinadas Coisa horária Pronto Aí a pressão já cai Né Aí eu fui na minha Conversa com ela É pra te testar Eu fui na minha Conversa com ela Magão Ela desde Junho do ano passado Que tem esse enjoo Agora já eu Já eu tenho que ver Se eu não tenho nenhum Problema mano Com isso Tá ligado Que Eu não tomo prevenção Nenhuma mano Ih rapaz E nunca 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 Tem que ver Tem que ver Se eu Ou a Evelha Tem alguma coisa Errada Pode ser que não Vem se tem um casal Que eu conheço De colega Eles foram casados Durante 8 anos Tentava todo dia Deu um wikizada A mulher Tenta Perna pra cima Botava Pra ter ajudado Deu um ato E não engravidaram Aí Essa é velha Aí Aí Ela se separou Dele Ele conheceu Uma mulher E ela Conheceu Seu cara Mudeu um ano Os dois Iam ser Pais Ser pais Isso Aconteceu Com uma conhecida Eu já vi Uma parada dessa Numa série Grey's Anatomy É porque É porque É compatibilidade Às vezes Você não é compatível Mesmo Tá ligado Pra isso Sim Sim Mas aí Deixa triste Não É E aí Não é compatível Quer dizer Não Não Mas Não É Difícil Será que Tem 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 Tanto É Nosso Marcador Genético Tá ligado Assim Um As Meninas Que Você Olha Que Assim Você Já Sente Negócio Diferente Assim Ah Entendi Ali Ali É A sua Genética Já A sua Genética Já Dizendo A sua Biologia Que aquela Pessoa Ela faz Um par Bom Pra Procurar Com Você Entendeu Então O rei Gui Tá ferrado Que ele deve Olhar Para as Meninas Assim Tudo Mano Ele Entendeu Eu acho Que ele Entendeu O que Quer dizer Entendeu Não 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 São Todos Aqui Eu Veio Meu Amigo É Feio Viu Viu Feio Mas Fio Tem condição Não Fala Santos Outra 180 Aqui Tem K3 Aqui Também Granada Eu vacilei Eu comprei Uma Coisa Boa É A Biologia Nada Supera A Ateação De Minas Eu tô Aqui Fez Três Granada Aqui Na Casa Da Loja Aqui Ó O cara É voando Gente Ah Não Tá bugado É bugado Ah Não Mano Cara Mas Realmente Ele tá voando Ali Só que é bugado Nada Supera Ateação De Minas Tropinha Vamos Vamos Rotacionar Logo Tá No Conchalador Eu Não Comi Não É Só O Alguém Pegou O Alguém Casa Rosa Gravidei Duas Minas Da Minha Rua Tem Alguém Viu Radinho Mano Radinho Assim Pô Não Nem prestei Atenção Lá Na Escola Não Tem Um Aqui Na Igreja Também Procura Na Igreja Se tem Mano Já tá Fechando Calmo Alguém Vai lá Comigo Pegar Coisa Ou Aqui Fechou Galera Eu acho Que a gente Pega A Trailer Mas De Boa Diz Mano Oi Eu acho Que melhor Pedrão Porque Pra Segurar Quer Segurar Rush Total Rapaz Eu gosto De segurar Rush Mas Você é Capitão Magão Dei a Calma Bora Eu tô Confiante De Segurar Rush Vamos Pra lá Da Opinião Você vai Querer Pedra Ou Seu Radinho Viu Vem Pedrão Pedrão Pra segurar Mais Também É Bom Pedrão Vamos Pra Lá Pega Pedrão Sobe Pedrão Eu acho Que No Trilê É Bem Melhor Não Pedrão Tem Cara Lá Tem Cara Lá Vai Subindo Joga Pra Cima Joga Pra Cima Tô Tô Tira Outro Aí Calma Não Cai Tô Tentando Subir Para A mira Para A mira Para Derrumei Tô Chegando Tô Chegando Tomem Calma Gui Tô Chegando Pro Magno Bora 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 Tô 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 Subiu Subiu Passou Direto Puxa Aqui Direito Ó Marquei Lá Alvo Magno Alguém Vem 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 Pulei Vem 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 Para Mira Para Mira Só para Mira Vem 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 Matoca Joga Aqui Joga Direito Ó Um Correio Correio Na casa Vem Tem Mais Um Vem Para 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 Vem Sai Magno Tô Com Motoka Último Gui Por Aqui Ó É Mulherzinha Vocês viram Mulherzinha Lá Embaixo Ó Marcado Na boca Já Boa Vi Vi Não Adianta Não Adianta ir Atrás Dele Mas Ele Ficou Para Muito Longe É Deixa Ele Lá Deixa Dá Uma Olhadinha Aqui Vem Vem Bora Minha Tropa Doze Geo Tenho Duas Mil Sem Moedas Vou Roletar Aqui Nas Paradas Da Cov Beleza Eu quero O Futuro É Dela É Dela Dela É Dela É Amor Caramba Irmão Sim Caraca Não Veio Nenhum Coquinho Velho Vem Compre Aqui Para Mim Motoka Por Favor Valeu Motoka Vou Estar Dando Cor Vem Pega De Olhe Gente Compre Coleta 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 Que pode Vim Alpe Tem 43 Sobrando Eu Peguei O que Você Comprou Para Mim Mais Um Coquinho Mais Um Coquinho Pronto Boa 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 Tem Mais Um Aqui Eu Já Peguei A Boa É Você Ficar Roletando Será Então Vai vir Uma Lojinha Aqui Ó Casas De madeira Aqui Rotaciona Rotaciona Casas De madeira Aqui Pega Aqui Ó Toma Aqui Ó Bora Casas De madeira Aqui Vamos Parar A mira Aqui Depois Nos desce Quanto Gelo É 6 12 Joga 3 Pugui Eu tenho 15 Eu jogo quantos Para vocês 5 Vou jogar 5 Para você Magno 1 2 3 4 5 Dropei 5 Gelo Aqui Ó 5 Gelo Eu tô achando É melhor a gente Marcar lá Que a gente Sabe que não Vem vindo Vem daqui A gente Marcar lá De novo Não Regu Mas é que Se eles Virem pra cá Eu acho Que Então bora Pode ser O problema É vindo Meio Mas bora Vem Vem Pega Mochila 3 Vem Vem Tem mochila 3 Lá Eu acho Que é isso A gente pode Ficar marcando Aqui Não precisa Sair Daí Não É É É É É É É Lá 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 Marcado Caboclo Lá 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 Ele vai tentar Pegar Nossa Casa 55 Nossa É É É É É É Tem no Cereiro Lá Lá Eles vão Tem que Ruxar Aqui Prepara Aqui Mano Prepara Prepara Um Tiro Outro Alguém Tem Bum Bum 3 De Coisa Deu 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 Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Vai ter esse granada aqui dentro viu 4 granadas Agora não vai dar não Estou com medo de tomar lá de trás Olha a costa, olha a costa, os caras vão querer avançar Boa, boa, boa Calma, calma, tem um granada Vai, vai Tem um lá em cima Tem cara rushando aí não Acabou? Granada aqui motocom, vamos ter que rushar lá em cima Joguei granada aqui Tem cap 1 lá em cima Calma, Magon, tu já analisou aqui as costas pra gente voltar, passar por trás Pode ter, vamos, vamos, vamos Vou pegar as granadas aqui Tá aqui, tá aqui a granada Vem, tem que pegar logo Pegar logo aqui É, vai, bora jogar, vamos jogar as costas aí Agora já era Aqui, 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 ó Vem, 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 vem Ai, caiu É, mano Vai embora, vai embora Derrubei um, derrubei um Ai, derrubei um Vex Derrubei um e caí Eu tenho fogueira, eu tenho fogueira Vex Sai desse graz Vamos, só descer, mano Motocom tá lá com os caras É que eu tô segurando muito eles Segura, segura Tem cara lá embaixo, viu Negativo do Ah, tem, tem Me escode Já era, mano, pra mim já era Tá, tem Segura Tenta Aê tá no futuro, no futuro Ai, caralho O Team Duelo tá vivo ainda? Tá sim, eu tô trelando ele Boa, aquela minha impressão tava certa, ó Vale Tava certíssimo Eu falei do trailer, tá ligado? Aham, é porque... É porque como tá tendo muitos caras na rata bico, não adianta Não adianta Mano, o pior que é que os caras ali de cima Os caras de cima Os caras... O Jota... Eles jogaram pra atrapalhar nós Sim Sim E é isso, mano A gente não pode dar mole Porque os caras vão fazer toda vez a mesma coisa É, mano O foda foi que o rush ali, mano Demorou muito, mano Tá ligado? A gente perdeu muito, muito rush E se tivesse rushado por uma roca Tinha sido melhor, mano No lugar de correr Eu vacilei, mano Eu vacilei, eu vacilei legal Eu vacilei, dei a carro de correr É melhor ter rushado em cima, pô Não é, pô A gente tem acabado de conversar aqui Eu vacilei, 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 vacilei A carro de correr foi a pior, mano Mas relaxa Agora não adianta mais Agora não adianta mais Tá ligado? Não, mas eu posso falar uma coisa assim Na moral Que já perceba Algumas semanas Eu percebi que o time Quando tá na final, pô Começa a jogar um pouco com medo E estranho, tá ligado? Sim, 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 sim Tipo, qualquer dia da semana A gente teria pego o treino e segurado o rush Qualquer dia da semana Pode ser Pode, pode jogar É porque também A gente não tem como adivinhar a gente, mano Isso aí é muito aleatório Poderia ter fechado o pedrão Tá ligado? É o que eu disse, mano É o que eu sempre converso com você Pode fechar em qualquer canto Mas a maior porcentagem de chance E mesmo que não seja chance É sempre mais fácil tá no meio Porque é mais fácil pras pontas Se fechar numa ponta ou outra Mas se fechar lá em cima Nós não perde, motoca Se fechar lá em cima Porque era de baixo pra cima Não, eu sei, mano Tô dizendo assim É porcentagem de chance Tá ligado? A gente pode tentar pegar o meio de safe Na próxima agora Pegar o meio, o meio mesmo Vamos tentar pra ver, mano Sim, sim Eu prefiro, mano A gente hoje A gente hoje Eu ainda pensei em ter ficado o pedrão, mano Que também era uma boa A rotação boa Tá ligado? Porque se a gente pensar aqui, Magão Qual é o pior? Qual a situação pior? Tá no meio de safe Receber um rush Ou tá na ponta de safe E de repente precisar agora? Ruxar com o carro nas costas Tá ligado? Ô, ô, sabe uma coisa Que a gente perdeu muito tempo Foi com os caras do celeiro Pô, oi, pô A gente, ó Dois erros Perdeu muito tempo com o celeiro E não ruxou os caras, pô Então Na hora que eu deitei um ali no celeiro Já era pra ruxar Porque os caras botaram gelo Ou seja, já ia levantar Porém a gente já tava no celeiro E a gente ia perder menos tempo ali Porque, mano A verdade Que vocês tem que saber Vamos lá Ainda temos na frente, tropa Vamos fazer o caso Que tá certo Mano, você A gente tá muito bom no rush Mano, o rush nosso tá muito bom Então não pode ficar E segurar o rush também Tá ligado, Magno? E segurar o rush também A gente, tanto o rush Porque, mano Segurar o rush também é ruxar Porque se o cara ver A gente vai trocar bala Eu digo e repito A safe é algo aleatório É... A primeira partida Eu não lembro como que nós perdeu agora Como foi? A primeira foi que o Magno caiu Pronto, é... Mas ali ó... Ali a gente tava ponta de safe Né? No galpão Onde a gente ia ficar E a ST fechou meião ali Nem pra Pedra Nem pra Cátula Estiva Nem pra nenhum canto Fechou meião Pior que não, Magno Ela fechou, sabe onde? Aquela safe Ela fechou do lado da pedrinha No meio, pô Fechou no abertão Aquela primeira safe, pô Lembra que eu tinha dito, Magno? O meio da safe Tá naqueles negócios Aí tu disse assim Não, Motoka Mas já chamaram o drop lá É como eu disse Safe, pô É certo Pode fechar em qualquer canto Mas é sempre uma saça Se você tá no meio Pro nosso time, eu acho Não, então bora, bora Fazer isso agora A partir de agora Quando alguém vier O meio da safe A gente vai pra lá Sem discussão, mano Tá ligado? Sim, sim, sim Eu acho bom, mano Vamos fazer isso A gente não vai pra meio da safe, Magão Quando o meio da safe É um tempo que não tem nada Aí não tem sujeito Aham, pronto, pronto Mas se tiver uma casa Um skip Alguma coisinha Pra você pegar a cover Pronto, pronto Vamos fazer isso então Vamos fazer isso Eu tenho um step Eu tenho esse R7 Eu tenho esse R7 Eu tenho esse R7 Eu tenho esse R7 O que? O que? O que? Valeu Marcelo Obrigado pelo pizza aí, irmão Galera Todo mundo aí na live Exclamação 75, mano Galera Quem concorda A gente tá Tentando pegar o meio da safe Direto Digitar um aí, mano Pega sempre o meio da safe, troca Agora Ó Pega a visão Não A gente agora em Brasília A gente lutou rápido Se a gente for pra meio de safe E não lutia rápido A gente vai morrer em rotação Escuta o que eu tô dizendo Vou repetir Se a gente for pegar meio de safe E não rotacionar rápido Sua batalha Sua batalha Seu estilo Seu estilo Mas aquela terceira safe Que já fica mais ou menos pequena Já vai pro meio dela, entendeu? Não, então Ó, assim Eu acho O que a gente tem que fazer é o seguinte A gente lutia E sempre vê onde tem o rádio É, porque, mano A, a Pode ser Não, não Não, não Por aqui pra direita Tá aqui, Santuário Câmara? Agora não dá, não Agora não dá, não Agora não dá nem um dos dois Mas não Não, não tem ninguém Nenhum dos dois, mano Tem ninguém, nem um, nem outro Vou pegar um arma e vou pra lá, viz Pra gente... Foda, eu vou contigo Vou contigo Tem um carro aqui, não? Tem um carro aqui, ó, motoc Deixa eu ver Vocês quer pizza? Quero, mano Hum... Gostosinho, velho Tem muita fome, não sei Eu comi, eu comi dois sanduba Porque ele é uma lenda pra... Sério? Pra delivery Ah, velho Deve ser a localidade Eu vou lutear aqui, nesses... Nesses coisinhas aqui já, mano Vai, reosso, mano É, sei como é que é Tem ninguém comigo Bora lá, vamos contar, mano Vocês que deram a calma, viu? Se der errado é culpa do chefe É, não, agora vamos tentar pegar meio de safe, mano Vai vim, motocor, ou não? Mas, mano, você vai ver que é muito melhor, mano É, mas, ó Ali, no meio da safe A gente não pegou raidinho, mano Se lembre Ó A gente pegou Fechou a safe A gente viu que era meio ali nos três, né? Aí falaram Não, vamos pra limpar, ó Tal Então A gente pegando raidinho Fechou a primeira safe A gente pegando raidinho, ó Já vai pra onde vocês acham que é o meio, mano Entendeu? Boy, a verdade é que a gente sempre que joga no rush, mano Assim, até o momento Ó, boy Sempre que... E eu vou falar uma coisa Eu prefiro morrer trocando bala do que morrer assim Da jeito que a gente morreu, mano É, não A calma melhor ali era vacileira A calma melhor era ter rushado, mano Eu vacilei Eu quis jogar Porque, tipo assim Correr ali A gente só poderia correr se a gente pegasse um corpo infinito, mano Não precisar A gente ia correr e ia continuar tomando bala Não adianta Não, aí na hora que você disse A motoca Toma as granadas que a gente vai avançar Pronto Peguei as granadas, avancei Dois gel e já tava no meio do morro Onde eu achei? Onde eu achei? Onde eu achei? Não, então Aí por isso mesmo Que eu... Que eu... Por isso mesmo Por não ter analisado Que eu falei, bora Tá ligado? Que se eu tivesse analisado melhor eu... Exatamente, é Então, é... E como já tava... E demorou bastante tempo a tu analisar A motoca vai vir Eu posso ir com a... Eu tô aqui já Muito coisada Aí já tô indo Tô na câmara, Magão Calma Então, eu tô indo isso aí Logo eu já pedi pra tu analisar Pra ver se ia dar Pra ver se não ia dar Mas tava muito... Passaram pra aqui, Magão Passaram? Passaram Ah, então eu vou recuar, mano Nem... Nem vou jogar, né? Vamos jogar aí Ele não me viu não, Magão Vou tentar matar um Vai querer ir, mano? Eu tô indo Agora vai, se matar um, eu digo Gui Tem capa 3 aqui, Gui Pega aqui que eu vou subir Vou ir... Vou lá atrás do... Morrei, morrei Relaxa Eu tô com 0 moeda Tem 1 mil Pode ir Eu vou lá pra onde o Magão tá É o squad de rapadura, viu, tropinha Não sei se o cara É? Tem quem que me matou? É 2B, Jess Não sei nem quem é Tá, eu vou ter... Eu vou subir bem pelo morro aqui então Caiu lá então? Pra a gente brigar lá? Ué, é bom porque você tá sem loot, né? Não sei, Magão fala Mano Mas é o squad de rapadura Bora, vamo, mano Eu tô com 2 gelos também Não tô legal de loot, não Eu tô... Eu tô... É mesmo... Eu tô com 6 gelos 6? Aham Se quiser ir tem que ir logo, mano Pra nós matar esses caras na rotação Aham Eu tô caindo aqui na caixinha Mas eu vou pegar direto Gui, me arruma 2, hein Só 2, só 2 1... 2 Beleza Vai aí, Magão Se for, eu vou pegar morro Bora, bora Tiro, tiro, tiro Vem tiro No morro Ah, tem cara não Desce daí, desce daí, desce daí Não sai Não sai, não sai Eu acho que eles são deles Que tem um cara correndo na direção do morro Tem chupetinha pra lá? Daqui? Acabou meu gelo Aparentemente é... Vamos ajudar o Magno É da esquerda, tá ligado? Tem moeda, tem moeda Quatro caras no morro, mano Quatro caras Então já é outro esquadro, Magno Já mete o pé, mano Eu não tava no morro, tá? Eu tava aqui embaixo Ele pegou o carro Cara, os caras... É... Eu ia pelo... Eu ia por aí, por onde vocês estavam aí É isso que não pode, mano É, então vamos organizar Vamos jogar aqui playground ou câmara Câmaras, eles tão lá em... Eu vi 3, tá? Vi 3 agora Nessa hora que eu fui Agora, agora? Tô aqui Uhum Então se o Magno disse que tinha 4 lá É porque não era os caras de lá Ah, é outro time, mano É outro time Casemiro T.M. Casemiro, eu acho Casemiro, eu acho Casemiro, sei lá Vamos jogar na manha aqui, Magno Vamos juntar, Tropinha Vamos juntar A gente tá com pouco loot Se a gente fechar alguma esquada A gente engole Tem um empurrador aqui Uhum Uma granada Sem gelo, nem comprei Também não comprei não Se tiver uma moeda agora Tô em gelo só, mano Uma moeda, também não comprei gelo, mano Tinha a segunda moeda agora Eu tô com 500 moedas aqui Algo Magno, Algo? 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 Ah tá, não Peguei 7 aqui, ó Peguei 7 aqui Ahn... Eu peguei atrás Tá aqui, tá aqui Eu tô com 1 Tô aqui, arremia O que você fez aqui na coisa, tá? Se eu pegar o colete Eu vou deixar um 2 Eu preciso de uma C80 Carapina, mano Eu não achei Quer a M14 nível 3? Tem... Tem SKS aqui Não Cara, pode voar aqui SKS é a solo do momento Eu tenho uma... Eu tenho uma... M14 nível 3 É, mano Agora a gente vai precisar De papo de muita sorte Viu, véi Senão... Tá dentro da caixa aqui, pô Mas aí tem que comprar Ah, tá Ih... Aí é, tem isso Tapa 3 aqui Eu acho que tem... Eu acho que tem radinho ali naquela casa Tem um padrão ali atrás, mano Tem um padrão ali atrás, mano Vou pegar o colete 2 e eu pôr Tô com 90 munição só, mano Vou pegar o colete 2 e eu pôr Deixa o 4x aqui, ó 4x aqui Valeu, Gui Nossa, irmão A gente tá bem ferrado nessa partida, mano Bem ferrado Rapaz, relaxe Tô com um cadê o colete 2 Tu botou aí na máquina? Deixei, aham Tá na máquina Relaxa aí, mano Eu acho que eu peguei Não sei, eu acho Opa aqui então, ó Opa aqui então Tem um padrão aqui, ó Opa lá Vamos ver onde vai fechar Relaxa, velho Só de manter a calma Ó, deixa eu ver Aqui era... A calma era a nossa casa lá, mano Mas... Pegar lá com esse loot aqui, mano É pedir pra morrer, velho O cara... O cara aqui, ó Um pouquinho roxo Um pouquinho roxo Bora, bora Olha agora Dois caras descendo o bolo Tá Relaxa, deixa eu pegar ele na trocô Relaxa aí Um voltou O outro aqui na minha frente Aqui nessa casa teto verde Na casa verde Tá Beleza, tem um raidinho lá Ah, o troc do inferno, velho Não, acho que ele me viu não Janta com nós, Magno Bora, bora aqui Bora Vou pegar lá Essa gente me matou O outro correu Deixa a mota, deixa a mota Deixa a mota pra ver se o gado vai lá Ah Desculpa Ih, tá longe, pois Ele correu lá pra esquerda ou lá Pra, pra câmera Ele subiu Pegar só minha carapena aqui Tem um corte de quatro Quer que é m14? Eu posso pegar o corde Ó, descendo, descendo Descendo o outro Marquei com a Mucor Bora, magão eu tenho que estar nesse momento talvez eu tenha visto alguém lá vei ou ele comprou e saiu, eu não sei boa 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 é muito estranho ele voltar por ai vei você tem chip sobrando mano deixa eu ver muita bala de ganchinho, tem chip aqui nesse loot muita bala de ganchinho aqui mano muita bala de ganchinho aqui mano muita bala de ganchinho muita bala de ganchinho e baobal aqui troco eu to de pistola de cura eu to de pistola de cura é mag 7 eu dropei aqui mag 7 tem 30 bala de ganchinho aqui mano boa vou olhar esse drope aqui por enquanto vai cair um pouquinho aqui marca ai vou lá mano se par aqui a gente ta ferrado é peguei a mag 7 tem um bador ai a galera precisa de um chip eu tenho um chip não tem um chip aqui na frente vei capa 3 é um drop eu tenho alguém tem moeda ai mano? 1.100 300 vamos comprar minha dobra ali bora bora tem um tem uma loja onde ô motocas tem capa 3 ali também beleza beleza não drop galera alguém precisa consertar a armadura eu vou coisar agora não to blindado vai querer o chip motocas? é dropei aqui tomei bala ai do 240 é barrent é barrent motocas volta logo volta volta mano vai ter que avançar se par não não sei onde esse cara ta? onde esse cara ta? ai não SW SW deitar um ai a gente avança não to vendo não to vendo SW vou passar aqui direita mano cai em deus tem que fazer ninguém passei ó ta marcado ai ó ah mano na hora que eu passei acho que ele sai do muro agora tá comigo na casa verde ai me tira mano eu dei 194 nele vou tentar voltar ali dubi aqui butei um cara aqui ô ele vai correr vai embora derrubei um moeda moeda comprou uma ganha logo na cadeira mano não 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 joga joga ai é dureza mano caralho calma família nem curei mano hoje não ta dando não calma é só ter calma tropinha bi ta vindo pela esquerda ta vindo pela esquerda eu vou deixar pra jogar naquela loja ali na esquerda que eu tenho 200 moedas só posso comprar alguém tem que ir bastante kit? tenho, tenho 8 e superkit? pior que eles vão cair mano marcando eles tenho um superkit ainda como é que o magno caiu? dando um cover pra vocês eu dei um tiro no cara para parar de atirar e ele viu que eu não passei tá ligado? ele me deu um tiro só de AW o motoca tava comigo michel, porque nós morreu e acabou você tinha moeda ou magno? tinha, tinha 300 eu acho eu tinha 1100 mano mas eles me lotearam eu tinha meus kits só pega o gancho, o gancho, o gancho, não esquece direita, drop, drop, drop aí, drop pega os kits, não esquece vila logo tô aqui valeu Robson, valeu Jeová de Souza, valeu Xande Xande a lenda bora que bora família, deixa o like tem uma moto na esquerda, era melhor agora já era o 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 que tava tirando no rei no magno ele correu aí no que ele correu os cara ficou dando couve a ele dei capo em um dei tiro no peito do outro derrubei aí eu fui pular pra cima da casa deles já pra eles ignorarem o rei vindo da safe e você também tá ligado aí só que quando eu pulei eu bati na parede e voltei entendeu aí morri eu nem sei lá é eu passei eu passei direto ali da eu passei direto full direita tá ligado no os caras não focaram em mim eu acho que graças ao magno só que é como eu já falei pro magno não adianta ele morrer tipo tentando derrubar um cara mano é inútil se ele derruba um cara mas ele morre vão salvar o cara e ele vai morrer de graça eu já falei isso pra ele mano é vamos pra próxima até a já passaram já já fizeram 18 27 pontos tava com diferença de 12 agora estão com a diferença não 24 3 pontos na frente 3 pontos 3 queda mano 3 queda no ponto A vamos acordar aí mano 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 11 13 15 15 17 15 16 17 18 18 19 20 19 20 Vou pular aqui na verdade, ah tá, eu não sei se chegar lá, bora Tô indo Chega pertinho Confia em nós minha tropa, então bora lá Tem time ali viu, time cai no midpack ali, caindo pra meio Tem, seu vejo É, geralmente tem Mano, não caiu ninguém em pique, vamos tentar um aqui em pique pra ver como é que é Pode ser, o mesmo é o caso de baixo ali Tem cara embaixo eu acho Tem cara, tem não, tem não Ó, vou pegar, onde é que eu lutei aqui, vou lutei essas casas aqui Vou lutear as casas de baixo, o caso gosta Mano, eu acho laranjada total, mano, total, total Acho laranjada total Vou pegar tiroliza já, vou pegar tiroliza Pega, pega, pega aqui Mas meio de safe sem loot não adianta nada Mas a gente não tem loot não Infelizmente E outra, nem sempre é meio de safe, mano Nem sempre, pode fechar só pra um lado do mapa Pode fechar pra outro Quando nós nem é, eu achei uma barra gente aqui Vou levar sem a bala Vou levar sem a bala Ok, pode ser É fácil encontrar munição Galera, eu não vou pra lá não, viu Vou lutear aqui em Catatua mesmo É, mano Heading to supply point Eu vou lutear de lá pra cá, obrigado Eu vou lutear de lá pra cá, obrigado Ele me esbara Ele me esbara Eu vou lutar pra lá no mesmo lugar aqui Dois gelos aqui, meu irmão Dá certo eu lutear da antena descendo pra Catatua? Pra isso é que dá, né? Só vai, velho Aproveita e já pega isso É, lute em qualquer canto Não adianta você lutear e morrer, mano Se você lutear e morrer Você vai ficar fora do jogo Erradinho aqui Já tá bom Tem que levar de um joguinho Vai esperar a primeira pra usar? É, vamos esperar Eu acho que vai dar Vai dar merda pro motoca, mano Tô pressentindo, mano Eu acho que não, vim Eu tô bem de lutear Mechila 3, mechila 3 ali no... Pô, boa Faz o look aqui, ó Catatua e Spiwa Aqui Eu vou se... Só vamos se ruxar uns 4 de uma vez Porque eu tô com a final, né? Eu vou deixar Pô, eu vou deixar Vou deixar aí onde tu... Tu acha que eu que lutear pra lá, velho? Porque... Não, não, Gui Lute aqui comigo Deixa só o Magno Deixa só o Magno Vou lutear ali em cima, ali Thanks Lutei aqui comigo, Gui Tua Alpi tá lá onde... Onde você deixou a cara fina Primeira 4 sobrando comigo Tá pra 3 aqui, Gui Na minha frente, ó No meu pé Mochila 3 comigo aqui Nessa casa Inim, Spiwa Vou pegar aí a mochila Não, pode pegar, pode pegar Eu já tenho Eu já tenho Já tenho a mochila Eita, moça, boiapelhau Vai dropando o gelo de vocês aí Em qualquer canto aleatório, mano Pra depois vocês... Eu acho também que... Pode ser esse meu... Esse tá bom, mano Pra vocês que é Não, mano Esse daí não tem nada a ver não, irmão Eu acho que... A gente tá jogando mal, Gui A gente tá jogando mal Tamo jogando separado Não, eu tô dizendo assim Porque eu tava pensando aqui, mano Um monte de gente, Magão Que eu conheço Um monte de gente, Magão Muita gente mesmo Tudo infartando, mano Tudo Oxi Tudo infartando Depois dessa doença Agora o pessoal vai infartar E também, né? Não, mano Bom, eu tô dizendo assim E já foi comprovado Que a Covid Uma das sequelas É deixar a saúde do coração ruim Tá ligado? Então quem teve Covid Mano, é bom dar um grauzinho Não se estressar demais Conversa, conversa Não, não é conversa não, Regu É um Os dois As três maiores sequelas do Covid Primeiro são os problemas cardiovasculares Que afetam o miocárdio O segundo é o pulmão E o terceiro é o psicológico Que você fica afim da memória Ok Tá, e o coração? Primeiro com o cardiovascular Ah Me desculpe Esse, esse, esse Eu sei que o cardiovascular Já seria o O pulmão Ah, agora faz sentido Aí, mano, né Eu tô rindo à toa Não tô me estressando Não tô mais me matando Quer dizer Eu tô fazendo oito horas de live Mas tô descansando agora Eu acho que essas coisas assim Vai muito aleatório Da Tipo assim Já tô colando lá no motoca Eu abri o negocinho aqui Tem cara comigo, irmão Tem cara comigo Calma aí, calma aí, calma aí Tem cara comigo Um minuto Chegando, dá pra sair? Não É dois Olha a merda Deve ter nada Vai recuando Vai recuando Vai recuando Vai recuando pra cá Que a gente consegue Mano, tem muito tiro e muito É telador, é telador Certeza Traga a casa azul ainda Galera, eu vou voltando pra ajudar então aí Tá recuando Vou voltando, trilaterou Magão Você que a gente volta, trilaterou Boa Eu acho que tem um recuando Mas o outro Vou falar colado na casa ainda Colado aqui, mandão A casa vermelha A casa vermelha Vem um cara Cuidado, Magão Você encheu, Magão Vou recuar aqui Eu vi ele, velho Eu vi ele Vou abrir pro outro Eu tenho 400 moedas Não, não Deixa eu entrar Deixa eu entrar, Magão Entrou, entrou Fica, fica ali Fica ali, fica ali Desci não, desci não Fica lá Fica lá Feche Eu tenho um Eu tenho um Vem da outra lá tem um caído pro gás tá aqui na minha esquerda calma aí mano vou cair pro gás vai pro gás tirou 2 muito pouco mano, isso é foda jogar todo mundo separado dá pra salvar, não entra na casa calma, calma, eu to muito ruim de vida nem adianta, vim brigar no gás não adianta, não adianta eu perguntei e pedi pra eu vir é que eu não dava pra responder mano foda que nós não ganhamos mais dessa partida mano derrbei derrbei tem mais um saiu da casa saiu da casa galera na moral não meteu o pé mano não deu nada matoca bastardo de luta rigui to debaixo esquerda saiu da casa em direção a biblioteca entra na biblioteca saiu da biblioteca tá correndo ficou atrás da biblioteca falta só ele tá ele tá rilando atrás da biblioteca eu vi eu vi eu vi eu vi pegou o carro mano tava pegando tiro nele mano o cara quebrou quebrou nós mano mas é o mesmo casimiro da outra né que tava lá no... olha o gás, olha o gás Magno toma essa daqui a gente já perdeu de novo mano deu legal mano não perdemos mano não perdemos segura não perdemos ainda calma vai da bom Magno vai da bom vai da bom tá ganharam vou cair aqui na represa mano seja o que Deus quiser tá tem só 2 hit mas o saiu de carro vou cair pra respeito tá passaram tudo aqui spam eu vou morrer ô matoca tu morreu? morri, morri o cara foi... morreu também e eu vou morrer eu tenho 5 reais ainda pra dropar pra vocês ó, então já salvo o Magno ali se eu achar eu sei nada vocês tem kit mano? nada, eu não tenho nada eu não tenho nada eu não tenho nada eu tô sem nada disso eu tenho um fogueiro também se ele tiver kit eu ia salvar ele ali no gato eu paro aqui é aqui na frente é aqui na frente é um babaca eu consigo salvar eu tenho 5 reais mano alguém me der conta eu morro na loja tá na lojinha ali eu quero na cara 2 reais ali ó a gente vai pela direita aqui ó dá pra chegar lá vai salvar na esquerda ou na direita? vai salvar na esquerda ou na direita? vai salvar aqui ainda tem uma loja lembrando se tomar a bala aí tamo morto tô sem nada tem gelo eu tenho sem gelo eu tenho sem gelo vai da bom dá pra pegar a bussai ali por trás lá por trás eu acho que é melhor nós parar a mira ali mano na coisa mas se quiser pegar a bussai vamos pode ser salvar tudo rapidão puder drogar a gelo vai aonde? vai pra gelo tanto faz mano eu tô sem dela tem um cara voando aqui voando voando acabaram de comprar também tá indo sentindo uma quem era? tô sem gelo comprou não gelo? não não consigo abrir não consigo abrir vim aqui 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 quim aqui já tenho já galera se a gente pegar essas casinha aqui a gente fica bem nessa casinha lá aqui essas quatro tá ligado? E aí na frente, ó. Obrigado. Se não tiver ninguém aqui, mano... Outro pouquinho aqui. Pega aqui. Eu vou pegar só o kit e a moeda. Vou pegar um pouquinho. É verdade, ó. Eu nem preciso. Um pouquinho. Tô vendo os caras aqui. Tô vendo muita briga aqui, mano. Aqui, ó. Tô chegando aqui, mano. Toca agora. Calma, mas na casa depois do celeiro, né? Em mim, não. Relaxa. Não, eu tô... Não tenho o que fazer, velho. Eu tô ferradaço. Nem gelo. Eu tô com barra e tinha mais sem bala. Você pegou o gelo que eu dropei lá atrás? Dropei, dropei. Peguei, peguei. Eu peguei o outro aqui e vou curar com o pessoal. Dá pra segurar a casa, é, mano. A gente tá safe aqui, irmão. Vamos ficar de boa. Vamos ficar aqui, mano. Aqui é um... O cara brigando aqui em chip. Meu Deus. Vocês conseguem recuar, mano? Mano. Derrubei, derrubei. Então vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, mano. Vamos ficar safe. Calma, calma, calma. Tá. Eu vou lá, então. Vou adiantando. Matei o último aqui, matei o último. Tomei bala do lado e bolsai, viu, mano? Na hora que eu passei... Tem cara aqui na esquerda. Ele é esforço. Tem uma... Tem uma... Grosa. Tu quer ou, Matocon? Eu quero a grosa. A grosa eu quero. Se quiser a grosa, então você bateu na minha cabeça. Minha cabeça atira lá, ó. Lá na casa aérea. De bobeira, paradão lá, mano. Cuidado que tem... Passar, passar um tiro. Não consegui derrubar. Olha lá, ela passando no aberto. Não consegui derrubar. Me ajuda a passar. Alguém. Chega, Matocon. Ah, tem um cara aqui atrás, né? Tem um cara me mirando aqui, Matocon. Tem um cara aqui atrás, gente. Tem não, pô. Os caras estão aí brigando lá, ó. Não, Matocon. Tem um cara aqui atrás de a gente. Tomei lá. Tem kit aí? Eu tenho dois kits aqui, Matocon. Ah, precisa de ajuda, hein, mano. Nossa... É o Jota atirando nele ali. É o Jota que tá na casela ainda, mano. Eu tenho dois super kits aqui, Matocon. Toma aqui, ó. Ai, tô tomando tiro. Ai, 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 ai. Tem uns 50 munição. 50 munição. Ah, Gui, não era pra ter os dedos na fogueira, não. Tem um. Tem um cara aqui já, mano. Tem um cara aqui já. Tem um cara que coloca a gente aqui. Tem um cara aqui. Capa. Cacei. Pega o... Pega o... Pega o... Pega o... Pega o... Tem um cara mirando aqui, Matocon. Tem um cara mirando aqui, Matocon. Dropei, dropei a... Pô. Estamos quase 6. É isso. E... Dá pra salvar a rig? Dá, dá. Tô dentro da casa. Mano, esses caras vão vir... Tô sem gelo. Tô sem gelo. Tô sem gelo. Tem um 2. Preciso. Tá rushando aí? Tá rushando, tá rushando, tá rushando. Eu tô sem vida. Só que eu tenho vida. Tô sem vida. Tô sem vida. Tem um bloco. Não tenho vida pra nada. Relax, relax. Não pode... Não pode... Ai, na hora que eu ativa o CR7. Valeu, Leandro. Valeu, Aleph, pelo likezão, cabinha. Pegamos o terceiro não né Inacreditável Quatro gols os caras Nem terceiro lugar não pegou Terceiro lugar Mano o que que tá acontecendo mano Que porra esse time tem hoje velho Terceiro lugar a gente pegou Caramba Na moral Primeiro vacilo Não acho que nem precisa galera Vamos só continuar tá ligado Acho que ficar apontando os erros Tá sendo inútil ficar apontando os erros Tipo ah a gente tem que fazer isso A gente tem que fazer aquilo Aí tipo nunca muda né Tá sendo Vou botar a moitinha aqui agora Entendeu uma coisa O estelador ali fodeu comigo mano Era pra eu ter morrido sozinho Se pá velho Não era pra vocês ter Era boa Eu ter morrido só lá Mano Ô magão Eu vou falar de novo Eu acho que não faz sentido nenhum A gente tá perto de você E deixar você morrer sozinho mano Tá ligado Tipo assim É que mano Eu digo não vocês Mas o motoco Ele veio lá do outro lado Mano Tipo assim É eu De certa forma Ele fez certo mano É porque tipo assim Ele ia fazer o que Tá ligado Nós não tinha como dar Couve ao magno mano Nós não tinha nada pra fazer Não tinha nada mano Nada Nós não tinha nenhum Recurso pra dar Couve ao magno mano Como que nós vai dar Couve ao magno Entendeu Nós não tinha como irmão Eu ia fazer o que É botar minha cara Pra tomar bala No lugar do magno Ainda tinha um cara Ruxando costas Não tinha o que fazer irmão A gente tá perdendo Todos os sentidos Hoje Hoje não tá fluindo galera Eu não acredito Deixa o motoco Deixa o motoco Passar cal Vou deixar galera Vou deixar o motoco O magno Passar cal Vou ficar Só no rush Tá ligado Não vou passar mais cal Que bem que Fudeu ali galera Foi esses caras Ter quebrado a cal Os caras quebraram a cal Ferrou com nós Simplesmente isso Tá ligado Os caras vieram só atrapalhar A gente ali no lugar Mano Eles vieram só atrapalhar Mano Caraca mano Sua batalha Seu estilo Voltei Voltei Meu time Tem muita queda mano Não tem nada acabado Vamos erguer a cabeça Aí Já era Bora Eu só quero que a gente Jogue junto E quero que a gente Jogar com medo Que a gente ganha É isso Eu ia falar agora mano Vocês troca pra caramba Eu não tô falando De hoje não Vocês troca pra caramba Bora 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 Não Vamos lá Não acabou não Mano Vocês troca A bruxinha pra mim Por favor É isso Eu tenho que pegar A W ainda É isso É isso Mano Vamos jogar o jeito Que a gente joga É todo domingo É a mesma coisa É um medo da porra É um negócio Mano Joga junto Se tiver um cara De bobeira A gente derruba um ruxa Vamos aproveitar Vamos aproveitar que a gente Já não tem mais nada A perder Não Negativo Negativo Nós temos muito a perder Calmo O time já não está perdido Então vamos Sério Vamos jogar É bora Vamos Concentra aí Concentra totalmente Todo mundo no jogo A gente ruxa A gente ruxa Morda a canela Dele Para ficar todo mundo Com o menino Aí a gente Bora 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 Atividade Ver o Magão Fazer mais de peruca De boa Agora ver o Magão Fazer com o B Na tecla de batom É demais É demais Hoje não vai ter não Eu não entendo Magão Você O motoca Faz um ruxo Muito bem A questão é que De novo Tipo assim Foi Como eu pego Surpresa ali Magão Mas vamos falar A verdade Posso falar a verdade Não é criticando Posso falar a verdade Mas me diga Qual é o dia da semana Qual que é o dia Dessa semana Que você não teria Deitado esse espadinho De boa Cara O pior que Era quatro caras Jogando em mim Quatro É muito difícil Eu passei diversas semanas Você masquei esse cara Aí Quando você Diz assim Tem um cara aqui Comigo E outra Eu não consegui Escutar direito Não consegui Escutar direito Onde os caras Estavam me deixando Eu tenho que Eu tenho que aumentar É não Vambora Vambora Porque Tá dureza Tipo Os caras pegaram Ai Não é Tem muito jogo Tem muito jogo Vamos só Vamos só esquecer O que passou Porque ficar Ah A gente tá errando isso Não tá adiantando Não tá adiantando Só vamos esquecer O que passou Tá ligado E vambora Tem muito jogo Pela frente Não acabou Galera Quem confia Na volta Por cima Do squad Digita GG No chat Aí mano Boa Digita GG Quem confia Ainda Ainda Quem ainda tem esperança Nesse tempo Eu quero boca de doze Bora Bora Tua pena Eu tenho boca de doze Sobrando Eu tô aqui Percito Pode deixar por aí É o seguinte Se liga Tem cara trabalhando Pra prejudicar a gente Vamos ficar ligado Mano Presta atenção Já deu pra perceber Que os amigos Tá aí Pra atrapalhar Nós Entendeu Vamos ficar ligado Mano Com certeza Tá telando Mas é isso Tá telando E quer prejudicar O cara foi me buscar No gás ali Mano Bora Bora Troca Fala boneco Fala boneco Deixa esse Casimiro Vem pra mim Chega Casimiro Vem aqui Coisa boa Outra barra A gente quer bala aqui Quer bala de barra Não não Tô de boa Não beleza Galera Tô com três Sobrando aqui Tem corda aqui Viu Regu Nessa casa Já tô de corda Vou pegar a barra E 24 Eu tenho duas boca de doze Sobrando Vixe Enfim o cego Tá de volta Viu Mano Não achei abaixo não É abaixo Tá nas casinhas de trás Gui Tô muito ruim Ok ok Retrava É a primeira partida Casimiro em cima do morro Espera no mago Segunda partida Vem buscar o magão No gás Até lá no morro É Tá de boa É o sexto sentido Eu luteo aqui embaixo Com essas partes aqui Não Agora Agora Já ternou o milhão lá magão Já mesmo Bala de alpe aqui Muita bala aqui Pode ir Já vai deixando a granadinha separada pra me dar por favor Beleza E um extensor de coleta M24 aqui Regui Não entendi o que M24 Já tô Já tô Se alguém achar um extensor de coleta eu quero tá mano Tem a boca de doze não Eu tenho boca de doze Tem um extensor Tem vida extra É vida extra O que tem pra mim por favor Bom 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 Já jogou granada mas não tem Eu joguei Eu joguei Joguei uma toca Porra peguei uma granada Eu peguei uma granada Eu tô com uma granada comigo Legal Ninguém quer abraçar o duelo O que acontece né mano Esse blocozinho que você falou Gui Na praia É não Na escola Ah esse aqui tá legal também Vamos pegar o da escola primeiro Que rápido hein Bora Sim Que rápido E aí rapaziada Bora rapaziada Bora Eu vou só pegar o coquinho aqui no aberto E vou juntar com vocês O coquinho aqui Cadê moeda Vamos valetar aí mano Comprar coquinho pra todo mundo O O O Vem moeda Dá pra dar uma roletadinha aí Vem mano Onde é que fechou Tô recuando Tô indo embora Vamos fazer aqui Vamos rodar uma caixa Que tá dentro da safe A gente pode rodar na caixa Da casa amarela lá mano Aqui ó Melhor Melhor Colou a gente três aqui ó Tem uma caixa aqui Tem uma caixa aqui Já gente Já Vamos já Bora Gui Bora Bora vem A gente roleta lá naquela casa marrom Se quiser roletar Tô com mil moedas Lá tem uma toca Tem certeza Tem Tem na ponte mano Tem na ponte também Na ponte tem Dá pra rodar na ponte rapidão Mas tem que ser rápido Cada rotação Vou pegar a bala de lança aqui mano Tem lança e Colei três Nem passei Um pouquinho Tem capa não Eu acho que não Tá sem capa Gui Tô Tô capa dois Vamos Vamos Vai vim Colei T4 Alguém quer? Não Eu quero Eu quero Não tem que ter um coquinho aqui Mal tô acendendo Pra comprar Comprar lá Deixa eu comprar lá Eu compro Pode comprar Valeu Tem uma arma vermelha aqui embaixo Vamos embora Vamos embora A gente vai passar por outro drop Na esquerda ali Vocês vão querer jogar onde? Morro ou trailer? Pegar um capa Isso aqui Vai ser barato Pra passar Naquelas tempinhas ali Eu procuro o trailer A gente jogou naquele dia mano Pode ser Tô andando Tô andando pra frente Você lembra com aquelas caixinhas lá? Aquele dia? Comprei cinco gelo aqui rapaziada Tô com oito Tô com doze Tô com doze Tem que parar nós Não, tem não Passa e dropa Mas tu não vai adiantar Porque Ele me esvane Tô de boa Mano Tem que passar logo Porque senão Nós vai tomar Drede Bora, bora Passa por causa do Gui Tem uma alta aí GG Tô de boa A gente é M24 Já tá legal Mas se for Não, é drone Drone Não peguei M23 M23 É rambão Rambão Tô de cara fina Se quiser que eu peguei o rambão Eu pego Era boa Mas agora já era 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 pra quebrar o gelinho Eu acho que tem cara aí, viu Joga o drone, motoco Não Eu não vi não Não, não, não Joga não, motoco Tem não Tem não Tá faltando granada ainda pra mim Tem mochila três lá ainda Eu tenho uma granada Uma granadinha aqui Tu pegou o da lógica Eu dropei lá Ó, gilo, rapaziada Gilo, gilo, gilo Ó, tô com dez 10 e magão 12, eu tô com 12 Tô com nove, gilo 4x aqui, ó 4x, mochila 3 Vou dropar um pra você E um pro magão aqui, ó Pronto Aí tu dropa um pro magão, Reguinho, também Pega aqui, reguinho, magão Vou dropar já Tô com 11 aqui Aqui, tô aqui, ó Pronto Ele vai dropar mais gelo Tô com dez Ó, bacana aí O cara marcou aqui, ó Marcou um cara lá na direção do golfe De um 150 Ela tomando tiro lá Muito gelo feito Deve ter cara lá na ponte, eu acho Caralho, tô me mijando Tá avançando Vai aparecer aqui Pega pé, pega pé Cara, meu jogo começou a travar do nada Passamos lá Dei 250, né? Tô avançado a minha renta Não caiu Ele desceu no chão lá Marcar aqui atrás Tem uma traje a pedra Tem uma traje a pedra Joga lá, Magno Melhor o Magno jogar ali, mano Que isso, não matou não, Matoca Onde os cara tá aí? Ó, dá 30 Essa chibata dessa lá Nossa É ser 80, Matoca Não, é... Eu quero dele, prefere? Não, você prefere? Eu tô de boa Qualquer uma das duas Eu prefiro ser 80 Que pelo menos o peito tinha matado aqui Dropa aí, dropa aí a ser 80 Ô, dropa aí a carapina Mano, a gente vai ter que marcar aqui costa, mano Porque vai ter cara que vai ruxar Que foda Eu tô me mijando, irmão Mijando pra caralho Evilha A gente consegue subir não, né? A gente consegue subir não, né? Traz uma garrafa Traz uma garrafa pra mim Caralho, caralho, caralho Caralho Onde? É, sentido 35, 75 Da onde a gente veio Opa Atrás da árvore Dei uma, dei duas Um tirinho, um tirinho Tá atrás da árvore lá, Magno Deu bem, deu bem Aí, anda O elo morreu, o elo morreu Eu quero, eu quero Bora, bora lá, bora lá Logo, logo 200 moedas Rápido, rápido, rápido Todo mundo, todo mundo Bora, bora Oi? Qualquer coisa a gente sobe e pega a garrafa Volutear, volutear, volutear Volutear Tem que pegar essa garrafa Não é boa, Magno Sabe o que vai, né? Tá falando Tá Pé W Um pouquinho Dois coquinhos Um pra mim e outro sobrando Eu não, eu não pretendo Eu quero, uma moeda Eu quero que a gente consegui pegar Aqui é 100 Eu só tenho 100 moedas Só tenho 100 Entende, entende Então aqui não, tá aqui, tá aqui Eu só não consegui comprar Não, eu tenho um coquinho sobrando Tropei Não, bora juntar Vamos juntar todo mundo Aqui, ó A cal é aquela garage ali, mano A gente entra na garagem Aproveitar que o time da peluta Tá trocando com o time do elo O garagem que fala é esse... Esse... Autódromo aqui Autódromo, autódromo 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 Sei lá, correta É, acertou, acertou É isso mesmo, autódromo? Aham Agora aqui é sorte, mano Se fechar pra cima ou pra baixo Com essa casinha ali Tá em baixo Marquei Passou pela esquerda, meu irmão Passou pela esquerda já Tem um do elo Tô meio daí Tem cara aí já Tem cara aí já Tô rilando Tô subindo Sobe, sobe, sobe 161 251 261 Tô avançando Matou em frente, tá tomando a direita Tobe uma toca Boa, boa Tô pegando Vem, vem Matou em mim, tá comigo Me tranquei Finalizei Tô rilando Tô rilando Atividade na retaguarda Olha tudo aí Tem outro time subindo Pô mano, pensei que tava comigo Não, eu achei que era pra botar Tem outro time subindo, mano Gui, eu acho que tá contigo Aqui, marca aqui, mano Tem outro time subindo, mano Tô marcando a subida Tem cara aqui dentro ainda, Magão Cadê o cara? Tem cara Foi daqui de dentro Você tomou, não foi? Mano, enfim Joga comigo aqui Se esse cara rushar, nós mata ele Marca os cara que vai rushar Tô indo, tô indo Tô chegando, Magno Pode deixar esse cara aqui não, mano São dois, são dois Tão dois Tapa Deve ter rushado aqui, mano Aqui, esquerda Passou já Testei um Cuidado, Magão Cuidado, Magão Tô rilado, tô rilado, tô rilado Tô rilado, tô rilado Magão, tá bem, tá bem, Magão Estão lascados aí O documento é seu Recuei, recuei Recuei, recuei, recuei Recua, recua, vocês Recua, recua, conseguem? Não, não Recuei, recuei Arquei um Vai correr mais Joga aqui Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Entra aqui, rápido Rebra isso aqui Peraí, peraí, peraí Quebra isso aqui Fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui Fica aqui Galera, se vocês saírem daí Eles trancaram, eles trancaram Nós Tá de boa, tá de boa Sim, sim, calma Calma, vamos se juntar Como é que tá de gelo Como é que tá de gelo Nove gelos Nove, tamo aqui Dropa aí Vou dropar mais um Beleza, vamos Vamos quebrar aqui Joga aqui direito Joga aqui direito Deitei um aí Deitei outro Quebra esse cara aí Quebra esse cara Rápido Clica aqui Clica aqui Boa Boa aqui Joga pra esquerda Ai, ai, quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Bora, vambora 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 Tem um aqui Vambora Vambora Não confia em mim Vambora Eu acho que aqui Nós tá safe Não? Tem um cara aqui Mas aí vai ter que ser na sorte Pistola de cura Não, não, não Ai, meu Deus Vamos sair pra direita aqui, mano Vamos sair Dá pra sair Vem, vem, vem É um fogueiro ainda Tem um cara ali em cima É isso Ai, tomei do véu Não salva, não salva, não salva Ai, mano Não tava safe ali, velho Caralho, mano A gente podia ter que ficar É, exatamente Pô, quer dizer Mas, mano, ia ficar Pegamos o terceiro Pegamos o terceiro Pelo menos Certeza Caralho, irmão Moral, mano Caralho, o terceiro lugar, mano Digita aí, feita aí, tropa Digita aí Caralho, nós tá perdendo um Mano, nós tá perdendo um A toa, mano Magno, eu contei com você, Magno Sim, sim Não, mas se liga, galera Ó, escuta Não, se liga É, é porque eu parei Escuta Não vamos discutir Não, o Magno disse assim Calma, o Magno disse assim Eu tô rilando Mas pra mim ele tá rilando Eu não conto com ele A gente fazia nosso jogo Tanto é que eu disse Relaxa que eu tô com o Magno Aí derrubeu de fora Aí disse Bora, Magno, comigo Eu preciso mijar, mano Dá licença, galera Rapidão Preciso mijar Já volto Eu dei mole Dei mole, motoca Dei mole Eu voltei Não, essa aí, tropinha Valeu, Bruno Pelos oito likes Se eu tivesse ali Não teria perdido Motoca, mano Com certeza não, mano Tinha deitado da esquerda Você deitava da direita É Ou fazia um gelinho Ou a gente matava mais rápido Matava os dois Sim, sim, sim E aí, tropa Alguma ideia, mano? Sim, então O Magão pediu Pra dar uma recuada Por isso que eu recuei Mas era pra me tacar Com o motoca, mano Era pra me tacar Ou Passar da cal Que eu ia recuar Eu não pedi Vamos não Eu digo, não Então não vamos Porque eu sabia Que os caras estavam ali Que tava aí você procurando Tá ligado? Sim, sim Faltou calminha ali Valeu Marcelo Valeu Lucas Valeu Antônio Valeu Elias Valeu Fernando Valeu Wagner Simbora O que o meu jogo Travando essa partida Não tá escrito não Voltei, voltei Bora Bora, bora Vamos, galera É o seguinte, mano A gente pontuou Isso aí já é muito importante Certo? Melhorou Mas é o que eu Vamos ter Vamos ter a visão de jogo De, mano Um ajudar o outro aí, pô Tipo, eu pedi pra parar Mas Não era obrigado o time inteiro parar Eu parei pra ir lá Eu não escutei o Magalpininho pra parar Eu escutei ele dizendo Parei, mira pra ir lá Então Mas enfim Não adianta ficar Ah, não sei o que, não sei o que Não sei o que Vamos pra próxima Tá ligado? Eu tô ligado É isso É, deixa esse detalhe aberto Que tipo assim, mano Se você tá fulvida E dá pra colar com o motoca Que é a linha de frente Cola com o motoca, mano O único cara que O único cara que Não dá pra colar tanto É o Hegi, mano O Hegi vai ter que fazer O jogo dele Querendo ou não Se ele tiver de alpe Não dá pra contar muito com ele, mano É Quebrar a calma? Vamos quebrar Precisa quebrar a calma Não, agora não Quebrar a calma agora não, tropa Vamos jogar Vamos jogar Vamos tentar dar um bui agora Sem eles pontuarem A gente tira a diferença Quem devia tá quebrando a calma dele Era os outros Agora, mano Valeu tempo Porque, mano A gente perdeu muito A gente perdeu Pronto Bermuda Aquela parte de bermuda A gente se enferrou ali Só por causa daquele cara Que foi lá no lugar Me pegar, mano Obrigado? Vamos, vamos Vamos, vamos Foco organizar, mano Que a gente vai conseguir Dar a reviravolta ainda Não tá muito longe não, mano Leo, certeza que Leo, certeza que Essa pontuação Tá certa, mano Alguém faz a pontuação Certa pra mim? A gente não adiantaria Aqueles caras A gente daria Tempo sair aqui Não adianta aí não Vamos embora Bora, bora Valeu, Gustavo, por a 30 Ainda dá O problema é que Confiança Não, mano Não adianta não Confiança A gente tira na bala, mano Oxi Não, eu tô dizendo Dos outros caras Contra eles, pô Aí eles vão lutar Contra as azinhas da padaria Não é, mano Sua batalha A gente não pode errar também, mano Vai dar certo Vamos, vamos, vamos Continua Vamos pra deixar Pra sofrer Sofrer no final, mano Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E aí, câmera A gente vai agora Santuário É a nossa cal E câmera caiu Da outra vez Nos quais, tá? Eu prefiro Câmera Que é melhor pra lutear Então vamos, câmera Vamos, câmera Todo mundo 3, 2, 1 Pulei É, exatamente Foi ruim o pulo aqui? Não, não foi ruim não Sem dúvida Eles vão subir Agora a gente pode lutear rápido E esperar eles atrás Foda aqui O lute aqui Vamos Vamos dividir Vamos, vamos Vamos lutear todo mundo Como é que se diz? Junto, motoco Lute aí o que tiver de lutear Não, lutear Tem que lutear as casas fora Não, lutear as casas fora Relaxa Gente, calma aí A gente tem que lutear Essa escala Tá muito, muito Desesperada Que isso? É, relaxa 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 Você estava falando Por cima do outro Que eu não entendi Foi nada Eu disse Pra gente lutear separado Eu lutei do lado de fora Um lutei a meio Um em cima E um nas casas embaixo Pessoal que estiver fazendo gelo aí E atividade já, mano Já tropei aqui um Aqui no meio Boa Deixa aí Ninguém nem precisa pegar seu gelo não Você mesmo pode fazer E depois voltar e pegar Ó, comprei Comprei um arrambão, mano Vou deixar aqui Pra quem quiser jogar de arrambão Rambão mesmo Rambão, rambão 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 Um trem balaça Alguém achar um capa 2, 3 Me avisa que eu já comprei um pouquinho Pra mim Se você quiser, a gente pode treinar logo Com o NP e roubar as barretes deles É, vindo furado Opa Eu vou querer Bora, vambora Tem gelo onde eu falei ali Onde eu marquei aqui atrás Marquei um aí perto da lojinha também Ali compraram aí Onde roda a caixinha Pegar rambão aqui 400 moedas Ó, tem um ganchinho aqui atrás Eu tô com as balas Só pego o ganchinho Que depois eu dou as balas É esse aqui, motoca Tem uma coisa de rambão essa Beleza Alguém tem 4x sobrando? Não Não Cuidado aí, deixa eu ver O magão, cuidado no magão Pô, já vou pegar só aqui E vou voltando Pronto, já tô O meu luto aqui tá feito Agora a gente, a caua certa Era ir pra Ir pelo morro Nossa, a caua, né? Nossa, não é ódio É, cair pra santuário Ou brigar com o NP em prisão Vocês tem duas opções Eu prefiro ir pro santuário Vamos pro santuário Tá marcado aqui, ó No meio aqui Vem que eu te dou as munição aqui, mano Eu preciso de moeda Tô com 500 Vou comprar já ainda Sem moeda Sem moeda Mas tá aqui não Ah, tá aqui Já achei Tá, motovor E tá Bora fazer a rotação E compro lá Ou vai comprar Aí, vai demorar Não, não Acho que não Vamos usar Vira aqui nessa caixinha não Vou pegar teu gelo aqui Viu, smart Não, tô falando Pode pegar o gelinho aí Galera, tem granada já? Ninguém achou um capacete não? Não Um chip e mira 4 Eu peguei o padrão aí Tá bom Tiramos dois terceiros Só que você morra Na próxima aí só Tu pegou a pistolinha de coisa, ô motoboy? Peguei Depois tu me dá a munição Beleza Mira 4 sobrando comigo, motoco Vou dropar aqui, ó Já comi, já vai Provoi Opa Tem cara aí, gente? Eu acho que tem cara aqui, ó Nessa casa Qual cara? Aqui comigo, tem cara Deu impressão mesmo Tem cara comigo Eu tô de boa Tô em cima da casa Beleza Tô na croco total Tem cara aqui, mas não vem Calma Relaxa aí, não mataram agora não Atirei Tô de boa Calma Eu vou sair daqui Vou meter o pé daqui Já meti o pé Já tô correndo Tá, tá Abriram a caixa aqui, mano É os caras daqui, eu acho Então vamos lá Vamos pra lá, né? É, a boa Se for brigar Brigar agora aqui Vai brigar aí? Tá aqui comigo Um tiro Deita aí Um cai pro outro Ai, meu Deus Nossa, mano Eu achei que você estava aqui Foi mal, foi mal, mano Dá pra ir ou não? Não É o exército da padaria, irmão Mas eu... 4 contra 3 Tem moeda Contra logo Tem moeda Eu tenho uma Isso era moeda Então temos que brigar lá mesmo Eu tinha aqui rapidinho Eu tinha aqui não Lúcia não? Não, aqui não tem um Que eu tinha lá mais Mano, se vocês perderem aí É época, mano Aham Eu tô em cima da casa Ai, xe Tô achando que vocês estão Muito local Vamos embora Tem um debaixo dessa casa aqui Eu tenho um Ele me esbala Finaliza o cara aí, mano Tem outro aqui, tem outro aqui Soca pra me salvar aí embaixo Os caras tão correndo, mano Eu vou 800 moedas já 800 moedas A lojinha tá aí embaixo, mano Deixa um loot Deixa um loot pra mim Deixa um loot pra mim Não, não, deixa o cara aqui Tá mechado, hein Eu não, mano Pior que eu não Vou fugir ali Com as coisas Daqui eu tenho um gelo Tem, eu tenho um catpão aqui Tem miranha aqui também Tem granada, alguém tem granada? Eu acho que eu tô sem, deixa eu ver Duas granadas, Motoka também aqui Tô sem, tô sem Vou dar uma olhadinha aqui no bacana Magão, tem granada aqui, Motoka Magão, tem A-C80 aqui no loot Deixa eu ver aqui Mas eu entendo aí Tem que ir aqui, ó Bora Vem embora, minha tropa Tá em cima de uma granada? Tá comigo, tá comigo, Motoka Vou dropar pra ti aqui agora Olha as duas casas aí, Magão Tem miranha, mara Tem miranha, mara Tem miranha, mara Tem miranha, mara Eu dropei, Magão Alguém tem boca de 12 Eu tô sem também Eu tô com um chip sobrando Dropei 400 metros na lojinha Pra você comprar lá o gelo Sem gelo Eu já comprei, já Boa Eu não tenho Eu tô sem gelo Tô sem gelo Eu tô com seis Não, eu tenho aqui Tô com dez Beleza Galera, alguém tem um punhador a dois pra ir, mano? Eu tô com a dele aqui na minha snack, tu quer? Quero Então nós vamos dar mais uma lá Valeu, Gui Eu preciso de melhorador de colete, só Melhorador? Eu tenho dinheiro pra comprar, Tomy Eu tenho 100 também aqui, dá pra comprar Cadê a munição do... Cadê a munição do... Eu tô com dez Eu tô com dez só Tem como dropar cinco aqui? Boa Eles varam Eu quero Bora, 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 bora Quem confia digita um, tropa Alguém... Alguém tem call desse mapa aqui? Aqui, deixa eu ver Tô sem kit, mano, também Acabei de ver Ah, a pá era refinaria ali, mas... A gente passa em pregrau, daí a gente briga, mano Refinaria... Tá, pode jogar aqui na direita Ele me spara É, nesse Tô sem kit e sem inalador Eu tô com um kit só Dois inaladores Eu tô com um kit só, mas eu tenho... Dez inaladores, dez inaladores Eu dropo cinco aqui Dropa aí, Magno Dropei, dropei Esse cara é saindo da casa Trabalha aí, Magno Aqui, ó Subiram um pela esquerda, subiram Lá aberto, relaxa Três, dois, um, bora Aí Mata-feira pra trás Mata-feira pra trás É barra, gente, cuidado Não tem puxado de cura Dá esquerda, tem que matar à esquerda Corre lá, não tô com dois inaladores Tem lá em cima Você tomou lá de cima, foi Magno Tem lá de cima Vai subir aqui? Você quer fazer o quê? Vai subir, mas deixa eu derrubar o gol Eu não tô vendo ninguém Ai, mano Talvez alguém parou na loja Não atirou na gente, não Tem um padrão ali na direita, viu, gente? Tô jogando, tô jogando Tem, tem cara aqui Ele me esvara! Tem também, Magão? Tem, Motoko, eu não tô contigo Eu vou subir a casa Tá, tô embaixo Tem um aí Eu vi um passando pra outra casinha Subindo no morro lá de boita Doveu, subiu, doveu, subiu Vai ruxar eles? Bora Não, não vi ninguém Eu sou o luxo dele Tô indo Tô indo pegar o luxo desse cara Vai lá, vai lá, pega lá Essa casinha tá queimando não, né? Aham, essa casa aqui O ruim é que tá segurando a ruxa aí Que dá pra... Ah, gente, aqui, coisa arada Já tô debaixo Dá esse inalador aí, Magão? Que eu tô sem coisa Rapaziada, tem um padrão ali embaixo Pega aqui, tem aqui, Motoko Pô, eu tô aqui embaixo aqui Como é que é? Vocês vão ficar aí mesmo ou eu vou? Pô, vamos ficar aqui por enquanto Vamos ver onde é que vai fechar, mano Beleza 200 irmãs, né? Pô, se alguém achar um padrão, eu quero, hein, mano Tô lascado Tem um padrão ali embaixo Tem um padrão ali embaixo Tem um padrão ali embaixo, Magno Aí, mano, cacete, irmão Que safe filha da mãe, mano Passar por refinaria sempre dá ruim pra gente, tá, Magão? Eu não tô... Alguma... Calma, parou, parou Alguma ideia aqui? Eu... Eu pegaria pro playground ali É, porque ali tem antena também A antena é muito... Então, vamos lá Onde você falou? Direita? Ei, espada! Pode... Eu não vou dar calma Põe a calma Pode tentar pegar a nossa casinha Vem por aqui, ó Encostado na perna Ali, ó Tem as calcinhas da teoreza também Aquela casa que a gente jogou o gás também, é boa É, Reggie, você já tá de WM? Tô de barriga São 200 moedas, eu sou a Bruna Tinha cara em playground Deem cuidado Matoca, é... Pega colado aqui, não? Colado com o... Não, eu vou pegar essa casinha aqui, ó Boa, boa Aí é Reggie É, mas é que eu queria ver se a gente compra algo do Reggie 200 moedas Não tem moedas 200 moedas Tem um cara costa aqui Passei, 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 passei Passei, passei Tem cara a costa aqui, eu já não dou uma pistolinha de cura, velho Aqui atrás Não, rapaz, eu compro tua W também Mano, vai abrir no... Não, não, mano Vai abrir nesse aberto Tem cara a costa avançando Tem peito nele Eu, eu vou Aí tu comprou o resto de coquinho, vê se Reggie Tá na nossa casinha lá, Reggie Tá na nossa casinha já, mano Aqui Pega aqui mais de tomada Beleza, aqui tá de boa, aqui tá de boa Mano, esse drone aí, mano O cara aonde? Tá a moeda, né? Ah, vocês tem granada sobrando aí, mano? Não, tô sem, tô sem Zero, zero Zero Dois caras naquela casa feita, viu, Magão? Tê viu, né? Feito Não pode deixar os caras rushar aqui, não, mano Tem cara em cima do morro também Tá tirando em nós aqui Agora é um drone aí, ó Não, esses daqui da esquerda não vão rushar agora Tem que olhar os lados da direita aqui Do que fazem de frente, ó Ó, já vem a granada Já taquei no trailerzinho aqui na frente, viu? Joga pelo lado direito da casa Tem muito, você devinta esse aí Tomei muito 90, dei 90 Tem mais um na pedra, dois pedras Joga, joga pelo lado direito da casa, sempre Derrubou um Se não, tô passando a botão 120 Onde é que acha? Tô matando, tô, bata não, tô salvando o motor Ai, tem cara lá na, um rolau aqui já Tem que rolar aí na lata, gente Não, já foi, já foi Salva, salva, vou botar o f*** Eu só veio, eu só veio Sai daí, sai daí, sai daí Tem um cara colado na casa aqui, certeza, tá? Tem, certeza Tem não, ele deve estar tomando bala A gente vai ter que estar avançando já Pra pegar a próxima casa ali em cima, tá bom? Ó, toca, o cara vai avançar aí, cuidado Aí não sei da onde, mano É barra, tem que cuidar do motoco Eu acho que tá aqui em cima, não? Não, foca, foca em tentar pegar um Fazer um call aí pra gente Oi, tem que rushar direito aqui, mano Mas eu acho que antes Não adianta sair da casa Não, não adianta Vai ter que ficar aqui segurando rush Depois sair Tem um cara ali, ó Vai sair agora Vai sair agora Tem uma pedra aí quase safe, mano Tem uma pedra aí quase safe Cara, cara do guide, tô do guide Ó, pra ajudar por ali, ó Então tem um rush, tem um cara na... Ai, cai, mano Merda, tô sem kit, tô sem kit, tô sem kit Dropa aqui, dropa aqui Os caras lá em cima estão brigando A gente tem que ir agora Bora, bora, vai, vai, vai Eu vou rir lá, vou rir lá Tem um cara rushando a costa aí Tem um cara rushando a costa aí, ó Cuidado a costa vocês dois Cuidado a costa Tá, relaxa, relaxa Tô sem gelo, tô sem gelo Quase derrubei na canada Da idade da coisa Tem um cara corre, tem um cara corre Boa, boa Tem um último tá costa Tem mais um costa Vem aqui, vem aqui, vem aqui, cola aqui, cola aqui Aqui é até o infinito Aqui é kit boa, mano Alguém tem fogueira? Não Eu tenho fogueira ainda Ó, Rilos, capa, aceita aí Acabou meu kit Como é que estamos de gelo? Quatro gelos, quatro Tô sem kit Tô com três gelos Dropa, um gelinho, um gelinho Miguel, um gelinho Acabei Alguém tem granada? Só tenho mais uma Não Não, não tenho mais nada Não, mas vamos fazer o primeiro gelo Mas relaxa Ai, ai, ai Tenda da esquerda tem Tenda da esquerda tem Tenda da esquerda, tenda da esquerda Tá A gente vai virar só no dateno, bora Deu B1, deu B1 Fazer granada lá Joga aqui, mano Para a mira, para a mira Deu 10,81 Dei ter um marcado Ai, vou cair pra granada Ai, nossa Será que tem cara em cima da cabeça dele? Vai ficar lá Vai ter que montar esses caras Ou volta Ou voltar Se eu não tem nada aqui da casa Tô sem ninguém aqui Se você estiver ganhando Tem gente Tá seguido Cuidado No outro lado da casa tem Segura aí, faz o jogo Para a mira Não tá safe aqui, mano Não tá safe Aqui onde eu tô, tá safe Magno, você não tá safe não, Magno Eita, porra Galera, tenta parar A mira, se você puder Nossa, eu tô sem nada, irmão O Magno, o rei-gui tá safe lá em cima, mano É, eu tô safe aqui Calma, calma Calma, calma Eu vou descer da casa Dois caras em cima da casa Dá o balo, tá tirando em vocês Calma, calma, eu tô planqueado Eu tô safe, eu tô safe Relaxa, mano Vou sair agora Joga pra quem, Magno? Joga pra mim Aí, a mira grudou no chão, mano Tem um elo em cima Tem um elo e outro em cima, Magno Boa, Magno Aí, pegamos o terceiro, mano Pelo menos Eu matei alguém em cima, mano Caralho, se eles não pontuaram É GG, mano Se eles não pontuaram É nóis, pontuou Porra, terceiro Então é isso, mano Boa, time Caralho, é isso, mano Que partida louco É o que, amor? Que partida é essa, mano? Eu fechei? Que partida é essa? Já volto Oxe, que doideira é essa, velho Tá valendo, matou o elo? Foi o elo, batei o elo É o último Galera, quem gostou da partida Manda GG, mano É isso, mano É isso Mano, que partida Digita GG aí, mano Ganhamos essa porra na raça, irmão Pelo amor de Deus, mano O bagulho tá insano, poupade Eu ia relogar, mas não acho que vai dar certo, não Vai, mano A gente manda esperar, pô Oxi O Furi não aguentou o x-treino, não, Matheus Ele disse que não dava certas farpas, não Aí meteu o pé Galera, vamos embora Que partida do capeta, gente Meu Deus, velho GG aí, mano GG, tropa GG que o bagulho tá doido Vai lá, eu mandei no charge ali Espera que o Gui vai relogar Magão entrega Mano, Magão entrega o quê, mano? Eu amassei os caras em cima da casa Vocês estão de brincar Aí, ó, vai Mano, eu mandei Eu mandei duas vezes no chat Espera que o Gui vai relogar Espera que o Gui vai relogar A gente tá seis pontos atrás deles, é isso? Ou não? Não Moto, atualiza o placar aí, alguém, mano Em nome do senhor, irmão O bagulho tá doido A gente tá doze pontos atrás deles Doze, cacete, mano Cinco, é Doze pontos Doze pontos A gente, a gente O homem tá com dois meia-pé A gente tá com dois meia-pé A gente tá com dois meia-pé Flá tá aí, mano Flá tá aí, em nome do senhor Alguém atualiza Meu gráfico tá no outro Oi? Galera, qual é o ministério? O primeiro lugar nove pontos O segundo lugar três pontos O segundo lugar três pontos O segundo lugar três pontos Fogui, porque eu acho que não dá pra fazer nada, mano Não tá fazendo nada, né? É só se cair, já tá travando Atenção, os caras começaram a cair Eu percebo que quando o time já começa a cair Começa a decair de vez Então vamos aproveitar Começar a dar boi agora Que eles vão começar a entregar A rapadura depois, mano Sempre que ele começa bem Eles começam a entregar a rapadura depois, mano Bora, vai dar bom, mano Sua batalha, seu estilo Ih, o Gui não entrou Entrou, entrou Entrou agora, entrou agora Nossa senhora, mano Aí meu coração até saiu da boi Eu achei que eu vou ter uma tristeza, né? Porra E agora? Galera, vamos testar o tracal Não vai dar certo A gente vai se atrasar demais É aqui? Vamos tentar, mano Porque olha só Entenda Entenda o que eu vou dizer A gente vai pegar um monte de tempo pra ir sem toque A gente já vai perder tempo indo pra lá Lutear, pra voltar Essa carro aqui é qualquer outro lugar Mais motoco Não, pera aí, galera Não, mano A boa é nós pegar a lute Nessa ocasião, mano Nessa ocasião, pô Caraca, se nós não pegar a lute aqui A gente tá ferrado, irmão Não, ok Se a gente pegar a lute a gente tem que procurar uma coisa Não, vamos lutear aqui Vamos lutear aqui Mas O lute daqui O lute daqui é horrível, gente O pior é que tem um carro aí, mano Tem um carro, dá pra jogar lá, mano É só querer, mano Então pega um carro e vamos pra lá Vou lutear um por aqui Não, dá só pra ir dois Não, não, não Não adianta aí Não, não, não Não adianta aí Não, há dois aqui Tem um lá pro lado Vai, vai Não, não Desiste, desiste Vou ficar por aqui, mano Vou sozinho também, não Tem radinho aqui também, mano Eu acho que vai dar merda Tenho certeza, mano Faz o seguinte Pega, pega Pega o radinho Pega o radinho aí Pode pegar Pega aí, pega Boa, aí, ó Só pra onde fechou Ih, não tá tão longe não, mano É só querer, mano Lutear aqui é laranjada total Cara, é o que eu tô dizendo, gente Presta atenção É o que eu tô dizendo, velho Aqui o lute é horrível Mas se ele não quer O tempo que a gente fazer A gente tem que acabar A luta é nativa, velho Se Véi, se a gente não ficar Com o lute bom aqui A gente tem que fazer alguma coisa Tá ligado? Não adianta Bora embora daqui então, geral Vambora Para de lutear aí Vambora daqui Vamos todo mundo Vamos, vamos, vamos Pega essa tirolesa aqui, ó Vai tirolesa, mano Vai tirolesa rapidinho, pô Tanto faz Para todo mundo de lutear aqui Vamos embora Mas o lute daqui não é bom mesmo, não Tem um K3 aqui, ó Mas tá quase safe, pô O lute daqui é horrível O bagulho é nós não morrer Nós não morrer lá agora Se o bacana estiver lá, mano Como é que ele tá lá? Você não teve nem como ir pra lá Mas se ele pegou um carro Ele já tá Ah, não, mano O bacana tá trocando aqui, né? Tá brigando aí Aonde? Não, matou e morreu Vou fazer a mesma Vou fazer a mesma Vou lutear aqui E vou descer o catapé E ficar esperando o roteiro Cara, é, ganho Bora Cara, eu vou levar Vai ter carro lá Vai ter carro lá A gente sai fora de carro A gente sai fora de carro Sai de carro Sai de carro Ah, o fake news não Que é dureza Aham Aham Vem embora Vamos lutear, rapaziada Fala Alexandre Fala Letícia Fala Everton Fala Ima Como é que tá? Calma, mano Estamos bem, mano Estamos bem Foi aqui Era uma Evelyn, né? Ah, vocês acham que o pique é ruim de lute, né? Rapaz, eu mal cheguei aqui Eu tô bem já Falei três Um gelo Eu, eu peguei Eu, na verdade Eu peguei um capo Um leite E um capo lá Legal, mas fora isso Tipo, é isso Problema aqui, mano Nós precisamos de lojinha, mano Nós precisamos de outras coisas Preciso de lojinha Não é porque vocês pensam pique Só pique Mas pique que eu falo É aqui É aqui É aqui Tá ligado? Não, mas aí Veja bem Tipo, se tiver time que Deixa pra lá Pode aqui, Gui Vai até para nas granadas já Por favor Vai estagiar na UPA Parabéns, meu amor Pra gelo Não comprei gelo, não Eu peguei dois gelo Porra No meio da rua aqui 4x sobrando já pra você, viu, Magno Colete 3 aqui, Gui Mano, agora aqui Catatua O negócio que tem É 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 Mas é que é o do avião? Não Pô, nós sai por mais, hein, mano Se pá É laranjado eu falar isso, porque É, eu tô perto de você Tô perto de terminar Tô com 1.200 moedas aqui, já Colete 4, capa 3 O colete 3 tá pra jogo ainda, mano Tá mesmo, mano, tá lá Só que eu Eu não lutei muito bem aqui, mano Galera, me lembra do gelo aqui, ó Quase que eu deixo esse gelo pra trás Tá ligado a casinha que tem o fador Tem uma casinha do cercado O colete 3 tá lá Entendeu? Errei a marcação aí, mas é isso Vou embora, vou embora Vou pegar... Olha ali Porque tá jogando suave, porque... Vou pegar um carro aqui, beleza? Mano, carro é bom em 2, né? E se alguém tem chip, que eu vou comprar aqui Se não tiver, tem chip? Eu tenho um... Eu tenho um, eu tenho um chip Eu tenho um chip também Se eu sou ali... Aqui tem um carro melhor, Magão Não, 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 não Eu tenho um carro, pode pegar um Eu tenho um carro aqui, eu posso pegar um Mano, não, humilde, eu vou embora Tinha mais um... Tinha mais um ratinho lá na pique, não foi? Vocês lembram da queda? Eu falei um, o Magno falou outro Aí eu peguei o meio O Magno deixou outro Eu sei onde tá, tá na casinha quebrada Eu pador sei, tropa Eu vim pegar só o coi, mano Já foram quantas quedas? Motoko, quantas quedas já foi? Espera aí, Gui Essa é a sétima queda Caramba Gui, tá tranquilo, né, Gui? Sem moeda, mano Eu tô com mil Uma moeda eu tenho, Magão Outro coletriz aqui, ó No container Não, já foi embora Já tá montando o mundo longe, Magão O pior que eu queria que vocês venham pra mim aqui, mano Mas... Estão indo pro lado totalmente do contrário Não Era o mais safe possível pra me pegar Não, agora eu que mosquei Fechou por aí Vamos, vou ter que ir pra aí Fica aí já Eu vou ter que ir pra aí Eu quero, eu quero, eu quero os chips, mano Alguém tem chip aí pra mim? Meio, comigo Tem chip comigo Tem chip, Regu Não, não Você pegou o... O gelo lá, Mago? Pegou, né? Peguei Mano, eu tô bom de luz Capacete 3, coleta e 4 Mag 7 Granadinha, granadinha Tem uma Tem gelinho Só não tenho... Já tem um colinho Irmão Tem capa 3 Aí, 94 Dureza, vai ser... Vai ser dureza Essa partida A boa é nós pegar a casa E ter cabo Só fazer o básico Não, não Vamos pra aí, pô Vamos fazer o que aqui? Aqui não tem jogo não Vou tentar chegar aí Ó, vai ter um drop aí, ó Deve ter capa aí pro Magão Nesse drop Heading to supply point Tô de ca... Tô de... Tô ver Falta um chip Magão tá com chip Mano Não, pode ir sobrando Não, mas é bom que ela pega muita prática, né? Pô, pô, a Bíblia que pega prática Filho da porra Vou me pegar nesse drop aí, Magão Eu acho que eu não consigo pegar ele aqui Às vezes eu não consigo, mas eu posso sentar Ah, eu vou tentar aqui Eu não, eu tô aqui embaixo Ele vem, ele vem Dá uma olhadinha É o cara que é impedido aqui atrás, ó Cheguei, cheguei, cheguei Calma, Gui, calma, Gui, calma Ele tá atrás da antena Não, eu tô calmo Ele tá esperando o drop cair, tá ligado? Vai correr atrás Bora aqui, bora aqui Bora, bora, bora 3, 2, 1, boi Meu bem, bora Tem mais cara aqui embaixo, será? Mano, eu não sei Mas deve ter comprado aí pra fazer o lock Pra ele tá aqui É, pode ser Reguinho é uma lenda Eu tô calmo, vocês tão gritando aí Toca, o cara acabou de chamar o nobre aí agora Ah, deixa ele aí Vambora Deixa a grosa pra mim Deixa a grosa pra mim, por favor Pode pegar, pode pegar Alguém tem empunhadora? Tudo aí Vamos subir, vamos subir Não Bora, tem um bigode, tem um bigode, mano Eu quero Me deu empunhadora, dois aí Pior que eu não tenho nada Amor, tome lá de baixo aqui Cuidado, cuidado Puxa, não tomei não, Magno Cuidado, vai comer Por aí Só tu tomou Coisa boa É, marcação também Precisa de qualquer coisa Ó, teu coisa aqui, mo Toca Empunhadora Qualquer empunhadora, mano Qualquer empunhadora Não tem Pra subir esbola Subesbola Fica aqui na cara do bode Vamos ver a cara qual é Eu prefiro ficar aqui, mano Pra aquelas bandas ali da casa da cerca, tá ligado? Melhor aquela casa de teto verde Ali, ali não Rotei, bora, bora Teto verde, teto verde É bem, bem pensado Só daqui sem porão, né? Tem cara lá Tem cara brigando lá Tem cara lá, tem cara lá Tá brigando E a hora de ir Calma, 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 calma Não, 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 não Vamos ficar por aqui matando os caras, tá ligado? Só daqui, só daqui não Você daqui não Só tenta matar daqui, só Vou quebrar dia, viu? Tu acha, mano? Eu acharia melhor... Não vale a pena, eu acho Tem que matar pelo arroz aí, tá ligado? Aí vale a pena, pô Não, então Quando a gente tenta vai trabalhando aí Sim, sim, aí É isso, é exatamente isso Só vale a pena quando a gente perceber que não tem mais... Não, agora nós não rotacionamos mais para lá, nem pudemos Pelo menos 4x4 A boa era nós ter pego o elemento surpresa mesmo Não, mas eles viram, gente Vira ou não? Não, vira ou não? Agora eu não sei Agora pra ruxar aqui... Ah, nem vai precisar, graças a Deus Eu acho que tá de boa, velho Não, fica aqui, eu tô aqui de boa Se eu vaciar, alguém vacilar lá, como... Caraca, aqui Eu peguei teu gelo tudo Você drobeu um lá na casa Não, mas quando der bar de novo, a gente vai ficar... É minha mesma que eu drogo pra tu, aqui Droga, presta atenção Quando o Magno tomar outro, a gente ruxa Salve ele, tá peludo Tá bugando pizza, na primeira janelinha aqui Vem! Vocês querem ruxar aí, é isso? Agora não dá Agora é impossível Não, porque se for, eu pego meu gelo de novo, né? Que eu tô sem gelo Não, não, relaxa, relaxa Ok Vou fazer gelo também, mano Aqui é mais fácil ele levar do que a gente Chamar o drop aqui na casa do God aqui, viu? Chamar o drop aí? Aham, tá caído já Cara aí, embaixo? Aham, eu vi dois caras aqui, ó Na casa do God Rapaziada, então a atividade é aqui, viu, mano? A atividade é aqui, total Eu tô só marcando ele daqui Eu tenho um granada, motoco Dropei aqui, ó Dropei aqui, tô marcando aqui, motoco Tá subindo um Cadê? Ok Galera, alguém tem pistola de cura pra mim? Eu, 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 aparece aí Não, não Aparece aqui, aparece aqui Não, não tem como Cuidado pra não vir e tomar, mano Porque ele tá bugando o pixel lá Eles vão ter que sair daqui, viu, motoco? Melhor vocês irem pra cá Pra gente, pelo menos, matar esses caras rápido Tá Eu acho que os caras daqui Não vai sair por aqui, não Deve ter pego esquerda lá Ah, tá, ok Verdade Deve não Já foi, já Caraca, irmão Primeira vez que esse bagulho fica me deixando com tanto frio assim Eu e o apeludo Eu e o apeludo, eu e o apeludo Bota fé, tropa Eu e o apeludo Pugando o pixel pra cá e eu pra lá Bigode safado Rapaz, NPM morreu um monte de gente Já tá viva matando outro quadro, mano Não é isso? Tem o cara aqui nessa janela Acabou a glala dele, já, já O pior, mano, é que tem cara na esquerda, tá ligado? A gente pode pegar full direito, não, malão Beirando a safe dentro do gás mesmo Full direito é nós tomar a renda dele Será? Full dentro do gás É, tropinha aqui E vocês sabem qual é a minha, né? Ou a gente faz isso que deu a cal agora Tá dentro do gás mesmo A gente pode vir pro esquerda aqui, ó Pro esquerda, vem, vem Tormenta de boa Dropa meu gelo aí, malão Vem, vem, Gui Vou dropar Peraí, calma, calma o tropa Vou dropar o gelo do Gui aqui Vai, vai, pode ir avançando Tô dropando o gelo do Gui Tem trocação na minha frente Na minha frente Tem cara subindo aqui, ó Ele me esbara Calma, calma Calma, calma Não precisa atirar Vai, no último Vai, 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 vai Talvez uma toca Parei pra salvar Thanks Joguei de novo Joguei Joguei aqui, ó Joguei aqui Joguei lá, joguei lá Calma, vou jogar no caído, mano Preciso de lutear Tá Tô luteando Peguei algum gelo aqui Joguei Cuidado Já estamos tomando da casa Boa Vou curar o Gui Peguei o Gui Pega tudo aqui Pega tudo Pronto, ele morreu tudo já Não estamos safe, tá? Pronto Relaxa, acabou Vamos rushar, mano Calma, vamos aí Não precisa rushar Só ir por baixo aqui, vai Ai, tomei de algum lugar, gente Não sei o que foi M24, viu? Ah, montinha, montinha, montinha Atrás aqui Endereção à escola Caso God, montinha Só montinha aí, perdida Tá balançando, balançando Não é um pouco Caiu Segura, segura rápido Na pistola, na pistola Valeu Vamos rushar, tem duas granadas Vamos rushar, tem duas granadas Bora, vamos Vamos ter que rushar Vai, vai, avança Avança, avança Aí, mano Da esquerda Bota gelo aqui pra mim Rápido Boa Calma, motoca Boa, boa Para a mira, motoca Para a mira, motoca Para a mira, para a mira Para a mira Boa, boa Essa é quase safe aqui Essa é quase safe Vamos ter que rushar essa casa Continua Então vamos recuar Ah, mano Qual é, mano? Vamos jogar aqui, maga Beleza, beleza Eu estou sem gelo Deixa eles brigarem Tem um cara à esquerda Lá embaixo dentro do gás Matou, matou Eu quero granada Alguém tem granada Caído, caído Eu vou dropar um gelo aqui Eu estou com três Ah, estou com dois Tem um granada, maga Granada Vou dropar, vou dropar Vou dropar um gelo aqui, maga Sai daí Dropei mais um Duas granadas Eu estou com dois Seba, chega, maga Sobe aí Sobe aí, né Eu já vi que a Scarlet já morreu Já vi que a Scarlet já morreu Bora, galera Cheguei no chat aí, irmão Em nome do senhor Eu vou dar três Gelo bem avançado aqui na direita Um gelo de pistola de gelo Bem na direita ali, tá vendo? Perto do drop Mano Boa, maga Direita, direita, motoca Colou um negócio direito Direita, ruxando Direita, ruxando Deixa ruxando Ainda não é mais gente não, né? Não Pegou a granada, motoca? Não sei, não sei Não sei, não sei Baixa da esquerda Ai Não sei, não sei É, é a esquerda Não podia ter caído Motoca, é só você, mano Tem que salvar Tá ruxando, tá ruxando Tem que ser tranquilo Flex Vai tá ruxando já Deixa o cara ruxar Flex Flex Foguei a fogueira, pessoal Foguei a fogueira Joguei a fogueira A gente vai ser sete e joga Já joguei o meu Flex Vai cair o meu Vai atirar ainda Correu também Agora, mano De novo De novo Caiu primeiro De novo Sem necessidade Caiu pra cima, mano Não foi O Gui passou a cal Três vezes, mano Puxa Deixa Retro Foda que o Elos Deu terceiro E não Quarto De novo O foda é que O Heigui passou essa cal E não botou um gelo Como é que faz Mano Como assim, velho O cara não tava na esquerda? Você ainda sabia que o cara tava na esquerda? Eu não sabia que o cara tava na esquerda A questão da esquerda É que eu tava full cover Do negocinho Então eu não precisava colocar gelo Mas como ele caiu Eu botei gelo Caralho, mano Não é possível, mano Como que a gente sabe da posição E ninguém bota dois gelos Gelo nem tinha, né? Só que Antes de cair Eu taquei dois gelos seguidos Se eu não me engano Dois gelos seguidos Porque eu sabia que era barra Eu falei que era barra E etc Só se não saiu E só se ele me derrubou Antes de tacar dois gelos Eu nem prestei atenção Eu nem prestei atenção Se eu gastei os dois gelos Quebrou o gelo, mano Quebrou o gelo, mano É inaceitável, mano Como que pode, mano? Eu não sabia da posição de ninguém Eu só tava olhando pra direita O Magno caiu Botei um gelo O Reggae caiu Eu não sabia de onde tinha Ninguém me escuta não, gente Porque eu passo o carro Eu sempre vi Todo mundo É afobado, mano Na hora E outra, mano A gente Mano Que porra Vocês tem, mano Na moral Derrubou o cara na casa Ruxa, mano Ficamos Magão Eu não tinha um gelo, Magão Eu tinha três, mano Eu dropei um gelo Eu peguei um gelo Que pegaram ali na casa Fez o carro todinho, mano Pra chegar na hora E ninguém ruxar, mano Eu já tava quase lá Tive que recuar O que tá acontecendo hoje, mano? Valeu, Leandro Oliveira Valeu, DK Valeu, Francinei Quantas quedas? Essa vai ser oitava, tropa É, F Quantos pontos eles estão na frente? 15, tropinha 15 pontos Já é oitava queda? Aham Bora, bora Aham Tem que fazer dois boias Se dois boias Se eles pontuarem A gente passa, tropa Tem que ganhar agora E ganhar em Tem que ganhar agora E tem que ganhar na outra Na outra coisa Bora, vambora Aham Ai, galera O que aconteceu aqui agora, irmão? Valeu, Thalia Valeu, Idevan Valeu, Gerlan Valeu, Lacas Valeu, Gena Valeu, Valdo Valeu, Nil Eu escutei o Reggae Mas é que eu não tinha Como botar gelo pra esquerda, mano Eu escutei, galera Porque ele tem que ter visto até assim É porque a calda é muito confusa, mano Enquanto o Reggae falou Eu não escutei Eu escutei quando o Magno falou Os caras da direita estão ruxando Falou isso e já caiu Aí eu, pô Quando o Magno falou Os caras da direita estão ruxando E caiu O que é que eu fiz? Botei um Geninho pra esquerda Quando der fé Ou pra direita, né Que os caras da direita estão ruxando Quando der fé, o Reggae cai Aí pronto Aí fudeu Não sabia, mano Fiquei parado Ninguém afomou Fiquei parado Botei gelo Fiquei salvando Daqui a pouco veio uma granada Caiu e pronto Se trancou no gelo O cara só fez granada Tipo, eu morri Sem saber que tinha Granada de gelo Porque eu tava focando na direita Sua batalha Seu estilo Mas é Vambora Vambora Bora 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 É pisado, é pisado Por que que tem um comentário aleatório Aqui fixado, mano Cadê meus moderadores, velho Ô, Modera Não Ô, Modera Fixou pra cair alguém, mano Por gentileza Difícil Difícil, tropinha Ela, o novo rei da granada Não tinha nem o que jogar, não, mano A gente tava trancado dentro do gelo O cara não acerta uma granada no gelo trancado É porque é uma lenda, viu Como é que é a granada no gelo trancado, tropa Não tem que ir, mano Ai, cara Bora, 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 mano Nosso time é muito melhor, velho A gente só tá desorganizado Tem um, é muito mais Nós é muito mais time do que qualquer um, mano Tô, 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 tô 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 Tô Ai, pega, porra Só mais um aqui Pode ir sobrando Passaram aqui, não sozinha Qual caso é passar aqui já, mano Pra eu não ter, não perder o tempo de lutear Eu lutei não Eu tô aqui, ó Tem minha chamada que certo alguma coisa eu quero, tô de... Achei, achei, achei Tem uma Baobau aqui, ó Baobau aqui na casa da tirolesa Morreu Ninguém quer ver Canta comigo, minha rapaziada do chat Ninguém quer ver Que rachuguei They were Don't mind Don't mind Don't mind Don't mind Tem que... Tem que carapina nessa primeira casa branca Ah, mano Comunica aqui, mano Qual as casas que vocês passaram aqui já que eu tô... Mano, tô moscando aqui, velho Caralho, mano Quem que passou aqui já, mano? Passaram aqui nessa casa amarela aqui já ou não? Qual das? Aí não, nem foi pra aí ainda Passaram, mano Não tem nada aqui Não foi não Aí tô subindo a casa pra nada, mano Aí é foda Porra Não, não Colete... Ó, tem na caixinha aqui Colete 3, K3, chip, SBD Deixa eu ver aqui Tem um... Tem um... Algumas coisas sobrando Tu vai... Mano, eu já tenho... Eu já tenho um chip sobrando também, velho Não, tô de boa Vou jogar DC80 nessa Porra Hum... Hum... Jota, morreu? Tá bom, mani Só fazer o básico que a gente tira 9... Eu quero o PEI Agora, vó, tem que tomar cuidado com o instalador nessa vez, tá? A gente naquele time sempre... Você pegou o... Você pegou o Pador ali, Gui? Peguei Tô colete 4 agora Acaba 2 Boa Tem um chip sobrando comigo, após é Tá vendo sempre aquele time chatão, mano Aquele time do... 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 Do casimeiro, mano Eu tenho 3 chips sobrando, mano Vai jogar de forma, mas ô Magno Não, vou jogar de... Galera, tô descendo pro Pedrão Fica de olho aí pra me salvar ou pra vir pro meu socorro, mano Se eu precisar Eu tenho outra moeda, eu tenho uma moeda Vou chegar aí contigo aí, calma aí Vou buscar o jogo, gente Calma, relaxa Ah, 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 ah Real, tropinha Vamo... Vamo... Alguém viu? Não Essa é a oportunidade de pontuar, família Vamos pontuar essa e na outra, relaxa Os cara já morreu? Já morreram, morreram Tá tão desligado que nem vi os cara morreram Não tô concentrado no loot, mano Não tô prestando atenção no chat Concentrado no loot Bota bem grande, Magno Bota bem grande aqui na frente pra ficar de olho nisso Já pegou, modoca? Já pegou? Já, já Eu fiz isso desde aquele dia, reguei Eu deixo bem, bem grandão, mano Eu deixo do jeito pradão, mano De vez em quando Eu deixo bem grande pra ficar bem na minha tela mesmo Cal, são os terços de colete Eles falam Bora É Pedrão, é a Cal? Tô sem... Calma, a gente tem um Tô com três aumentador de colete Incentor de colete, quer alguém? Ah, tá Não, já tem, já Tô de boa Vamo lá, tropinha Tô sem doze Tô sem doze Tô embora Tem um coador de colete aqui na... Não, peguei já Ali embaixo peguei Tem um colete de três aqui, ó Onde? Beleza, tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Tá dando danja aí Boa Tô com o... Tô com o... Vocês estão com o quanto gelou? Tô com oito gelou Tô com oito Tô com a base 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 Tô com o que eu quero, eu quero Tô com a base Mano, eu vou rodar a caixinha aqui da ponte Se não foi nem aberta, calma aí Ai é, vai durer isso Tá vendo, manão? Tem que ser nível dois pra vir uns pouquinho lá Nível um você vai morrer aí e girando Ah, mas eu vou só abrir então É, abre e... Esse cara tá jogando dois, mano Tem uma C-80 aqui, ó. Aquela... Não tem upador lá na coisa não, mano? Na escola? Na escola já peguei. Upador não, perdão. É localizador. Tem que ser feito. Tem granada de fumaça. Eu compro aqui ou não? Vou comprar. É boa, é boa, é boa. Galera, posso dar uma? Calma, posso dar uma? Posso dar uma? Pode, pode dar uma. Pode dar uma, pode dar calma. Deu o que você quiser. Então, vou roletar aí agora, Magão. Lá para o selerinho, tá ligado? Vambora. Já estou roletando aqui, mano. Dá, dá uma roletada aí. Venenosa, erva, veneno. Olha o seguinte, mano. Dois no futuro eu peguei. Dois no futuro. Faz atenção. Tem a caldo do selerinho. Três no futuro. Vocês estão me ouvindo? Três no futuro aqui, ó. Mas não dá para trazer, não? Não, não dá porque você pode pegar um. Me dá uma moeda aqui para eu comprar um colete 4 e um coquinho ou alguém, mano. Uma moeda só. Então volta aí. Volta aí que eu marco aqui. Eu estou com zero moeda. E tem uma moeda, eu estou indo. Tá. Tem que vir dois, mano, para pegar um novo futuro aqui, mano. Dois que eu estou marcando o selerinho aqui. Na verdade, velho. Essas moedas aqui seriam bons para a Alp, né? Eu estou com o selerinho para o selerinho. Só preciso de três dentro das moedas. Uma moeda só. Uma moeda só precisa, mano. Galera, está tendo trocação no ENE ali em cima do Pedrão. Segura, segura. Passa o cara aqui na minha esquerda. Os três voltaram. Os três voltaram. Estou de boa, estou de boa. Vambora, 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 vambora. Relaxa, relaxa. Deixa com o pai. Deixa com o pai. Bota essa bola para o botão, tá vendo? Dropa a moeda aí, Gui, por favor. Vou botar para o gol agora. Pega o novo futuro. Apasta aí, Gui, para eu comprar aqui as coisas para eu pegar. Beleza, todo mundo pegou. Vambora. Gui, para aí para eu dropar a tua moeda de novo. Ligeiro aí, família. Já estamos indo, já estamos indo. Segura um minuto aqui. Rapidinho, um minutinho. Lige, ele tem drop ali no aberto já. A empunhadora sobrando alguém? Eu tenho um A2 aqui, Magão. Uma vez eu tenho, está de boa. Espera aqui, mano. Dá curva o Magneto. Dá curva o Magneto. Um pouquinho caindo lá no celeiro. Vai pegar ali, Motocan? Tem certeza? Voltei, voltei, voltei. Galera, tem duas opções. Ou celeiro ou essas casinhas aqui de madeira. Eu vi o Scalier passando aí, viu? Eu vi o Scalier também. Celeiro, tem cara lá em cima. Se a gente for celeiro, a gente vai matar os caras que vão descer no pedrão, tá? Tem no treto do pedrão. Eu acho melhor segurar a trocação no início agora, né? Ó, tem ali, naquela casa que eu larguei, tá bom? Tem cara lá também. É... As casas de baixo ali é melhor? Como é que é? Vocês vão fazer o quê? Eu vou pegar esse drop aqui para ver se tem alto do reguei. Rapaz, sinceramente, mano, eu prefiro pegar a celeiro assim, mano. Desce as casas tudo. Na real, eu preferia ficar aqui, safe. De boa. Fique no celeiro. Ó, tem alto aqui, Reguei. Vem pegar. Dá para ficar lá. Conta o gelo aí, Motocan. Dropa dois. Eu estou com 15, Donald. Olha o... É... Eu vou deixar a M14,003 aqui. Qual vai ser, mano? Quem vai puxar a cao? Fica aqui por enquanto, porque tem gente brigando no celeiro. Fica aqui. Quando fechar aqui, a gente dá um dadinho. Relaxa o coração aí. Bora. Vamos aqui, Motocan. Marcar uma brasilha. Vai de cobra. O que vocês acham? Cobra FF. Legal, mano. É... Tem um coletriz aqui. Duas granadas aí, Motocan. Ô, quero. Vem lenosa FF também. Dá certo. Quatro cobra aqui, ô, Motocan. Ô, quatro cobra não. Quatro granadas. Quatro granadas, irmão. Quatro granadas. Opa. O meu 180. Boa. Um cara. Você viu um cara? Está lá embaixo no... O único gelo lá, branco. Ah, vai lá. Vai lá. Não. Vou fazer o ar aqui no... Isso. Marca aí, Marcos. Estou vendo o costinho. Vamos ver onde é que vai fechar. Relaxa, metrô. Relaxa. Vamos fazer o dever de casa. O básico. O cuscuz com ovo. O arroz com leite. Pronto. O cileito lá. É a calma, mano. Derrete. Consegui pegar. Estamos safe. Tem bastante tempo para avançar. Ele está subindo. Está subindo, ele está subindo. Está subindo, ele. 180. 180. Estou cobrando. Tem que botar gelo. Boa. Estou safe. Estou safe. Estou para ele mesmo. Um tiro, mano. Um tiro. Thanks. Obrigado. Galera, vamos... A gente não tem que esquecer de cara. Espera aí, espera aí. Vamos comprar pouquinho aqui, gente. Mó toca. Passando aí na penta. Eu acho melhor nós parar a mira aqui, mano. Marcar a costa. No lugar de pegar celeiro. Pegar celeiro é... Não, eu só estou dando a opção. Se você quiser ir, eu estou aceitando qualquer coisa. Dois coquinhos sobrando. Eu tenho um pouquinho. Toma aqui, toma aqui, mano. Pode dropar. Bora, vai pegar celeiro, mó toca, ou não? Agora não, deixa os caras chegar. Deixa os caras chegar, a gente trabalha junto e desenrola. Tropa, se a gente for pegar celeiro, a gente vai tomar bala do celeiro e da casa da direita. Vocês querem esperar um pouquinho ou vocês querem tentar pegar nas forças mesmo? Aqui está certo. Olha, só tem que pensar o seguinte. Ah. É... Se a gente não pegar agora e fechar para lá, de qualquer forma, a gente vai tomar. Os dois lados. Mas pode esperar para ver. Bom, assim que bater, então. Se fechar para lá, a gente corre. Beleza? Assim que bater, se fechar para lá, a gente corre. Ok. Pode ver, meu próprio. Carro, 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 carro. Passando por baixo de vocês, ó. Rua, rola embaixo, rola embaixo. Mano. Certo. Mano, eu já acertei. Uma menos para-choque, mano. Fazer. Pegou o carro do Mago, então. Filha da mãe, passou. Galera, deixa o likezão aí, mano. Deixa o likezão aí. Todo mundo que estiver na live, na humilda, mano. Faz a boa aí. Deixa o likezão aqui. Vamos lá, calma. Presta atenção. A gente não precisa gastar muitos recursos, não, Copinha. Quando começando... Lembrando que tem três de novo futuro, mano. Ah, tem três. Bora. O negócio aqui é só ficar para o final da partida. Eu sou o único que está sem. Se a gente ficar até o final da partida, é nosso. MP está limpando o mapa. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha lá. Vamos pensar um pouquinho aqui, mano. Vem cá, que eu vou aqui na esquerda, viu? Porque eu não posso fazer. Olha aqui, olha aqui. Olha direto aqui também. Essa casa do celeiro aqui... Dá para pegar o celeiro, mano. Dá para pegar o celeiro. Tá mesmo. Bora por aqui, pela direita. Eu acho que por aí é muito aberto, viu? Eu prefiro por aqui, porque por aqui a gente só toma do celeiro. Lá pela... Tomei já, mano. Muda onde? Não sei. Magão, vem por trás. Magão, vem por trás que você não toma de lá, não. Segura e vem por trás, mas você não toma do celeiro aqui. Beleza, beleza. Tomei para aí. Caralho, mano. Ah, porra. Porra, terminei de falar, mano. Terminei de falar, tomei uma pedrada, mano. Não, 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 motoca. Não dá para o cara que sabe dele. Celeiro, tá celeiro, tá celeiro, tá celeiro. Bacana. Vamos lá, vou avançar o primeiro. Vou avançar o segundo. Terceiro. Vou avançar o quarto na vaga. Vou fazer um danada. Bora, vamos lá, vamos lá. Todo mundo, todo mundo. Eles estão segurando a subida. Tem cara direita, mano. Motoca, motoca, preste atenção. Joga aqui direita, joga aqui direita. Não sobe, não sobe, mano. Tem cara vindo direita, tem cara vindo direita. Tá, ok. Eu acho que o motoca está um trocado. Ele que está aí, eu acho que ele está aí. Viu o lagão, cuidado. Eu acho que a gente tem que puxar aqui enquanto o WB está brigando. Então, vambora. É isso, mano. Vocês quiserem aí, vambora. Joga a granada. Calma, calma. Deixa o motoca jogar a granada, bora. Vamos jogar a granada, calma aí, calma aí. Estamos esperando. Granada. Não derrubou, bora, bora. Não tem nada dele, escutei. Eu só vou no motoca, não sobe, não sobe. Não, vai, vai. Tem tapa, o cara não caiu. Ó, malpete aqui. Aí, boa. Celeiro descendo, celeiro descendo. Celeiro descendo, encostado no skipinho já. Morreu um. Boa, boa, Gui. Relaxa, relaxa, Gui. Vou tirar o gás também. Descendo do mesmo lado da pista, a pista. Morreu um. Vamos pegar a cadeia da esquerda já. Calma, calma. Tem aí, Gui. Tem aí, tem nessa casa de madeira. Eles batem. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu tenho um dinheiro. Estou jogando. Boa, boa. Tem na esquerda. Abriu a esquerda um. Outra, abriu a esquerda aqui. Fora da casa. Tomou na cara. Vamos comando na esquerda lá dentro dele. No meio do pacota, no meio do pacota. Vamos pegar a casa que tá no meio da safe aqui, tropa. Vem cá. Irmão. Celeiro, celeiro. Fora do celeiro, lá na esquerda. Do lado esquerdo. Família. Celeiro. Se junta, se junta, se junta. Joga com o motoco. Gui, 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 Gui. Volta logo da caixão. Vocês jogam, vocês jogam. Eu não. Bora, bora. Vamos passar, mano. Eu avancei um, avancei outro, avancei outro. Avancei outro, avancei outro. O que é isso? Passar um cunho já, viu? Vamos na safe. Só dois, só dois, só dois. Tem um celeiro e o da paçoca aí. Inclusive, cadê paçoca aí? Avancei mais um. Celeiro sem vida já. Igual, igual, igual esse aqui. Igual, tá sozinho. Jogando aqui. Dei status no amigo aí bacana. Jogando aqui, jogando aqui. Só tem mais um. É isso, boi. Boa, boa. Entendi. É isso. Bora, pino, rara, meu irmão. Até esperando aí, meu irmão. Tentando juzir, meu irmão. Cadê a gente da GG? Pode digitar. Bora, bora. Tem jogo, porra. Tem jogo, mano. Vamos que vamos, mano. Vai isso. É isso. Rapaziada, tem jogo, mano. Tem jogo, mano. Não existe, não. Galera, quem confia, manda a GG no chat. O pau vai começar a atorar. Pau, pau, pau. Bora. Embora, rapaziada. O relógio é mola, mano. GG, todo mundo aí, tropa. Vamos que vamos, mano. Naquele speak, mano. A tora aí vai começar. Acabou, mano. Mais um buiazão e os caras não pontuar. Nós vira essa porra, mano. Vambora, tropa. GG, mano. Vibração aí no chat. Todo mundo aí, mano. Mandando energias positivas. Me chama de cachorro. Bora, bora. Graças a ANP. Graças a todo mundo, né, mano. Graças a ANP. Graças a ANP. O caramba, mano. Eu vim de gelo. Eu queria ver eu perder essa bagaça, mano. Perdi a não, Magno? Perdi a não? Perdi a nunca. Já pulei escranzinando o menino da ANP ali. O Magno completou com 30, mano. Esqueça tudo. Valeu, Alan. Falta quantas quedas? Oi. Oi. Na... Na... Não. Depois eu vou bolar uma tática. Me chama pra sala aí, por favor. Sobre as horas da granada, tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes tu mia o cara na granada e ninguém sabe onde ele tá, velho. Mas eu digo. Aham, não. Então, aí nós sempre joga nesses caras, mano. Eu... Eu... Pronto. O cara... Tu derrubou um. Eu rushei, mano. E não... Eu rushei sem ver. Ainda dei um capa. Aí... Aí ativei... Coisa aí. Beleza. Show. Pá. Acabou. O Gui falou que o PC travou. O Gui falou que o PC travou. Tá bom. Deixa eu avisar ali pra ele. O Elo. Derrubu. Gui caiu. Ô, Elo. Segura. Fala comigo. Segura, por favor, aí. Dois minutinhos, mano. O rei Gui. Segura, segura, segura. O rei Gui caiu. Boa, boa. Mano. Meu Deus do céu, mano. Pronto. Eu pedi pro Elo segurar. Nossa, aí é zica, mano. PC do rei Gui. Pá. Aí é beleza. Digita F aí, tropa. Tô iniciando. Ele falou e tá reiniciando. Digita F, tropa. Digita F. PC do homem. 50. 30 mil aí, família. 30 mil reais o cara... É... Caixa no PC. Motoka, por gentileza. Me fala o placardinho agora, agora, mano. Primeiro, segundo e terceiro. O Elo falando que vocês estão de com um e com outro squad? Tá de brincadeira, né, mano? Que ele tá falando isso. Acho que vocês estão exagerando, minha tropa. Não, mano, não. Eles não vão tirar a NP, não, mano. Eles não vão, não. Rapaziada, vocês sabem que os caras choram sempre, mano. Deixa os caras chorar, mano. Deixa os caras chorar, mano. Vai ficar rixa nos comentários, mano. Os caras... O Elo criou rixa com os caras. E agora quer ficar chorando? É claro que ele não vai tirar ninguém, mano. Se nós tá precisando de gente pra jogar, como é que ele vai tirar, mano? Vai tirar, não. Tá ligado? Os caras vão chorar toda hora, irmão. Eles estavam matando a NP, estavam felizes. Aí morreu agora e começou a chorar. Cê já sabe, mano. Cê já conhece, tropa. Valeu, Elton. Valeu, Lucas Daniel. E nós não tem nada a ver com as tretas deles, mano. O foda é que, por exemplo, se caísse nós e NP na cauda deles e nós lá ficassem sem trocar tiro, só focando neles. Aí sim era uma amizade nossa, tá ligado? Mas nós via NP, nós bala neles também. E bala em nós, mano. Eles mataram a gente, mano. O chico, como é que eles ajudaram a gente matando eu? Tu e o Magno ali naquela rally, naquela partida que nós tava bem de loot? Não lembra não o que foi? A gente morreu pra eles, ficou só o reggae, viu? Fez um comentário que concerne, ó. Rapaz, é inacreditável. É só começar a perder os pontos que começam. Tá telando, tá não sei o quê. É, ah, mano. Isso aí já não é de hoje. Já vai fazer mais de um mês, mano, o X-Train. Os caras vão chorar, mano. É quanto mais eles choram, mais hype eles têm. Simbora. Vamos continuar dando buia, tropinha. Nossa, mano. Isso aqui é nossa, mano. Você vai perder esses X-Train nessa semana, Magão. Vamos nunca, mano. Tá por reto, mano. Vambora. Galera, motoca, passa a cala agora, hein? A galera tá pedindo aqui, ó. Motoca, passa a cala. Motoca, tu é o homem da cala agora. Tu falar, a gente vai, mano. Não, eu vou falar... Não é que eu vou passar a cala, mas eu vou falar mais assim, forte pra... Motoca que tá passando a cala, tropa. Pra gente escolher uns cantos assim, melhor. Não vou passar, passar, não. Vou dar ideias mais fortes, né? Que eu ficava calado. Vou dar as ideias mais assim, né? Valeu, José Raimundo, pelos 10. Tamo junto, ô. O Jota é chorão. O Jota não vai conseguir voltar, não? É, eu não tenho que jogar uma com três mesmo. É, o certo é certo, né, mano? Não, chamou aqui, mano. Muito obrigado, gente. Tá entendendo, tropa? Não, mano. É porque assim, mano. Eu tô dando as opções, o time escolhe, né? Porque eu ficava calado. Agora vou começar a dar opção. Posso chamar mais um aqui. Por ali, pá. E agora, mano? Alô, alô, alô. Eu tô dando o jogo, então. Eles estão falando que vão dar e continuar marcando os cariços. Ou, elô, o Gui tá entrando no jogo já, tá? Aham. Aí, mano, fala no chat. Valeu, mano. É, conversa, pô. Rico, rico. Que toda vez que joga, enchendo o saco, mano. Se for tirar, chamegui. Minha esposa quer um hambúrguer. Não tem o dinheiro. Caraca, mano. Galera Também tô sem dinheiro Se não passava pra tu Vamos pensar como jogadores de campeonato Vamos parar de ser alienado E jogador de campeonato Tá tendo um campeonato Meu time, time do Elo e time do NP Eu quero que vocês me respondam Elo e NP estão empatados no primeiro lugar Elo tá ganhando com 20 pontos Da diferença do segundo lugar Você não tem mais como ganhar o campeonato Você vai fazer o que? Atrapalhar Você vai bater no segundo lugar que já tá ferrado Ou você vai tentar bater em quem tá primeiro É óbvio, mano Isso é coisa de campeonato É isso que tá, mano Os caras choram por tudo Isso é outra coisa que eles não choram Mano, é só você botar na cabeça Na semana passada Todas as caras das últimas quedas A gente tava sendo quebrado Por dois, três times Pois é É lógico, é lógico E hoje, mano E hoje NP atrapalhou a gente O cara foi buscar a gente lá no gás, mano Lá no gás E nem por isso nós tá chorando Deixa os caras chorar, mano Eles vão chorar eternamente, mano Os caras só sabem ganhar, mano Começar a perder Começa o choro, mano Começa o choro Pode... Agora me responda você, Tropinho Você, você Num campeonato Você ia tentar quebrar quem? Quem tá em primeiro Ou quem tá em segundo, mano? Yeah Ai, cara Bora, bora, mano Bora, meu time Vamos manter o foco Já começamos a sair da lama É isso Graças a Deus, pai Vamos que vamos, meu time E cranzinar, mano Quem confia que o Jota vai usar peruquinha na próxima semana Digita GG no chat aí de geral, mano É, o Jota já tá em choque, mano Que vai usar peruquinha na próxima semana Pode ficar chorando, mano E vai ser feio Se não cumprir a promessa, vai ser feio, mano Vai ser papo de covarde Era o V de peruca, meu irmão Eu não fiz a porra da live de peruca, mano Tem que não O bagulho tá doido, mano O coco tá seco, o coco tá seco, irmão Graças a Deus, pai Minha irmã calma, Otokan Qual é a cal? Aqui ou aqui? Calma Aí, dois espadas e vai na pedra do baú Ô, irmão, só um Tem, nem dá pra eles cair lá não na pedra, viu, mano Mano, três espadas pra direita ali, viu Três espadas Tem espadas com a gente aqui Não, tô indo pra prisão Quatro espadas pra direita, tá? Tem um espadas com a gente Tem um cara atrasado lá em cima E dois aqui Mais ou menos no nosso nível É, faz a boa Não, tô vendo uma arma nenhuma Não, tô vendo uma MAC10 Eu vou nela Deixa pra mim Eu fui nela, fui nela Boa, boa Tem dois aqui na minha direita Na minha direita Tô jogando nele Tô jogando nele, bora aqui Joga nele, joga nele Joga nele Joga nele Joga nele É dois, é dois Quero lá, Mago Eu bebo um Um tiro lá, velho Parei pra salvar a Montoca Magno, avança aí Só falta um Só falta um Só falta um Não tô vendo mais ninguém não O pior é o seguinte É que eu acho Na cal passada Eles foram na nossa cal Tá ligado? Aí eles Eles telados Viram que a gente caiu aqui E vieram pra cá E aí vieram pra cá O último cara Pegou o carro E foi embora Pra algum lugar Tá vendo? Esse quadro é do casimiro Tá telando desde o começo Do X-Trainer A gente tá piorando, mano É isso, tropa O time tá começando a andar de novo Todo mundo junto Comunicação começou a fugir Jogou muito, rei Muito, muito, muito Só capa cagada aqui Interessa, meu amigo Oxi Carapina aqui, ó Comigo Alguém tem gelo sobrando aí Os bacana que tá fazendo Alguém quer carapina? Quer carapina, Magno? Tá aqui, ó Eu quero ir pra santuário, mano Eu quero ir pra santuário Vou meter o pé Pode meter o pé, mano Já não tem mais nada aqui Tô, tô, preciso de moeda Dois gelos marcados Dois gelos marcados ali Eu acho que o último foi Pra nele Ele esvare Deve ser ele mesmo Porque eu Dois gelos marcados aonde? Eu preciso desse gelo Eu tô sem Eu marquei, marquei o gelo Tá Peguei Vamos pra santuário Talvez esse cara caia até lá, mano É verdade, pode ser Acho muito mais fácil Dá pra ir de chupeta, mano Tá, fala lá então Eu tô de tua pé já Pelé Alguém tem uma empunhadura sobrando? Empunhadura Ele conseguiu salvar, viu gente Eu acho que alguém chegou lá, viu Não, consegui Ele, pô, tá aqui Já tá usado Empunhadura sobrando? Eu tô com empunhadura 1 na MP Empunhadura 2 na carapina, mano Eu tô com empunhadura 1 na fora Ó, eu tô vindo pra santuário Vocês tão vindo com o santuário comigo, não? Ó, toque Eu vou voar aí, mano Beleza? Tô chegando lá Tô quase lá Foi Tá fechado, tá aberto Tá fechado, tá fechado Não tem ninguém Tem ninguém Relaxa, tropinha, relaxa Putz, tá todo aqui, mano Rápido, rápido A C80 aqui, ó Eu vou pegar, vou pegar Porque Tem empunhadura na flama e não vale a pena jogar Mas fica de flama, nós achamos uma empunhadura, um bipode pra tu Eu tenho dois aqui, acabei de fechar Não, não Tem que ser o bipode ou três Senão ela abre demais Não dá pra acertar o capa, mano Bora, bora achar, bora achar Ela é sem Laura Ela recebe Ó, tem corda aqui embaixo Doce capacete embaixo Mira 4x aqui embaixo Linda, linda Muita bala de AR embaixo Empunhadura 1 aqui embaixo Colete 2 XM8 aqui embaixo Tá linda Aí, ó Temos um lootzinho bom lá Matamos amigos A gente tá aqui, ó Assentamento, será que dá pra ir, Matocco? Ou é troco? Dá, dá, dá Volte em que agora? A rota do avião foi com meme pra os caras Mas dá, dá pra cair lá naquela vaga lá Dá, dá, sim Vamos lá Não, deve ter cara lá, entendeu? Tá, mas eu tô pronto pra brigar já, mano Eu também Alguém tem granada? Deixa eu só comprar um coletivo Tem duas Eu preciso de... Duas granadas, Matocco Dropei um aqui Dropei duas granadas O que que cê quer? Boca de 12 sobra aqui Droga, droga granada no chão Aqui, Matocco Droga uma de 12 Duas Vou droppar aqui, ó Duas, teve mais duas, Matocco Três Dropei outra granada Dropei boca de 12 Agora vou droppar granada Eu preciso de um gel... Uma moeda, alguém? Uma moeda, uma? Eu tenho uma moeda aqui, ó Então calma aí, calma aí Pegue aí, pegue aí Tô com dois gelinhos só, tá? Bora, bora, bora Droga Magno, pega mais dois gelos aqui, Magno Granada, granada, Matocco Granada, Matocco Vamos pegar lá Pode ir, Magão Eu tô pegando uma outra Magno, se não me engano Eu dropei duas Eu dropei ele Deu pra me dar, deu pra me dar Passaram aqui já Passaram Eu tô meio dano de queda Ok Então vamos correndo pra lá Vamos correndo A causa que a gente sempre faz Passaram não Tem... Eu acho que... É, passaram Tem arma Tem arma aqui Vamos passar no próprio do Hegey ali, ó Tem arma pra ele Tem um chip sobrando, mano Tô de boa, tô de boa de chip Eu quero chip, Magno BD Mas tu vai usar o... Tu quer, Magno? Tropa! Eu tô de M4 Eu tô de prioridade Porque eu vou tocar essa M4 depois Atividade, Tom, atividade Eu não quero, eu não quero Pode pegar BAM 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 Pode dropa Porra Alguém, alguém pistola de cura Alguém pistola de cura, por favor Eu, eu, eu Só vai, só vai Pode puxar, Magno Pode dropa, Magno Vou dropa Galera, eu tô vindo aqui Dropei, dropei Ó, os cara que passou aí Já sabe que eu tô aqui Porque ativei a mina dele sem querer Eu achei dois caras aqui na minha frente Todos os caras não punham Tá muito longe, hein Ateu nele Marcado, marcado Ó, tô chegando Tem mais um, tem mais um na direita Passou pra direita Tá Tô colado, motocard Tá na árvore Um tiro Dei, dei capa, boa Eu tenho que puxar ali, Magno Preciso ir lá onde quiser Galera, vou mandar rapidinho Pra gente ficar beirando T Aqui pode, eu posso conseguir Outro Magno, tem Bipod aqui, quer? Quero, quero Bipod Eu tenho punhadora 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 2 Ó, vamos pegar ali Não, pode ficar com a punhadora 2 Eu tropeio o Bipod Eu não preciso nada não Cadê o Bipod? Tropei aí no chão Na reta aí Peguei Peguei Eu tô com um K2 muito ruim, mano Muito ruim Zero moeda aqui, ó E aí você consegue abrir o drop, né? Aham Tá Bora, 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 bora Tropa Mochila, motoco Mochila, boa Mano Tem uma grossa que eu vou pegar Ah, eu vou botar mochila 3 Mas eu vou comprar lá na centro Colete 3, mochila 3 aqui Eu quero colete 3, mano Só capa Quero mochila Colete 3 aqui, ó Pega o meu aqui, ó Não consigo pegar essa merda Pega o meu, pega o meu Ai, deu o pé errado Galera, só tô com 4 gelos, vem Eu tô com 3 só Tô com 7 agora Eu tô com 8 gelos Pega aqui, Magno Mais 2 Dá mais 1, então, reguei Vou dropar Dropei mais 2 Alguém tem munição de gancho? Tem o... Tem umas minhas, 10 Eu tô com 5 Se puder dropar 5, eu aceito, mano Eu ganhei, ó Valeu Eu tô com 15 aqui Deixa eu dropar aqui Vamos dar uma olhadinha Peguei 3 gelos aqui, mano Dropa um pra mim, mano Tô com Eu vou deixar... Eu vou pegar essa... Eu vou deixar uma grosa aqui Deixar uma grosa Valeu Rapaziada, vamos jogar playground ou nem? Deixa eu pegar... Me dá essa grosa aqui, venga Vamos, vamos jogar playground, Magão Playground e depois a nossa casinha lá, mano Se der Cuidado pra não pegar minhas coisas aí, cara Não, vamos jogar playground Se pá, tem mais chance de fechar lá Essa casinha aqui, ó, Magão Vamos tentar pegar ela Beleza, tô aqui Alguém tem mais aqui Tenho, tenho Eu tenho 4 Eu quero capa 3 Eu tô com capa 2 ralçado, mano Aí, ó Joguei 4 no chão também Então pega aí Que eu vou ver aqui Bora, compra aí pra gente descer junto A gente tem que descer junto, mano Vem cá Deixa eu olhar um pouco o que ele aqui, por enquanto Tá Comprei meu gelo também Boa, vou lá Vem lá, bora Calma aí Alguém quer capa 3? Dropa, eu comprei gelo Eu comprei, mano Acho que... Já comprei já, já comprei já Bora, 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 bora Galera, você lembra se eu comprei gelo, mano? Digita no chat aí Não, só flash A calma é aquela casa lá Como aqui, hein, troca? Casa amarela, mano Tem um dropa aí na direita É do jogo ou é dos caras? É do jogo Pode ter carro nessa casa Se a casa Se o cara for perto Já tiver que ele contestar também Sobe comigo, Magão, né? Vai aqui Tem um do cara também ali, ó Na frente Opa, não Já pega a guarita aqui Um pega a guarita Passou aqui na frente Passou aqui na frente aqui, ó Na frente, motoca Eita aí, motoca Já vai pegar a guarita, mano Já pega a guarita, hein? Bora Dois guarita, dois casa ou... Ou... Ah, vou dar a calma O guarita ou casa, mano? Eu passaria pra outra casa lá Aquela casa que a gente ficou da outra vez, tá ligado? Tá, então bora pra lá Bora lá Ele se vale Porque a guarita pra descer vai ser muito ruim Bora, 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 bora É, e não vai fechar aqui Certeza Ah, eu preciso de maniação de gancho, mano Eu tenho... Joguei lá, Magão, você não pegou, não? Não, peguei cinco só Já acabou Ué, eu tava usando, né, pai? Mas relaxa, tá de boa Nós só sei, peraí Eu tô com... Deixa eu ver aqui Oito aqui só Consegue dropar duas Sei lá, três Posso dropar aqui duas Dropei, dropei quatro Valeu Ô, joga dois dois Joga dois dois Joga drone Joga drone Joga com o madrão, ô motoca Joga com o madrão lá Pô, vem, 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 motoca Eu tô aqui Dá uma luteada nessas casas Que ninguém passou ainda não, mano Joga, cara aqui na ponte Joga dois caras aqui na ponte Chegando na ponte Bora lá, Magão Dois caras aqui passam mais Beleza Ficou um Tira o outro aqui Tira o outro 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 Onde que o dois Oi Oui Oui Olha onde tem gelo Que sim Guilherme Não tá tudo bem ainda Tem um gelo Bacana ali Marcou Ficaram na casa também ali Pega o de cima da casa Pra descer Ficaram na ponte Ele é um varia 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 Calamera Não tem um varia Calamera Não havia de onde BZWM Não havia de onde Tem um varia Tem um varia Eu quero munição Cadê Alguém tem? Eu não sei Pega um pentic Moto Tudo Tem um評 Tem um da Guarita ainda, não vê ele é assim não, tá vendo? Tem um da Guarita, tem um da Guarita Tem um cara passando aqui atrás, no pontinho azul, passando aberto Dois caras, passando mais um, não tem um, dois caras Bora Vai ficar? A gente tem duas opções, pegar aquelas casinhas ali na esquerda Mano, essa casa aqui tá safe essa casa Tem um cara loja, um cara loja atrás e um na Guarita ainda Quer marcar a outra casa não? Aqui tá safe, aqui tá safe Fica aí vocês dois Magno, eu e o Motoko fica aqui mano Não pode sair aí, tá troca? É, exatamente, não pode tomar rush aí, ó Motoko passando Deitei, finaliza, finaliza Deitei de novo Aqui ajuda aqui mano, ajuda aqui vocês, ajuda aqui tem como É o time da Peludo Oi, 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 calma aqui, calma aqui, calma aqui Oi, oi Oi, oi Ajudar? Ai caí, tocou, pesada, Motoko não precisa de nada Boa A minha vai acabar também, tamo aqui Passaram os caras, pegaram vocês Tem não, tem não Consegui dropar não Que tá só a munição da minha Bora pra junto deles ali É o que eu digo A bala não tá certo dois dois É, mas é porque tem cara lá Tem cara ainda vindo ai do gás ou não? Tinha, tinha Ele rotacionou pela esquerda Vocês podem me pistolar? Pode pistolar Eu tenho, eu tenho Marca, marca esquerda aqui mano Vai vir cara da esquerda ainda Rapaziada Eu tô sem bala de AR rapaziada Na verdade eu tô com muito Oh Morra, eu pego muito aquele cara lá do gelo É, eles tão gastando muito recurso Agora não a gente precisa gastar não, mas relaxa É nóis, tá a ponta, tá de boa A gente tá safe dentro da casa Subi no morro lá da SE lá, ó Um pontinho azul Eu acho que os caras da NP ali mano Eles falam Rapaziada GG não chate ai mano Quem é aquele T no boi Eu tô com 15 bala de AR só, só 15 bala de AR 40 mano, 40 Ai fecha pra nós Relaxa, vamos colocar que fecha Caraca aí no passado Vamos avançando devagarzinho mano Aqui tá safe, relaxa Aqui tá safe Vamos colar prisão logo Tem muito cara pra lá, tem muito cara pra lá Relaxa Seria boa a gente jogar pela direita aqui É mano Prisão, prisão tem muito cor Vem, vem, vem Vamo pela prisão Foi direito aqui Dentro da prisão tem muito cor Mas cuidado Que o cara foi nessa direção ai mano Cuidado O cara que eu vi ele subiu ai Vou parar a mira aqui Vem agachado, vem agachado tropa Vem agachado, vem agachado Vem agachado, agachado Bota a arma na mão, bota a arma na mão Se liga Vamo, vamo rushar essa casa aqui Vem, vem, vem Tem que ser rápido, tem que ser rápido Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bota acionando né Tô trocando aqui na frente Tô trocando aqui na frente Tô trocando aqui na frente O cara aqui em cima Vem por cima da prisão mano Por cima da prisão é cover É boa 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 Em cima Vem por cima da prisão Vai, vai, vai Salva ele, salva ele Salva ele, salva ele Vem Vamo sair, vamo sair Sai da prisão, sai da prisão Sai da prisão, sai da prisão Direita, direita ali Vem, 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 vem Cuidado o granado ai Direita aqui comigo, direita aqui comigo Direita comigo, direita comigo Direita comigo, direita comigo Boa, boa Pega a lodinha, lodinha safe, consegue? Já era, já era, já era Peguei a lodinha Não dá pra vir Não dá pra vir aqui comigo 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 aqui em baixo Ai tomei mano Precisa de gelo, gelo aqui em mim Gelo, gelo Boa Eu tô em baixo Para a mira, para a mira Vem 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 Consegue dar corrida em mim Na minha esquerda ai? Consigo, consigo Não Se tranca aqui O cara tá lá em cima Aqui motocall, marcado os caras aqui Aqui ó 331 Vai que eu fico planando Vai que eu fico planando Boa Nossa É isso eu acho Não deu mais mano Segundo 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 Boa 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 Foi o que deu, foi o que deu Meu Deus Segundo lugar irmão Caralho mano, GG Jogou a mamãe É safe Tá foda hoje mano Mas valeu trofa Pra mano Mas pra uma safe dessa valeu Quem acha que valeu digitão ai mano Valeu, valeu, valeu demais Uma safe trollada dessa mano Milagre ai trofa Boa Que isso Que safe troll da porra Eu morri pro lugar mano Salvei o Magno E meu emulador buguei Eu fiquei preso no gelo Bora Bora Qual a pontuação atual mano Toco Eles tão Acho que tão nove pontos na frente agora Um buia A gente precisa dar um buia se eles da buia entendeu Pra empatar Rapaziada acho que vou jogar de Scaller essa viu Vou tentar Boa boa linda linda Tá um buia na frente Um buia um buia Bora bora galera Eu vou no banheiro rapidão Segura ai minha tropa Bora galera vamo que vamo mano GG Falta um buiazinho minha tropa Acredita GG no chat aí digita gente Vamo acordar o leão meu time sim graças a Deus Nós se virou nos 30 mano Nós se virou nos 30 aqui irmão Nós fez o que tinha que fazer mano Nós fez o que deu tropa mano Nós fez o que tinha que fazer mano Nós ta fazendo Se a safe fechar uma vezinha só pra gente Nesses mapas assim mano Caralho esqueça tudo tropa O bagulho aqui ta fechando em todo canto Menos em nós mano Aí é dureza Quebra cal galera Se nós quebrar cal e morrer Acabou mano Ta ligado Se nós quebrar cal e morrer Acabou Se nós quebrar cal Matar e não der buia Acabou também mano Não Vale a pena mano Nós tem que torcer Pra os cara da NP aí Quem tiver quebrando a cal deles Ganhar Ta ligado E GG mano E nós nem sabemos Onde eles caem aqui na Na Bermuda mano Não adianta ficar indo atrás de ninguém tropa É laranjada total Confia na cal mano Confia na cal Que Eu acho que ninguém do time Vai concordar em quebrar cal Não agora Em Purgatório talvez Ou em Kalahari Ta ligado Embora minha tropa Ai O foda é que saiu dois times agora Motoka Aí a dureza Saiu dois times? Quem saiu? Bota os aleatórios aí mano Galera deixa o likezão família Faz a boa Ai Kalika O Boia foi duelo Troca Junior se bate Ai ai Vem embora Vamo vamo galera Vamo que vamo Vamo que vamo mano Não caiu só um ó O Grilo vai voltar Carol Vem embora Vai não Vai não Time 3 saiu O Elo falou Time 3 e 9 ia jogar só 9 e queda É 9 e queda É isso mesmo Bora Então rola É ai é peso Aí morra o rolé Vamo lá tropinha Focar mano Bora mano GG galera GG mano Tem que falar com o Magão Ou com o Elo do Face Pra botar sua line mano Só que agora acho que já ta muito lotado Tá 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 lotando muito rápido O Elo vai focar em botar o streamer aí É... Os caras de certeza que joga sempre Gadinha NP E o Pacheco mano Os caras que joga na certeza sempre Tá ligado Vambora rapaziada deixa aquele likezão aí mano Vamo bater o recorde de like na live tropa Sua bagalho seu estilo Batom semana que vem Ah vocês acham que nós vai perder né Caralho minha própria torcida ta torcendo contra nós motoka É verdade Não aí é dureza minha tropa Aí a gente tem condição não É... Aí vocês ta querendo escranzinar mano Galera vocês tem que zicar os caras Não nós mano Qual foi aí né Vamo lá mano Tô com vontade de chorar mano Fica até calma Bora Vamo lá Vamo lá Idêntico ao Jota Haha Eita lasqueiro Bora Magno Bora Magno Você é o... O Coringa desse... Desse... Dessas quedas irmão Você é o cara que ninguém vê mano Não foda Não foda por aí Tá fora Bora, bora, bora O Igor TV já ta matando o time velho da Peluru O time da Peluru tava vindo tão bem menino Aí... Tem uma queda Tem quebra de cal não mano Nós não... Nós não tem medo de quebra de cal não Tropa Vem embora joelho Ó... Ó os bacana lá mano Quebra na calda peluda Vamo atacar Tem cara em cima Tem cara em cima Ih... Que porra é esse? Por que tem cara aí? Mano, bugaram o paraquedas mano Não é possível Ah não Eles caíram lá no inicio Que beleza Mano, mesmo assim pô Caraca, eles tão bem pra caramba hein Calma aí meu gostoso Teladorzinho sem vergonha Caralho Tela não menino Ô, dá uma olhadinha aí mano Qualquer coisa eu volto pra ajudar você Não tem um coelho mano Ele tem agora tem bala neles Sempre pelos caminhões aqui Magno, eu vou passar a... Eu não lutei nada Eu tomo... Vou lutear o lugar da... Do... Não, lutei logo aqui mano Tá... Tá... Tem uma biblioteca Tem uma biblioteca Então lute aí, lute aí Magno Vai, lute aí Tem um cara na biblioteca? Tá na casa verde Tá na casa azul Tá lá, lá embaixo né É lá atrás mano Vou ignorar um pouco esses caras mano Pô, vou lutear Pode tomar, depois eu lutei Mano, mas eu vou te falar que eles vão... Eles vão dar um trabalhozinho mano Na moral Puxaram aqui já E tem uma downcade já mano Eu falhei mano Magno, você quer que eu fique? Vai te ajudar? Não, melhor eu vou morrer com o ano Vou morrer com o ano, vou subir mano Vou trocar a tiro com esses caras não Vou subir também É bom ir lá pra... Pra baixo, tá ligado? Vai pra baixo Ninguém vai lá não Eu acho Tô com 200 moedas Tem que ir lá pra baixo Junte os três mano Nem jogar separado Que raiva mano Se não se parece a esquerda ou a direita Eu levava ainda Hoje ele foi pra uma festa cara Como chegaram aí mano? Os caras vão vir então Pô atrás Pô atrás, certeza Pô, eles vão vir mano Certeza Foda que esses caras são... São muito lixo né mano Não faz nada na porra do treino Só vem atrapalhar velho Fando de horrível mano Deu 3x3 já hein São 500 moedas já Tá, vai lá pra... O negócio é que se tiver imagem A gente vai ter que trocar tiro lá também Eu acho que é difícil ter imagem já mano É? Só se um amiguinho tiver lá né Que souber demais daquelas lendas né Os caras sempre sabem demais Mas tem que ir os 3 mano 3 juntos Nem adianta ficar ninguém aqui não Se for loot... É, se for lootar Os caras vão acompanhar né Aham Também Tem que ir pelo ligeiro Ou ir pela água Vocês acham que pela água é mais arriscada né Não, não, não Acho que é bem mais arriscada Pela água É uma coisa de doido Tem que ir aqui Relaxa Deixa magnumir um pouquinho Vai aí, vai agora Mas não vai ter ninguém aqui não mano Aí é... Aí é troll demais velho Se tiver alguém aqui assim Vendo que nós ta correndo Bota uma mina na tirolesa se tiver Pode jogar? Pode sim mano Não, não, não Pacheco não mano Não, não Pacheco não galera É o time do Chaka Não, não Mas ali Eles caíram muito rápido viu É que o avião... Não vou falar não Não, acho que tá certo Tá certo mano Tá certo Ó aqui ó Sai do avião É O cara na frente Passou o cara na frente Passou o cara na frente Calma, calma, relaxa Chega mais pertinho pra fazer a surpresa Ai, tava no pego pra tu Dois, dois Dois Boa Vai pegar isso aí Tô vendo um aqui direita Engole, engole ele, engole ele, engole ele Engole ele, engole ele, engole ele Eu tô com 300 moedas Calma, deixa eu matar esse cara aqui Ele deve tá bem de lucro Eu vou comprar, vou comprar lá Tem moeda, tem moeda já Tem moeda, tem moeda já Vocês reputaram uma mina na tiroliza? Não, eu não tenho Tem cara aí, cara aí na frente Ali ó Para na direita Tem um Raid 1 aqui gente Dá pra ele salvar o Reggae? Dá, dá, dá Dá, eu calmo desse cara, Mago Tem alguma coisa pra mim Pode vir, tem duas M24 só mano Colete dois Só eu jogo Eu acho que esse cara tá lagado demais viu Joga por aqui, joga por aqui Pode, pode pegar, pode pegar Cadê o bacana? Tá aqui ainda? Eu vi ele aqui Mas ele tava muito lagado Tem outro Raid 1 ali na frente Eu vi um garagem aqui mano Mas não sei se ele ainda tá aqui Enfim, vou comprar um capacete aqui que eu tô sem Segurei Oi? Vocês tem dinheiro pra fazer um lootzinho ou não? Pior que não Vou comprar um capa E vou comprar um pack de gelo Reggae Certinho Então vocês preferem o que eu com duas M24 ou uma corda? Oi? Zero, zero moeda sobrou velho A corda eu acho que é menor Eu acho Bota a corda ali então Beleza Foi vocês que deu pra o lado hein? Não sei, não sei Foi o Mago Foi eu eu acho Não relaxa Eu vou com essas duas M24 e vou pegar uma mini-use na loja Vamos pra factory mano Aqui não tem mais nada não galera Aqui não tem mais nada Eu vou pegar só uma mini-use na loja e vou pra lá mano Quanto gelo vocês tem? Tem um drop aqui na direita Tô com 7 gelo Tem 5 gelo Tá Não tem mais nada Bom É Motoka que faz essa calma Motoka fala comigo Mano eu 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 faria o seguinte Vamos passar aqui pegar esse drop E não tem cara na Tem que vir pela esquerda Tem cara lá na Guareta Guareta onde? Vamos pegar essa casa aqui Depois a gente trabalha Guareta em frente a Na sec Esse drop aqui agora Não é que tu Tô machucado Não é que tu Tô machucado O drop era bom Mano Com certeza Não é que você drop Vai ter aquela próxima cara não 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 pega aí É 2 drop aqui gente É 2 drop em seguida aqui Tô sem mira mano Os cara deve tá por aqui viu Os cara da Cuidado aqui Sim O cara da margem deve tá por aqui Eu tenho 5 Motoka Eu tenho 2 Vou falar na escola Vocês conseguem ficar Vocês conseguem ficar Eu vou com o reggae aqui Pra dar covelha ou não? Tem que pegar o drop Pronto aqui Mago Beleza Pode é que ele é outro drop Ele é muito não aberto mano Boca de 2 só mano Eu quero Eu quero pegar só o drop O que der mano Pega só o que der Tem radinha aqui Eu quero boca de 2 A gente tá safe A gente tá safe aqui Na lixeira Na lixeira tá safe Colou de 3 aqui Colou de 3 Colou de 3 Vamos lá em clock Vamos bicar em clock Enquanto os cara tão fretando Mano Acho que a gente podia pegar a guarinta né Bora Pode ser agora Vai Pode passar mano Não não Colou de 3 aqui também Tô passando pra clock já Magno Eu preciso de gelo Tô contigo Tô contigo Tô contigo Tô contigo Tem que jogar na safe Quer pegar minhas armas Eu jogo com essa daí Mathoca Tem uma arma Arma vermelha aqui Calma aí Vou pegar a arma do Hegel Ele joga com as M24 Estou ali de cura ali Opa vi Alguém bateu o Fagone pra frente Então correu Tem cara aí mano Tem cara aí mesmo Pega um rumo Pega um rumo Pega um aqui em clock Marcou só um Pega um Galera a gente tá safe Na casinha verde Infelizmente a gente vai ter que jogar Tô vendo um aqui Vou pegar um Costa Calma Tá sozinho Magno Cuidado Deitei um É DNP E agora avança ou não? Não vale a pena né velho Não vale a pena Calma vou finalizar então Tem finalidade O Costa vem pra cá Mas vou pra casa ver se tá feito Tem muita gente aqui Tem muita gente aqui Muita gente lá Meu gelinho Meu gelinho Não Eu fico Fica que eu vou fazer gelo ali embaixo Cara tô Calma Tô saindo daqui Calma 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 Fica aqui Alguém tem reparador do colete? Eu Quanto cheiro vocês tem? Eu sou um, estou com 3 Tenho 5 gelos Qual toca? Dois gelinhos só Eu quero só um reparador, porque eu colete 3 Reparador, tropei um aí Galera, atividade, a NP estava por aqui, viu Atividade total, eles vão rushar que vai rolar a quebradeira Eu estou sem gelo, tropei um gelinho aqui, pegaram o meu Ah, vou jogar É, Fernanda Jogo mal, otimizado demais Inclusive, falei do jogo e travou Travou o teu jogo? Voltou Cara, vai, vai falando do jogo A NP morrendo aí, ó Beleza, tamo junto, mano É isso aí, Rogério Fala, Clebson Fala, Jonathan Fala, Henrique Fala, Pedro Divide, ou uma toca Fica, fica nesse muro aqui Olhando para a esquerda Depois da casa ali, olhando para a esquerda E o magão ficou olhando para a direita lá, ó Enemizado demais Eu estou vendo o que eu queria ver É, só tenho medo de tomar o downgrade aí Daqui, mano Fica depois, na casa Não, na casa, na casa Junto com o magão lá, tá ligado? Porque aí você vê junto com ele Eu vou ficar aqui com o guia aqui para ver também Tá Só ficar rodando aqui, meu troco Não dá nada Tem granada, vocês? Eu estou com duas só Não, só flash Eu não Tenho só granada e gel Ah, prepara também para o coisa, viu, mano Para as fogueirinhas na hora do Tora Rei Ai, cara É, já deixa a fogueira equipada aí, galera Fugui Oi? Oi? A fogueirinha, a fogueirinha Deixa preparada já, Gui, a fogueira, tá ligado? Lá na guarita, lá em cima, Gui Cuidado, tá? Tá Se fechar para a gente, eu vou ficar feliz, hein? Será que o joguinho fecha para nós, tropa? Cara, fechou tanta vez para lá Que eu acho que vai fechar para lá de novo, tá ligado? Vai, vai mesmo Essa é a sequência para lá, mano É sempre para lá A sequência está sendo Boa, galera Vamos que vamos, mano GG no chat aí, irmão A gente pega essa vala aqui, mano A gente pega a vala, se der Eu jogo gelo no chão para fazer gelo, rapaziada Não, se fechando um pouquinho na frente, aí está de boa É Vamos lá Estou no meio, pelo menos está bom já No meio do meio, olha isso Tá boa, nós Rapaz, agora está safe, não está boa para ninguém, viu, mano Quem sair por último Está boa para a guarita, então A próxima cal é verde, tá? A próxima cal é da perinha da frente É bom a gente já começar avançando aqui na pedra Beleza, então Tem cara lá na esquerda Vamos ter que jogar Escuta, me escuta, me escuta, galera Vem comigo aqui É, exatamente Vamos ficar nós de boa aqui, olha Isso nós não estamos mandando a esquerda Para a mira aqui Não, mas vai ficar aqui no aberto Vamos para pegar a minha espada Bora, bora, bora É, aí é mais rápido, mais rápido a gente pegar aqui É muito aperto Tomeu algum guarita, a gente deitou dois Deitou dois, deitou dois Eu acho que a minha três aqui atrás, pessoal Vocês querem? Eu quero atrás Dá, dá, dá para subir essa guarita aí, mano Dá para meter o louco Tem cara a guarita Tem embaixo, tem embaixo, na verdade Está aqui comigo ele, atrás de gelo branco Eu vou subir Joguei uma granada nele Tomei lá do morro Vai jogar a granada, mano Eu dei step, eu dei step É, eu sei, eu dei mole Vai acabar agora, vai acabar agora o step Acabou Próximo é o CR-7 Vai no 61 nele CR-7 agora CR-7, galera CR-7 Bota o cara aqui embaixo, meus caras de furo Eu também pularia nele, mano Você pularia nele Não, 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 não Nem pensar, nem pensar Nem pensar, deixa ele aí Ele jogou um drop aqui em cima Vocês viram, né? Drop em pé de vocês aí, mano Deixa eu ver o historic Ah, é um drop, né? Ah, tá É um drop, cuidado Não, não Não, não Não, não, se for pular 3, 2, 1, pulei, pulei Demais Morri Ai, ai, ai Ai, ai, gelo, 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 gelo Desce, desce Eu salvo ele Rapidinho Não consegui Tem que quebrar esse gelo Já foi, já foi Porra, mano Não é? É melhor a gente falar pela esquerda, não é? Não, tem cara na esquerda Não, tem cara na esquerda Conseguiu lutear o Magno, Reguinho? Não, tá lá em cima O pai, a gente pega essa pedra aqui da frente É, joga a direita, joga a direita, né? Tem um cara à direita, pessoal Pica só um, pica só um, isso, pô 99 Derrubei o Maric Relaxa, relaxa Tem guarita aqui, ajuda a nós Morre direto? Não, desculpa Vou passar pra dentro Guarita sem vida Tomou 140 Tá Você comprou o Magno, Motoko? Consigo Compre ele Derrubei da guarita Vamos colar, Motoko, vem Bora Os caras tão lá, porra Alguém tem Eu não sei o que que é ainda 7, 7 ainda Desempatronado alguém Desempatronado alguém Desempatronado Desempatronado Arrojando Desempatronado Desempatronado Que azar do cacete, mano Vai te fuder, mano Que merda Que azar, mano Nunca fecha pra nós, velho Caraca, mano Que lixo, mano Essa safe Nunca fecha pra nós Porra, mano Vai se ferrar De safe Lixo, mano Toda hora Nós tem que se ferrar, mano Aí é dureza, velho Eu me já digito A F aí, mano A última safe Trolo Caramba Foi triste, né, mano A safe é azar, né, tropinha A leitura foi boa Tentamos, mas Fechou de novo pra lá, mano É tristeza, velho Volta com outra esquerda, motoca Duas quedas só, mano Esse outro Inicial emulador Peraí, rapidão, tropa Boa, bem lembrado Sai da sala, senão Sai da sala Isso aí A gente é só o prefário Que já dá um gászinho, já Eles estão 15 pontos na nossa frente Galera, é o seguinte A gente só ganha hoje Quebrando Ganhando duas E eles sem ganhar nenhum ponto Então temos que fazer a quebradeira Não tem outra opção, não Porque se a gente ganhar agora Né Se a gente ganhar agora E eles fizer três pontinhos A gente já não ganha mais Uhum Entendeu E agora é hora da quebradeira, tropa Não, não vou pegar passe, não Rapaziada É Você ama aí pra sala, por favor Vou chamar Voltei, voltei Caraca, o foda aqui, mano Dois squad com boa gente Tem uma granada pra fazer nesse cara, mano Nós ali, mano Na guarita Se fecha ali Ia ser tão lindo, mano Mas aí fecha lá no Nenhuma vez fechou em nós Falta duas quedas, Matouco Duas quedas E a gente precisa dar dois bui E eles não pontuar De jeito nenhum, né Os caras podem pontuar Se eles mudar a cala agora Porque tão telando Vou falar igual a eles Se eles mudar a cala agora Porque tão lendo o chefe Ah, o chat É, o chat vai falar Certeza O Jota amassou a gente Mas a gente nem trocou com o Jota Como é que ele amassou a gente? Ele amassou a gente Junto com o Zezinho da padaria E coisa arada Que tomamos até Dos caras pulando guarita lá Agora sabe o que aconteceu Muito hoje, mano Quebra de cal Que nós perdeu, mano Eu acho que a gente Não pode correr quebra de cal Eu acho que na quebra de cal A gente tem que A gente perdeu naquela hora Pra esse time aleatório aí Lá de Centosa E perdeu agora de novo Pra o Chaka Querendo ou não Nós perdeu Porque nós correu Tá ligado? Eu acho que se nós fica Nós juntasse E jogasse junto Eu acho que nós matava os quatro Tipo Mas não ia mudar muito não Tipo A gente perdeu por isso A gente perdeu Porque a safe Tá jogando com os caras Não, é Exatamente Sim, não Acho que Se a safe fechar pra nós A gente ganha esse jogo Era só meter muita bala Nos caras E já era Só que é foda Tipo assim E toda vez A gente tá tomando Um combado Mano A gente sai da safe Pega a safe E aí ficou ali no aberto Tinha cara pulando Da guarente nós Tinha cara na direita E tinha eles na esquerda Mano Aí é foda É triste Puxa E confia aí Família ainda Digita GG Mano Não Mas não tá nem falando Dos erros Dos erros anteriores Mas não mano Nós só tá Se lamentando Que a safe Não tá ajudando De jeito nenhum Mano A safe hoje Tá fechando Pros caras bonitinho Mano Tá ligado A gente rushou Guarita A gente fez Já cala Já com certeza Ora Pó 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 Ih Errando até o ritmo Aí Magno Não Magno Pó 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 Cadê o ritmo Magno Aí Pó 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 É assim mesmo Pó 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 Não Não Mas o outro Lá O outro Qual o outro? Ué O que todo mundo canta Pó 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 Ah tá Agora sim E esse Esse não Loucão É esse sim Rapaz Que esse aí É esse Pó 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 É assim Não Não Essa versão Você nunca Cantou com a gente Agora a outra Sim Eu tava perguntando Da outra Que o Magno Acabou de cantar Pó 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 Eu já disse Aqui no chat O chat Já avisou Que A gente vai Quebrar a calma Vê se os amigos Vão correr Eles vão correr Troca Com certeza Pó 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 É essa que você tá falando Ai mano O Jota é o pior Desse time Irmão Só vive chorando Nesse time Só tem a Scarlett Irmão Porra É pra cá É feio demais Semana passada Eles quebraram Nossa calma Semana todinha Que perderam Deixa de Cospe a bola Dos caras aí Mano Deixa de ser doido Ai Oh menina Jota caiu Vai cair a área azul Vamos a área azul Motoka Vamos a área azul Motoka Não Vamos lá Pra cá o deles Não Os caras Vai cair a área azul Mano Confia Bora 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 Vai cair a área azul Mano Vamos cair a área azul Pode passar pra mim Que Eles estão mentindo E aí tropinha Gol nunca Aí é foda Dez anos Mano Porra Dez anos Minha torta Não Mas agora Nós temos que esperar Mano O Heigu travou Eles esperaram Agora nós esperamos Mano Tureza Mas vamos ter que esperar Vamos 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 Caiar a área azul Motoka Geral passou a cara aqui Que eles vão correr Os caras vão correr Mano Que lixo Mano Que lixo Vão ficar se escondendo Mano Bando de lixo Cara Pelo amor de Deus O Jota não tem nem vergonha Na cara De ficar correndo De quebra de cal Mano O cara É ridículo Mano Ridículo Esse Jota Péssimo O cara podre Mano Fica correndo Na quebra de cal Mano Só ganha com os caras ajudando Cinco tiras tirando Cinco times tirando Na gente Fica fácil Mano Quero ver se ele vai correr Da área azul Esse merda Ixi Vou dar o bandeirão Na cara dele Quero só ver ele Chorando É um boteco A galinha pintadinha Hoje é rouqueira Caramba Vambora Meu Deus Eu quero que comece A sala Mano Pelo amor de Deus Em nome do Senhor Ai Assim a vaquinha deita Mano Ai Calica É pisada Motocão Por incrível É que pareça Aqui tá de boa Ainda mano O Regu não tá em live Não Regu? Eu tô Ah tá Tá logo Tá logo em segunda Aqui Eu não tava vendo É Ui 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 tá com o lado com eles não, tá? Que quebra a calda, NP, irmão. Vamos cair lá com o NP e com o J, vamos amassar todo mundo, cara. Ah, tá. Eles não vão cair em área azul. É pra vocês caírem lá junto com o NP. Eu acho que vão, mano. Não, ele não vai, não. Ele tá dando... Não, ele tá zoando, pô. Mano, vocês não entendem. Pô, vocês jogando pôquer, vocês, mano, meu Deus, hein, mano. Claro que eu não vou cair na área azul. Tô dizendo que vou pra os caras ir lá dizer que a gente vai cair em área azul. Ah, mano, qual foi, mano? Vamos acordar, meu time. Pagão, gente, eles vão cair ou vão cair Brasília ou a calda deles. 50 metros. E aí, vai cair direto na cadeira ou vão cair na calda? Mano, você quer cair aonde? Hoje você é o cara. 50-50. Não, mano. Aí, se nós cair com 4, fufu, mano. Sua batalha, seu estilo. Abriu, pulou, mano. Vai ser central mesmo. Parte de cima ou de baixo? De cima. De cima. Aí. Opo, Engineer, opa, opo, po, pó, opo, ninguém com a gente. Ninguém com a gente. Vim com o Brasil. Relaxa, nós rotacionamos rápido. 2-2-2-2. Corre nós da calma, mano. Não, relaxa, eu vou cair. Vou pegar bombeiro e aquelas casinhas malachas. Vai, vai, leva zozinha aqui em cima, Então, por favor, vai pra baixo, vocês dois, que é maior. Tô luxando embaixo, ó. Aí depois vocês... Depois vocês me ajudam aqui em cima. Bando de medroso, bando de frouxo. Que lixo, mano. Que lixo, mano. Vergonha. Vergonha, mano. Vergonha. Correr de uma cal é vergonhoso, mano. Vergonhoso. Meu Deus, cara. Correr no digital. Que negócio. Eu prefiro perder do que correr uma cal, irmão. Prefiro perder, mano. Eles acabaram de assumir que nós somos melhores que eles, tropa. Eu prefiro perder, mano. Perder, tranquilo, mano. Do que correr de uma cal, mano. Bando de bunda mole, mano. Que negócio horrível, mano. Que nojo, mano. Que nojo, irmão. Que nojo, mano. Menino lindo. Tem uma cuspida aqui, mano. Que eu fiquei puro. Não, é sério, mano. Essa foi pior, mano. Não gosto muito de falar, não, mas... Que negócio feio, mano. Mano, pior que nós na partida... Na semana passada, nós na frente pra caramba. Eles quebraram a cal e morreram, mano. E agora os cara vai e corre, mano. Que nem uma boneca, mano. Vai lá na live do Jota, mano. Chamar ele de boneca. Corre, boneca. Corre, bonequinha. Chamar ele de Andy, mano. Tô terminando de looter a colete 3 aqui em cima, mano. Na casinha aqui da tirolesa. Caraca, mano. Onde é a caixa daqui? Na pista. Na pista da... Ela com a NP. Ah, vamos pra lá, mano. Se for área azul, vamos pra lá. O pior que eu... Eu acho que não seja área azul, mano. Não é. Deve ser Brasília. Eu acho que é Brasília, isso? Eu acho que deve ser Brasília. Porque olha a cal, mano. Olha a rotação. Daqui que ele chegasse lá... Tá muito longe, pô. Deve ser Brasília. Você pegou o padrão lá em cima, Magão? Peguei. Pior que eu peguei, Magão. Pegou aí, Matota? Então, já vamos fazer aquela. Já tô com o gelo. Peguei o padrão daqui. Pior que eu... Alguém de o Balbal. Qualquer arma de rush melhor que o Spire 12. Balbal. Eu tô de 2 de velha também, mano. Mas agora eu vou saber onde é que tá, não, bai. Achei a Mag 7 aqui, Gui. Tá de boa. Tá. Tô sem gelo, mano. Zero gelo. Zero. Vou comprar o gelo ali. Eu preciso... Eu tenho 4 moedas. Vou dropar 4 moedas. Tem que ser agora. A gente tem que pegar as tirolesas junto aí. Vamos, 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 bora. Vamos, bora. Vou comprar um gelo aqui. Vai descendo pra sair. Tentei tirolesa. Eu vou comprar o gelinho. O emulador tá travando, irmão. Tem moedas sobrando aqui, viu? 900 moedas sobrando. Pois é, Renan. Credo. Caramba de maria, Gui. Bora, bora, bora. Só de aqui, mas vamos lá pra Brasília, Gui. Alguém tem qualquer empunhadora sobrando, mano. Qualquer uma. Eu tô sem. Deixa eu olhar aqui, Gui. Boca de 2 aqui, ó. Boca de 3 aqui, ó. Não vou comprar sobrou não, Gui. Nossa, tá com outro bom também não, mas vamos embora. Tenho 500 moedas aqui. Se quiser rodar, não. Não, não. Vambora. Bora. Oi, Matocon. Ah. Então. Ih, tá com mochila. Tá com mochila, pô. Deixa o like, não, troca. É o troco com mochila. Bam, bam, bam. Ó, tem um radinho aqui embaixo, ó. Ai, mano. Pega o radinho aí, Gui. O jogo tá crashando, troca. Acho que eu vou relogar aqui. Vamos ver se eles estão aqui, mano. Se eles não estiverem aqui, mano, a gente já vai pra... Pra aquela ponta aqui, ó. A gente já vai pra cá. Se eles não estiverem aqui... Tomei bala, tá avançando aí. Ai, mano. Tomei daqui eu. Tomei daí. Boa, boa. Gostou, Gui. Se tranca aqui. Se tranca aqui. Boa, Gui. Flex. Tomei aqui. Tomei aqui. Boa. Tá onde, tá onde, tá onde? Em cima. A mão, a mão, a mão, a mão, a mão. Espada, espada. Aqui, aqui, ó. Putei. Tá, tá no gelo aqui, na minha frente. Aqui, ó. Vi, eu vi. Tá lá, tá lá ainda. Mata esse cara, mano. Tá. Eu tô ali. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Ele tá no chão, ele tá no chão. Vex. Vamos matar esse cara, calma aí. Vai. Vai ficar xingando, ele tá no chão. Bora, mano. Vem ver, vem ver. Mano, que nojo desse estelador, mano. Que nojo. Os caras vieram aqui pra ponto esperar a gente, mano. Que nojento vocês são, cara. Toma vergonha na cara. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Bora, bora. Bora, bora. Bora fazer aquela coxinha, Magão. Já compra a capa, colete. Vamo, vamo, vamo. Eu tenho muita moeda pra roletar, mano. Rapidão. Rapidão mesmo. Mano, eu acho melhor não roletar, Magão. Compra a capa, colete. Bora, bora. Vamo, 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 então. Toma aí. Já joga... Já joga pra mim as granadas, Magão. Zero granada. Granada, Magão. Eu tô com cinco moedas aqui também. Duas granadas agora. Comprei, droga, ok, mano. Bora. Ele tem que estar por esse lado do mapa, mano. Vamo pra lá. Vamo subir o muro já. Mano, claro que o motoco tá farpando, mano. Os caras correram, pô. Não é pra farpar, não é? Caraca, os caras tão... Mano, os caras tão se escondendo da gente, irmão. Eles tão por aqui mesmo, mano. Tão por aqui, nessa faixa aqui, ó. É, tão por aqui. Alguém tem qualquer empunhadura sobrando, mano? De novo, eu tô sem nem. Eu tenho dois chips sobrando. Tô sem empunhadura. Tengue. Tô com drone, hein? Tô com drone. Eu nem lutei direito, mano. Tô com atrás, eu não passar. Tô com safe aqui no morro, ó. Tô com safe. Pega, Pedrão. Ele não tem que vir, eu tô de corda. Tenta aí, Pedrão. Dois, dois. Não morro. Tô com cinco de lá, rapaziada. Tô com seis, ó. Gui. Tô com dois. Tô aqui embaixo. Ó, 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 a drone. Ó, ó. Aqui em cima, aqui em cima. Gui, Gui, Gui. Dropei. Dropei. Ó, tem gente, Pedrão. Jogaram o drone em mim, mano. Galera, tá aí. Fica aí sem espelho aqui. Tem cara, Pedrão, aqui na esquerda. Enemy Spar. Eu acho que tem, que tem a drop. Tem, tem a drop. Tamo lá, ruxa a Pedrão rapidão, porque a gente precisa ir na cara aqui direita, mano. Ruxa, ruxa a Pedra direita aqui, mano. High ground. Aí onde o Motoka tá indo. Calma, Motoka, tá muito na frente. Tô contigo, tô contigo. Bora. Pegando. E eu tô com o Granada aqui, viu, Motoka. Tá, relaxa, relaxa que me dá. O Jogo tá travando pra caramba. Não vi não, não vi não. Três de granada também, Motoka. Eu vi a mina, eu acho. Foi eu, foi eu. Eu botei, eu botei mina. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Boa, lixo. Boa. Rapidão, só tem. Vou salvar, calma. Eu tô com muita moeda. Tem um golpe, dois, fica marcando. Pra não deixar eles em espaço, tá ligado? Vai salvar onde? Brasília? Brasília. Tirolês, esse par. Ai, peguei o loot do Motoka, mano. Não, relaxa. Pega, eu vou pegar um lootzinho lá embaixo. Quem vai, quem vai? Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Fica tranquilo, mano. Tô com pouco de gelo. Reguinho tá indo lá, mano. Bambam, bambam, bambam. Ó, os caras já tão aí, ó. Já tão aqui, já tão aqui. Quatro caras aqui. É os caras, deve ser os caras. Reguinho, eu fico com vocês. Melhor vai coar, mano. Vai lá. Desce aí, desce aí, desce aí. Eles tão brigando, eles tão brigando. Desce, desce, desce. Eles tão brigando com o outro. Tem cara aqui na Casa Branca. Consegue coçar, Reguinho? Desce, desce, desce. Desce que é melhor. Vai descer, vai descer tudo, Magno? Pulei aqui, então. Eu acho melhor, porque tem oito caras aí. A gente tá em dois. Amor, filando. Tem Casa Branca ou Amarela aqui em cima, viu? Tô tomando as costas ali da pedra. Tomando pedra onde é que tá? Pode ser que sim. Foi, foi da pedra. Tô descendo. Tem como andar a couve, Magno? O negro não tá vendo ninguém, Magno. Tem cara aqui, velho. Tem salvando lá? Não, mas devem ter que ir lá. Acabou de passar. Eu vou cair pra onde, troca? Vem, 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 vem. Relaxa, Magno. Relaxa. É, nós tá safe aqui. Eles vão ter que descer, sem dúvida. Passei. Me ajuda aqui, Magno. Ai, passei. Nossa, tem um time completo. Dá pra ir, dá pra ir. É bom que eu já pego o loot de alguém de lá, mano. Sei lá, mano. Tem cord e magsav aqui, ó. Cord e magsav aqui dentro. Tem três caras aqui no loot. E colete três. Tô indo. Nessa casinha que eu tô aqui. Tô jantando aqui com os caras, viu? Lagão, viu? Três na esquerda ali, viu? Aham. Eu tô vendo ninguém pedrão, mano. Ninguém pedrão. Tá, tão trocando na esquerda ali. Bora subir, então. Tão trocando por dentro. Descendo no meu... Vou subir. É aqui, Magno. Dentro dessa casa tem algo. Não, não vou subir, não vou subir. Não vou subir. Magão, jogaram pra esquerda ali, ó. Eles balem! Eu vi um cara de esquerda na esquerda. Vamos marcar lá. Ó, Mago. Vamos quebrar lá, hein? Não, já passou. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Se pá, pegaram o trailer. Se pá, pegaram o trailer. O trailer não tá seco. Sobe, sobe. Não, pegaram. Sem tiro o trailer, tá ligado? Sim. Só tem gelo, alguém tem gelo pra me dar um, pelo menos? Eu só tenho três. Eu só tenho três gelo. Eu só tenho dois também. Dá um gelinho aí. Tá. Eu peguei quatro. Eu peguei mais dois aí. Um sete só. O jogo tá travando pra cacete, mano. Rapaziada, eu não tô olhando por diante. E vou pedir, gente, por favor, não passa a calda. É, não precisa passar a calda, galera. Não precisa disso. E se for pra ser, a gente vai matar ele. Ó, trocação no trailer, tá ligado? Trocação no trailer. Rapaz, eu ia acabar de matar um cara da ANP. Eu queria pegar um posicionamento avançado, mano. Pra quebrar ele. Pô, é do mesmo mano ali, dá pra pegar. Bora. Ó, é ele mesmo, é ele mesmo. Tô trocando lá. Acabaram de matar. Opa, escutei, tirou aí na frente. Vem, tira aí, tira aqui na frente. Ah, tá. Ai, meu jogo tá travando. Vai, igual, 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 igual. Não, atrás de gelo. Derrubei, derrubei um. É outro, atrás de gelo. É outro squad aqui. Quebra, sai quebrar gelo. Vem, vem. Cara embaixo, cara embaixo, rapaziada. Cara embaixo, cara embaixo. Cara embaixo aqui, marquei. Quebrei gelo. Magno, os caras tão descendo aqui, Magno. Os caras tão avançando aqui. Dei muito peito aí no bacana. Muito peito no outro. Olha o 2G no defender. O 2G no perdido. Ali, ó. Boa. Puxa eles aí. Puxa eles aqui no high grounder. Muito peito. Eles não tão safe. Eles não tão safe. Deitei um atrás. Puxa eles lá. Puxa o capa. Granata e granata. Eu não. Tem alguém que tá no meio de barra. Acabou, acabou, acabou. Acabou o meu gelo. Acabou o meu gelo. Flex. Tem kit ou de escola de cura. Ah, dropei, dropei kit. Dropei kit. Calma. Eu tô sem gelo pra avançar. Deve ter um elo. Deve ter um gelo aí pra quebrar. Quebrar o gelo. Tá marcado aqui, ó. Tô no gelo branco. Tô no gelo branco. Finalizeu o elo. Tem outro aí. Tem 190 no B1 lá. Cai, cai mais um. Só tem mais um aí, porra. Bandeirão nesse lixo. Bandeirão nesse ridículo. Horríveis. Corre, porra. Corre, horrível. O Tecos. Corre, isso aí. Corre mesmo da porra da Cal. Imudos. Tô com um gelo só, viu, gente? Corre da Cal. Lixo. Eu tô sem gelo. Tô sem gelo. Tem um seis, mano. Corre da Cal, banho. Tem um seis com mais doze aqui. Doze gelo. Doze gelo. Tem um só. Tô com três gelinhos só. Eu quero granada, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Dropei cinco gelos aqui. Vou dropar quatro granadas, mano. Tá. Deixa dois gelinhos. Só dois gelinhos. Quero só granada. Dropei a granada aí, mano. Tô avançando. Vem, vem comigo. Pegaram, pegaram o gelo. Tô sem gelo. Joguei o gelo já. Que tem aí? Avança, avança, avança. O cara não drop, o cara não drop. O cara drop. Direita. Avança, avança. Pega sempre. Derrubi. Ô, bom. Eu tô sem capacete. Tenho cuidado, mano. Eu tô sem gelo. Faz gelo, faz gelo. Joguei um gelo no chão aí, Magno. Pra tu. Caraca, mano. Meu jogo tá travando aqui. Tá salvando aqui. Calma, Magno. Não vou me afobar, não. Aqui eu vou jogar granadinha, Magno. Relaxa. Isso. Vai na manha. O jogo tá travando. Tem dois aqui, mano. Tem dois aqui, Matocco. Eu passo bom. Vamos ganhar logo aqui, Matocco. Tem só um aqui. Deitava nele, Matocco. Se trancou. Quebra, 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 quebra. Deitei esse lixo. Marquei um aí em cima. Derrubei o marcado aí. Derrubei o marcado. 540 em cima. Toma comigo. Toma comigo. Desuntei comigo. Foi, foi, foi. Boa, 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 boa. Vou cair, vou cair pra granadinha. Não cair, não. Não cair, não. 4-1, 4-1, calma. Usa, usa o bagulho, pô. Pra saber onde é que tá. Já usei, já usei, já usei. Já usei. Olha, o bacana aí, marcado, mano. Tá aqui. Ué, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá no amarelo. O amarelo ou ele tá no Harry Potter. Não sei, mano. Tá por ali ele. Tá naquela, naquela Red Bull. Tá no meio do gelo. Vamos pegar a passota, meu. Mano, qual a chance desse cara matar nós? Eu achei que tinha marcado em cima. Ah, eu também. Não, quem tava marcado no marco. Tá aqui direito, aqui. Tava marcado era, sei lá. Ele tá por aqui ali. Eu tô sem gelo. Eu vou jogar mais dois, né? Eu vou jogar mais dois, né? Joguei mais dois, Magno. Aqui, atrás de casa branca. Casa branca, casa branca. Chama na panela aí, ó. Só o peito nele. Ó o peito nele aí, vai em boa. É nossa, minha sopa. Corre da calma, os seus ridículos. Mano, eu falo, vocês são três balas. Para de segurar a Ruth, mano. Não corre da calma. Jogamos solto, jogamos solto. Olha o que que aconteceu, mano. Olha isso. Bora, mais um, mano. Para acabar, mano. Não tem como, cara. Corre da calma, não, mano. Corre da calma, não. Vai fazer livezinha de batom, mano. Bora, bora, bora. Não tem como, rapaziada. Deixa o likezão, tropa. Vamos embora, mano. Mas que eu vou relogar o... O coisa. Pode chorar, mano. Não pode correr da calma, mano. Pode chorar. Só não pode correr da calma, seus inúteis. Rapaziada. Mano, de cansado, mano. Que nojo, irmão. Que nojo. Como que o cara corre da calma, mano. Que coisa feia, irmão. Como que, mano. Papo reto, mano. Não tenho mais respeito por esses caras, irmão. Não merece ter rival da gente, mano. Não merece ser rival da gente. Esses caras não merecem, mano. Não merecem ser rival, irmão. Mano, tô chorando, falando que a gente... Ah, telando o quê, mano? A gente é cego. Ninguém viu que eles saíram trocando com o NP, mano. Isso daí é óbvio, mano. Além de ser... Além de ser chorão, é franguinho que fica correndo, mano. Cadê que caiu lá na calma? Vou quebrar a calma de novo, mano. Quero ver correr, pô. Vou quebrar a calma de novo. Pode avisar lá, mano. Que eu vou caçar eles, mano. Aonde eu imaginar que eles estão, eu vou caçar, mano. Vai morrer, mano. Vai morrer. Tá mandado. Vai morrer, mano. Me chama aí, me chama aí. Pera aí. Vai morrer, mano. Tem que correr que vai rodar, irmão. Vai rodar, filho. O trem tá lá. O trem tá on. Vou até escrever. Corre da cal. Lixo. Vem me falar de cola, hein? A leitura, mano. Vem embora. Fecha o chat. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Vem, 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 vem. Vem embora, minha tropa. Olha os caras, mano. Vou atrás de você e você vai usar peruca, seu merda. Você vai usar peruca. Graças a Deus. Bora, rapaziada. Tá pensando o quê, mano? Só peito nesses caras. Até a LP tá falando, Tim Magão. Galera, quem confia, manda GG no chat, minha tropa. Quem confia, manda GG. Que feio ter lá. Magão, pergunte aí se eles vão correr da calma de novo, Magão. Eu quero saber se vocês têm prova que a gente telou. Como que nós telou, mano? Meu Deus, nem dá ideia, mano. Nem dá ideia, mano. Magão, Magão, pergunta se eles vão correr da calma de novo, Magão. Será que eles vão correr da calma de novo, tropa? Você questionava, Estezinha? Pergunta agora. Pergunta agora. Bora. Eu vou cair. Eu vou cair, mano. Tá três pontos, eu acho, de diferença, né, Motocan? Ou não? Três pontos, não sei. Saí do usar o chat pra marcar. Até parece que nós usou o chat. Ele mesmo entregou o que ia cair em área azul. Aí brigou com a NP. A gente percebeu que a gente correu. Ah, mano, é muito choro, mano. Chega a dar uma raiva, irmão. Chega a dar uma raiva, mano. Às vezes chega a ser ridículo o choro desses caras, mano. Na moral. Chega a ser imundice, mano. Desse choro, mano. Bando de lixo, mano. Corre da calma e ainda fica... Mano, eu não sei o que é mais feio, mano. Papo reto. Eu não sei o que é mais feio. É o cara chorar ou o cara correr da calma, mano. Qual é o mais feio, mano? Qual é o mais feio? É chorar ou correr da calma, mano? Eu quero saber qual dos dois, mano. Quero saber qual é o mais feio, mano. Qual é o mais feio? É o choro ou é a galinhagem de correr da calma, mano? Um bando de lixo. E o correu da calma. Sua batalha, seu estilo. Passei o número 4. Número 4. Passei. Ah, era azul lá, mano. Caraca. O bagulho vai ser doido agora, irmão. Prepara. Mano. Eu e ele. Ele vai correr, motocca. Bota fé não, mano. Que eles não vão estar aqui. Mas caiu. Duas de paz, tá? Duas de paz. O bagulho você pulou um pouquinho cedo. Aham. É. De boa, de boa. Mas chega aqui, ó. Mas chega aqui na frente. Tá de boa. Pega a arma aí atrás. O amigo vai pular aí que ele tá na bala nas nossas costas. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos dar bom. Um voltou. Um cara voltou pra pegar a costa. E tem um cara em cima da Gigi aqui. Briga de arma com ele, mano. Joga a direita. Mas jogar a direita aqui, vamos ficar sem luz. Então bora. Vamos sobe, sobe, sobe lá pra cima. Tô sem arma. Achei MP5. Tá. Jogamos pra cima, mano. Pra cima é GG, boa. Vamos só aqui, que a gente vai ter arma em cima. Você vai ele aqui comigo. Vamos só em cima. Tem um cara comigo aqui, minha frente. Alguém joga comigo? Jogo, jogo. Tô indo. Tô indo pro centro da casa. Tá aqui comigo, ele. Tá aqui atrás. Tô indo pro centro da casa. Tô indo pro centro da casa. Tô indo pro centro da casa. Marquei com a Moco, sem vida. Derrubei um ruim. Cuidado, é outro time. Quase derrubei um. Calma, calma. Calma, calma. Tô indo pro centro da casa. Derrubei outro lixo. Tem dois em cima da mesa. Tem um aqui, ó. Marcado. Na minha casa tem outro cara. Vamos ruxar lá. Bora, bora, bora. Mato Bair. Tem outro cara. Tem um em cima e outro embaixo, gente. Correu da cauda. Aqui, Mato Bair. Descendo. Tô contigo, Mato Bair. Quebrou? Quebrou ele, Mato Bair. Cara da cauda, Mato Bair. Metei o ruim. Outro em baixo. Outro em baixo. Outro em baixo. Atividade. Outro em baixo. Para a mira. Para a mira, mano. Entra nas casas, então. É o lixão, mano. Eles caram lá atrás. Tem outro cara me atirando em cima do morro aí, gente. Vamos jogar no morro, então. Tá aqui em cima. Aquela morra de trás aí, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Um pontinho azul, tá vendo? Tem meio de lá. Vamos dar uma luteada aqui, mano. Cuidado. Sem gelo, hein? Com gelo só. Tô com um kit, tô dando uma luteada. Tô com um kit. Eu tenho oito kit, tenho um gelo. Tá, tamo com um gelo agora. Tô com quatro gelos, cinco. Peguei outro gelo aqui. Tá. Vamos jogar na sete, Mago. Vamos jogar com você, fazendo a trade. Espera aí. Vamos dar uma luteada. Lutea junto, mano. Deixa eu ver aqui o radinho. Comigo, bairro comigo e... Já tô, já tô. Dei 40 contigo? Não, vou jogar de MP5. Vou lutear aqui, essa direita aqui, mano. Alguém lutou aqui. Direita aí, na direita aí, eu já luteei. Já lutei já. Alguém... Moeda, moeda, moeda sobrando. Quem tem? 300 só. Vamos embora, calma. Atrás desse barco. Vê, irmão, esse cara correram da calda de novo, mano. Vai se ferrar, mano. Que ridículo, irmão. Eu tô com muito kit, meu Deus. Bora, bora, bora. Atrás desse cara, Mago. Eu tô com muito kit também, ô, Mató, cara. Peguei três. Tô com muito kit, só não tem um gelo. Já tem um gelo aqui na minha frente. Ele me esbale. Um aqui na minha frente, passando, ó. Vou marcar. Não marquei. Aqui na minha frente, posso avançar? Calma. Avanço a frente, por favor. Tá nessa casinha quebrada na minha esquerda. O... Estreira. Cuidado que ele pode estar nas palmeiras aqui, na bagaceira, mano. Aqui, um. Tá vendo, né, já? Tô vendo. Passou pra trás, um. Correu, acho que ele correu, viu? Um, tô pra trás, um. Tô pra trás, Mago, acho que ele deu um carreirão. Dois gelinhos, pô. Tô com seis. Também, tô com dois. Se ele não tiver no abertão, mano, ele tá aqui nessa casa branca ainda. Acho que ele subiu o subizão, viu? Subiu o subidão, aliás. Lá pra... Pra costa. Rapaziada. Vamos lutear, mano. Vamos lutear. Os caras correu, mano. É, vamos embora. Meu Deus, que nojura, mano. Caralho. Zero moral. Aí depois fica falando. Venha, acordeu, por quê? Tem uma... É que é uma trocação bonita. Que nojo, mano. Que nojo. Tão trocando, eles tão trocando. Tão atras, tão atras. Vamos lutear rapidão. Pega, pega... Pega a missão aí. Eles não estão aqui, não, mano. Quem tá aqui, às vezes, vem da padaria. Querendo aparecer. Igor, morreu. O Elo acabou de matar um. Foi, matou o Clovinho. Ele tá lá no Chaka, então. O Chaka, ele joga lá pra assentamento, Magão. Então, eles tão lá na nossa cal. Chaka joga lá pra assentamento. Sim, sim. Moeda, vocês tem aí, Sobrando? Mano, esse pack não tem mais nada, hein, velho. Vamos meter mais tudo aqui, troca. Se eu só pegar aqui, se eu só comprar aqui um... Um AC-80. Também vou. Então, vamos lutear a barca aqui de boa, fazer o barco... Mano, eu acho que esquerda, motoca. Porque direita já lutearam esse par, viu, boy? Aham. Tá, aqui lutearam de nada ainda aqui onde eu tô. Mas se você quiser ir pra o barco, a gente vai. Mas eu acho que nós vai aí da viagem perdida, boy. Sinceramente. Eu ia comprar só meu gelinho aqui, mas vamos embora. Mano, se eu não tiver errado... Se a gente der a boa, a vitória é nossa, é certo? Se eles não ganharem. Se eles não pontuar. Não, peraí. Se eles não pontuar. Eles não podem... 15, 9, 9, são 6 pontos, né? Eles não podem ficar em segundo lugar. Se a gente ganhar e eles ficarem em terceiro lugar, a gente ganha, né? A gente empata. A gente empata? A gente empata. A gente empata, mano. Ô, Motoka. Eu tô com o lancinho aqui com oito balas. Tá, já traz aí pra mim, mano. Tô tentando o loot aqui. Subiu um cara na 2. Acabou de subir aqui. Vou salvar o Motoka. Quase derrubar ele. Eu derrubar lá em frente. Vai, vai, vai. Passa, passa. Eu tenho moeda, Motoka. Relaxa. Ai, ai. Deu tempo, se eu tiver certo. Tô morto, esse par. Calgou. Ai, não posso salvar o Motoka ainda. No super kit. Calma aí, calma aí. Eu vou salvar aqui, Gui. Vou salvar aqui que eu não comprei meu gelo, não. E aí, tropa. Onde é que eu caio? Eu caio em cima do posto. Cês não tem não? Coisa pra... Dá só um, só um aqui em cima. É um, tá sozinho. E tá lá ainda? Tá, tá aqui em cima. Um em cima dessa antena. Morri. E um na casa. O da antena não tá dando a cara. Encontre, Motoka. Tô passando. Um aqui em cima e o na antena. Pulou, pulou, Motoka. Pulou. Pulou e tomou o dano em queda. Tão aqui comigo. Peraí, mas não deu aí. É, não deu. Para a mira, para a mira. Relógio. Puta que pariu. Mano esses caras, mano. Você é que vai subir de novo? Subiu, subiu já. Subiu já. Os caras nunca deram boia no X-trend. Fica enchendo o saco, mano. Tem um cara aqui, mano. Quer engolir ele aqui não, Magno? Tem um aí nessa casa mesmo. Ele tá sozinho aqui. Pode ser, pode ser. Bora? Pode ser, vambora. Peraí, 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 peraí. Consegue? Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima. 3, 2, 1. Ai, mano. 2, 2, 2, cabo, cabo, cabo. Traga, Magno. Traga, Magno. Traga. Boa. Salva, Magno. Já era, regra. Que foi isso, mano? Ai, já era. Ai, mano. Exploda a F aí, rapaziada. Ai, mano, não é possível. Morremos pra uns imundos, mano. Não é possível, velho. É, Ruizinho. Você tá vestindo o cara no bolso. Mano, você é um merda, mano. Você é um merda. Você é um pedaço de lixo, mano. Vai ser o vudeiro. Corre da porra da cal, mano. Que lixo, mano. Que lixo. Que lixo. Que lixo. Que lixo, que lixo. Sai do meu saco, meu fã. Que lixo, mano. Sozinho, eu levei vocês todos. Sozinho, várias vezes. E por que correu da cal, mano? Que nojo, irmão. Se faça de tronco. Que nojo, mano. Que nojo, mano. E agora, correu da cal, por quê? Correu da cal, por quê? Porque correu da cal. Que lixo, mano. Que lixo, mano. Imundo. Caralho, irmão. Não é possível, mano. Puta que pariu, mano. Ai, cara. Na moral, mano. Que lixo, irmão. Que lixo, mano. Na moral, mano. Que cara, lixo, mano. Zero, 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 mano. Que lixo, mano. Família, eu na moral, família. Caralho, motoca. Mas, mano, cair ali, o foda que nem sabia que tinha cara, velho. É, não tem o que fazer, mano. Passei não aberto nenhum, né? Tem cara na ponta, Tony. Foi, foi bem hora, mano. O cara esperando a gente ali de boa, mano. Caralho, mano. Ele subiu, acho que viu alguém, viu a gente, tá ligado? E subiu a torre e já virou atirando. Foda aqui, mano. Magno, era só se trancar, irmão. Só tentar dar uma se trancada ali. Era GG, mano. Ô, 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 Magão, eu tentei me trancar, mano. Botei gelo pra... O cara passou pelo cantinho. Pelo cantinho. Esse tranca ali era GG, mano. O, ô, ô... Eram três caras ali, Magão. Fiquei um só, mano. Quando eu vi dois, eu falei, calma, calma, calma. Eu vejo, eu tô morrendo de fome. Não, mas eu já tinha... Tava lá, pô. Eu primeiro, tu foi na frente, eu já tinha tomado uma granada de gelo no meio da cara, comendo 50 de vida. Eu também, mano. Bem na hora que vocês... Já... Ai, puf... Tomei um bem na cara. Não, não tô nada, mano. Tô triste. Eu pensei que a gente ia ser campeão essa semana de novo, mano. A gente deu muito molo nas primeiras quedas. Sempre que aposto, vocês perdem. Correto, mano. Faz certeza. Nossa, mano. Meu Deus, cara. Que triste. Que triste. Que raiva isso sim, mano. Na moral, mano. Que nojo, mano. Que nojo, irmão. Que nojo, mano. Esses caras, mano. Zero moral, mano. Zero. Zero, zero moral, mano. Galera, quem tá triste também digita esse GM7, mano. Aí, mano. Triste como, mano? Os caras devem ficar orgulhosos da gente, mano. Que foi atrás dos caras. Triste o cacete, mano. Mas eu tô triste. Eu tô é puto, mano. Os caras correram da porra da calma, mano. Que lixo, irmão. Meu Deus. Motocan. Nós botou terror, mano. No tete a tete os caras correram, mano. Fica triste não, irmão. Próxima semana, se eles depender disso, eles tão ferrados. Ficar correndo que nem umas galinhas, mano. Tão ferrados, mano. Tem que correr mesmo da calma, mano. Bando de lixo. Tem que correr, mano. Xinga todo mundo, mas é uma merda. É o que o cara também falou aqui. Os teladores de hoje fizeram a diferença, sim, mano. Esses caras enxeram. Não, demais, mano. Muita gente quebrando calma, velho. Muita gente tá aí, ó. Aí eu morro pra um lixo desse que não faz nada no X-Train. Só faz morrer, mano. É, eu vou finalizar amanhã. Amanhã eu faço live log sem. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu vou esperar acabar, mano. Também vou esperar acabar. Ih, morreu. Tá, mano. Granada de gelo tá ferrando legal, mano. Eu tomei uma granada de gelo na cara. Me lasquei, mano. Principalmente quando a pessoa se tranca. O pessoal taca, velho. Nossa, come demais. Se a pessoa não tiver inalador, é F total, velho. Vamos, cara, voa, não. Preocupa mais em ler. Entrei na bala. Ah, se liga, mano. O cara que tu tosse, ele correu da calma, mano. Esse merda. Tu é outro merda também, pô. Siga. Tá torcendo pra um cara que correu da calma, mano. Que, 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 que lixo, mano. Na moral. Fala, nós tinha. Eles que não tem, mano. Que correu da calma, esses lixos. Correram da calma, mano. Eu vou sempre lembrar disso, mano. Eu vou sempre lembrar que eles correram da calma, mano. Na hora da, da, na hora da, do, do, da sinceridade, eles correram, mano. Na hora de resolver na bala, eles correram. Preferiram jogar em mapa aberto. Mano, não, não, não trocaram. Correram. Tudo que nem umas galinhas, mano. Zero, 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 mano. Eles correram, mano. Eles correram, mano. Bando de cansado. Xinga todo mundo, mas chega na hora da bala e corre. Bando de lixo. Tem que correr, mano. Jogador de ranqueada vai correr sempre, mano. Jogador de ranqueada vai correr sempre, irmão. Vai correr, mano. Vai ter que correr, mano. Ó, botou pra correr as galinhazinhas. Olha lá, ó. Time de galinha, mano. Vai ser time... É J galinha, né? J choro, não. É Jotinha galinha. Jotinha galinha que correu da calma, mano. É Jotinha galinha. Jotinha galinha. É tudo galinha. O B, o J, o Elo. Menos a Scarlet, né, mano? Que ela é mulher. A Scarlet é frango, mano. Ela não é galinha, não. Ela é frango. É um franguinho. Correu da calma. Correu da calma. Correu da calma. Ai, mano. Ó o Pacheco Zira aí, ó. Pacheco é trem bala, mano. Nossa, esse é esse lixo, parceiro. Nossa, esse é esse lixo, parceiro. Ó! 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 Nem deram boia, mano Os horríveis Nem boia deram, mano Que nojo, mano Meu Deus, mano Nem boia deram, mano Nem boia deram, mano Que nojo Galera, é isso, velho Eu vou dormir Hoje Com a mente De que o Jota, o Elo Galinha Não, pau, 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 pau O placar é? É isso mesmo? É o quê? Viu aí, confirmaram o placar aí? Confirmaram, parabéns, mano Parabéns, pau, 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 pau Vou falar agora na sua língua assim, ó Pau, 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 pau Quer dizer, parabéns, jogou muito O que eu voguei hoje, Magal Não, amassou, amassou muito, mano Amassou Teve uma partida Aquela bermuda lá Aquela bermuda lá quebrou muito, mano Eu falo de vez em quando que a Scarlett carrega Mas olha o que eu fiz hoje Para depois e olha o que eu fiz hoje Todas as partidas Não, eu vi, mano Eu vi na... Só o que eu fiz com vocês Eu não repeti umas 40 vezes Vocês jogaram melhor Vocês jogaram melhor Porque ela ganhou Porque ela estabilizou o time, Elo Estabilizou demais, não foi, não? Não, não, tipo assim A Scarlett, qual que é o problema? Qual que era o problema que a gente tinha? O Enzo, ele tinha muita dificuldade De seguir a Cal, tá ligado? Ele ficava muito confuso E a Scarlett já é experiente, tá ligado? Então o que acontece Eu continuo passando a Cal E ela vem junto, tá ligado? E é o seguinte E ela conseguiu me ajudar A colocar na cabeça do Bé e do Jota Para vir junto também E agora os dois estão jogando junto Exatamente, velho Óbvio que vai dar diferença, tá ligado? Exatamente, exatamente Vai lá, galera Parabenize o Elo, mano Ele merece, mano Ele jogou muito, mano Mas não deixa de seguir Vai lá na live do Elo Fala parabéns Pó, 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 pó Fala assim Pó, 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 pó Para dar um parabéns a ele Melhor CPT, pô Óbvio, pó, pó Óbvio, pó Óbvio, pó Aquela hora lá Vocês não ficaram putos não? Que eu queimei vocês quatro Claro, mano Mano Porra, ali faltou muita Cal, irmão Eu falei três vezes Tem um cara ruxando à esquerda Aí ninguém ouviu Aí tem um cara ruxando à esquerda Aí tomou Aí eu falei Gente, tem cara à esquerda Foi da esquerda Barra e tipo Aí ignoraram, tá ligado? Mas o meio que foi isso Eu sou o líder do pack 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 Mano, eu nem fui na granada ali, filho Eu ruxei, na real Eu ia na bala pro último Daí se trancou Aí eu falei Ah, então tá bom, se trancou Vou jogar granada Se trancou, a gente se reviveu Mas não tinha nada tipo fogueira Mas pra você ver, né O bagulho tá doido, mano Mas mano, mas mano Tipo assim Vamos dar uma conversada Antes de começar amanhã, mano Porque tá ficando muito tóxico o bagulho, mano Não é Mano, o Bel já tá querendo sair do treino, mano O Bel não quer jogar mais Tá ligado? Como assim? Não sei, mano É que tipo assim Eu acho que tipo Tem algumas pessoas que tá confundindo A maioria sabe como funciona Mas porra Esses dias aí Tinha gente querendo denunciar a live, tá ligado? Porra Aí é dureza, mano Se alguma live caísse Se alguma live Mano, daí vai ter que parar o treino, tá ligado? Não, não, não Denunciar a live não, mano Pô, aí é dureza, mano Entendeu? Eu sempre Denunciar a live do Jota lá Os caras O dia que o Jota brincou com o Magno lá, tá ligado? Tem aquele dia lá Eu, eu, eu Os caras Eu até falei uma parada errada, mano Naquele dia Naquele dia o Magão ficou defendendo o Jota Eu defendi o Jota E a galera me xingando Me chamando de babão Os caramba Mas mano, vamos conversar depois, mano O Bel tá um pouco chateado E tipo assim É coisa que às vezes é só conversar, tá ligado? Pra resolver Tem que manter a rivalidade Porque é massa Porque E dá uma adrenalina do caralho Na hora de jogar E na hora que vê, né, mano É, tá ligado? Mas só que tipo Tem que controlar um pouco o chat, mano Falar com a rapaz Eu acho Eu acho que Outra coisa que a gente não tá gostando, mano O time do UMM Falou em live bem assim hoje A gente vai ajudar o time do Magão Mano, isso é ridículo, mano Então ele brefou Porque ele matou e fudeu nós umas três vezes, mano Mano, ele vendeu pra nós, mano Brefou pra caramba Mano, matou a gente em Calahari Fudeu a gente em Calahari Em Purgatório Em duas quedas seguidas, eles, mano É, mas vamos ter que conversar Eu fiquei puto com ele hoje Depois eu vou trocar uma ideia melhor Porque ele pegou e falou isso em live Falou Vamos ajudar o time do Magão Porque o Magão Aí não, é real Aí a gente vê os caras no chat torcendo Tipo, aquele vitinho Aquele alecore, sei lá o que Ai, vai Magão Não sei o que Mano, isso é É estranho É real Os caras estão Meio que Tipo assim Deixando de competir com a gente Pra torcer por um de nós Tá ligado É muito chato isso aí, mano E não vou falar também Que não tem um outro Que fala às vezes pra nós Tipo, ah, vai ela Não sei o que Não pode ter isso, mano Tem que ser cada um por si Já era, tá ligado Até o apeludo Que eu pensei que ia causar Ele foi suave nos últimos dias aí Tá ligado E o apeludo Jogou bem essa semana, mano Eu acho que É, o time do Pacheco, né É, o Pacheco também Tá amassando Caramba Eles tão jogando bem pra caramba O Pacheco fodeu nós também Hoje eu vim no meu dia Pra jogar, mano Porra Hoje eu vim no meu dia, mano Nossa senhora Eu tava precisando jogar O que eu joguei hoje Porque Na sexta deu merda, né Eu não joguei na sexta Os caras Vocês abriam vantagem, né Mas tá da hora, mano Porque tipo A diferença tá muito pouca, mano Na vitória, mano E rapaziada Vocês tão em live ainda? Eu tô Só pra ligar todo mundo, mano Ó Eu tô falando pro meu chat aqui E serve pro de vocês também Mano A gente se fata mesmo Todo mundo é ruim Fraco Aqui Só toma banho Quem xinga, tá ligado Tipo Ah Manda tomar naquele lugar Xinga disso, aquilo daí E tira, tá ligado Mas quem faz É o que a gente fala, velho Tá ligado Agora Agora ela Ó Um aleatório aqui Acabou de falar aqui Eu vi só ele tomando banho Magão Vou comer sua mulher Alguma aleatória Aqui falou Tá doido, mano Aí Que besteira é essa, mano Tá doido, mano Se eu fosse Se eu fosse tiltar com isso Eu tava ferrado Mano Aqui, mano Pode me Vocês podem tudo Os todos não pode Meu amigo Eu acho que a gente Toma muito mais hate Mano, eu não sei Como é que é o chat de vocês Vocês tomam hate aí Eu tomo hate Do meu próprio chat, mano Às vezes eu vou Ruxar Os caras me xingam, mano Vitor, a gente é Esculachado, meu parceiro Aqui E mesmo ganhando Nós deu cinco minhas seguidas Hoje eu olhava pro chat Tinha dois, três Falando merda Caraca, meu mano Ah, mas é, mano Os caras vão sempre Se apontar Eu sou o líder 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 Se cair live De qualquer um A gente vai parar Com o bagulho E outro detalhe é o seguinte, mano É, igual quando eu falo aqui Quando vai farpar Por exemplo, vai lá farpar o magão Vocês podem ir lá farpar O magão agora Mas, mano Engane de ruim Beleza Mas, mano Deixa o like Sabe o que você faz? Deixa o ha-ha Tá ligado? Como se estivesse tirando salvo Porque mesmo o ha-ha Ajuda no engajamento Tá ligado? Isso, galera Vocês estão ouvindo aí Serve disso pra vocês também, mano Tipo Eu canso de dizer, mano Eu sou o líder 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 É isso, galera Acho que no geral, mano A gente é amigo Tá ligado? A gente tá no mesmo barco No mesmo conteúdo O vento me puxou O vento me puxou Eu tenho que pagar, mano Eu vou fazer live de peruca Caralho, mas hoje foi Ou de batom Quase que deu merda, mano Caralho, vou ter que comprar um batom, mano Não é possível A gente não correu só de vocês Hoje na cal Que vocês quebraram Teve uma vez Que foi mais cedo Que veio dois da nossa cal A nós meteu um marcha, filho Falei Ah, não vamos Porque, tipo, assim É foda trocar com três squad O pior Das duas de partida Tureza Tá ligado? Mas é isso, mano O bagulho é todo Amanhã tem mais Vamos conversando no grupo Lá, mano Tentar conversar com a rapaziada Parar com essa parada aí, mano De jogar pra atrapalhar o outro Alguns times estão fazendo isso Que não é vocês E nem nós Bora se vir Eu vou parabenizar O Jota e o Vel Bora lá E aí, mano Alô O Jota me mutou? Vel, alô, alô O Jota saiu Bel? E aí, oi Amassou, hein Hoje, pai Peraí, deixa eu baixar o jogo aqui Tá jogando o quê? Tô jogando o gladiador aqui E aí, amassou, mano Jogaram muito vocês Tem que pagar a aposta agora, mano Primeira Primeira foi bom, mano Primeira queda Nós deu uma quebrada legal, mano Irmão Primeira queda As três primeiras Nós nem pontuou, mano Não tô acreditando As três primeiras As cinco primeiras Nós ganhamos seguida, né As cinco primeiras Aí, aí, voltei Desmutei Mano Tá em live ainda, ela? Eu tô Vou fechar agora Rapaziada, fique com Deus Carol Dias, é isso Eu vou fechar aqui Calma aí, calma aí Rapidão Galera, tamo junto aí, mano É nóis Valeu geral que ficou na live É... É isso Rapaziada A gente somos amigos Eu quero que vocês sempre priorizem isso Entendeu? Independente do que a gente fala Do que a gente se zoa A ideia aqui é criar conteúdo pra vocês A ideia aqui é deixar vocês aí Na bagaceira Entendeu? Mas vamos tentar sempre manter o respeito, mano Vamos tentar manter sempre o respeito Que isso vai durar Pelo menos aí um ano Eu acho que dura esse x-treino Na zoeira Na rivalidade Entendeu? Agora ferrou Vou ter que fazer live de peruca Ou de batom, mano Perdi de novo Mas vamos lá A gente vai A gente vai Próxima semana Desafiar eles de novo Tá ligado? E vamos atrás Vamos atrás, mano Boa noite aí pra vocês, mano Desejo pra vocês aí Um ótimo início de agosto Que agosto venha Com muita Muita Alegria aí Pra nossas vidas Que agosto venha Com muita coisa boa aí pra nós Que seja um mês abençoado Para as nossas vidas Valeu, galera Tamo junto, mano Se cuidem Beleza? Se cuidem Uma boa noite Uma ótima semana Um ótimo mês Amo vocês Obrigado aí pela presença novamente Amanhã tem de novo Amanhã é mais farpa Amanhã é mais quebradeira Amanhã vai começar do zero, né, mano? Amanhã vai começar do zero Então vamos correr atrás aí, galera Valeu? Tamo junto, mano Fiquem com Deus aí Fiquem bem Se cuidem E é nóis Até amanhã, mano Um beijo pra vocês